E vambora, vambora que o bicho vai pegar. Ah, que eu já perdi no x1 ali. Perdi sim. Oh, mas a reizinha foi ali, hein? Umzinho, hein? Cara, o importante é os três pontos, eu já falei. É verdade, isso é verdade. Você tem um ponto, você tem um ponto. O quase é muito longe, porque o quase ele é muito perto e ele te deixa sempre mais longe, tá ligado? Caralho. Saber que eu já perdi... Mano, depois eu vou te mandar um vídeo que eu perdi, eu perdi por quase. A gente abriu 14 rounds, a gente começou a xingar os moleques isso na época do CS, jogando em Curitiba. Os moleques meteram 16, 14 na gente, eles gritaram, chamando a gente de índios. Caralho. Mas eu vou te mandar, eu vou te mandar. Ai, muito bom. Um ponto 6, sim. Sim, sim, lá em Curitiba, agora aquela rosa ali. Aí, tipo, a gente tava um jogo com a gente da semifinal, tá ligado? Daí a gente ia pegar o Mandic, que era o time do Fallen. Aí a gente perdeu, mano. Aham. Nossa, Mandic. Aham. Na época do Mandic lá, ó. Seleção, sai. Sim, Fallen, Fênix. O Beach. A Mandic, como é que era mesmo? Os caras selecionavam por voto popular? Cara, os caras montaram lá, né? O Dream Team na época, né? É isso. O que que é Mandic, no caso? Mano, eu acho que era alguma coisa... Não era uma loja, alguma coisa assim naquela época? Não lembro. Era um grupo muito forte, velho. Os caras lá. Vou pular pra pecada aí. Se vai. Vamos aí, ver se tem hot drop aí. Aham. Eu tô de um rio de naves. Sério. Sério. Meu Deus. Vamos embora, galera. Quem chegou aí, solta o like. Goinho, goinho, goinho. Quero ver se o chat parar hoje não. Vamos embora, velho. Peguei a gente para o E-Grid aí. O E-Grid tem um time. Tem, tem sim. Quantos? Três? Três bonecos. Três bonecos. Ah, eles mesmo. Beleza. Tem dois caras aqui comigo. Dois miradas aqui comigo, viu? Ninguém chegou pra senda, nem em Minas. Tô de motinho. Cê não viu ninguém em Minas? Não. Só se esticou. Oi. Só se esticou por o Benjito ali, tá ligado? Aquele mesmo de onde, lembra? Aquele mesmo de onde? Sim. Lembro. Aquele time lá, Neto. Tá. Tá sem carro, Kers? Não. Tem um carro dessa vez. Só que dessa vez eu vou fazer um invertido, porque eu tô com a moto. Ah, eu vou tentar fazer mais rápido, porque o lobby, como a galera ali já tá jogando mais ali, tipo... O cara deve jogar mais rápido, né? Vamo ver, vamo ver. O vizinho aqui tá legal, velho. Tô sem colete. Já vou pegar aqui, já, pra mirar pra vocês. Alguém quer seis? Não. Psico, RD. Pode ir, quero, quero, quero. Não, não, eu não. Segura, segura. Vou levar, vou levar. Eu tô indo, tá? E coisa, consegui já. Também tô. Eu vou sair daqui ainda aí. Tem um carro bem aqui, tá, galera? Tive sim carro, tem um carro aqui também. Pode ir direto pra cá, né? Consegui ficar aqui dessa vez, que eu tô de moto, consegui guardar ela. Também consigo, pode ir, pode ir, né? Pode ir de moto também? Tô de moto. Tô com o Neto aí, então. Vou botar. Nada, né? Não, nem picou, pode ir. Passar pela direita aqui, vou crossar. Quem se movimentou, ninguém fez nada. Vamos ver como é que tá o galpão. Vou mirar. Bota a mira, Neto. Vou dar meu scoutedinho. Tá. Eu boto a mira, boto a mira. Tá. Tô com a tua mira aqui, psico. Tá, relaxa. Vai pegar galpão ou vai pegar a frente? Ninguém atirou, ninguém atirou. Se tiver galpão, pode pegar o galpão, pô. Tem nada galpão, vou pegar o galpão. Pega a mira aqui, psico, não? Não, não. Cuidado pra negativa, corre o negativo da cidade aí, psico. Tu viu? É, só toma cuidado. Ah, cuidado. Deixa no... Ah, tá de... Virado, né? Relaxa, segura, pô. Bravo. Pra não ficar sem mira mesmo. Eu tenho uma 4, tá ligado? Boa. Outra 6x aqui comigo, tá, galera? Tá. Ainda um drop lá em ladrilheira. Tô olhando pra essa parte de trás aqui, tá? O quarto do Neto ainda tem ninguém. Ninguém ainda, o carro respawn ainda tá lá. Tá. Não vejo movimento em cima do morro e a dupla é um pouco. É um de player, passando em cima de mim aqui agora, tá, garoto? Tá ligero, outro, pro galpão já. Pesa a nossa direção. Tá bom que ele caiu igual o pão, eu acho, hein, mano? Se caindo até no lado aqui, eu jogo. Você joga, você rola pra mim. Eu te mato. Quando eles pular, tenta ver pra onde eles vão, pra mim, rotacionar dentro da casa aqui, se eu vou pra trás ou pra frente. Tá muito alto, tá passando em cima do que é agora. Tá. Muito alto mesmo. Fica ligeiro. Tem outro avião vindo do 120, mano. Outro, outro, tá? Outro avião, eu pulei vindo do 120. Não consigo ver. Só vejo um cara no paraquedas. Mais um vindo. De La Bendita. Colou pra nós? Tá indo pro 2, parece. Um cara só. Mas vamos ver onde player, tá? É, sim, sim. Isso aí que eu comuniquei. Tem red dot aí, ô, tipo? Tem, tem. Tô cuidando do paraquedas. Pois é, pede. Um cara, um cara de paraquedas, foi lá pra sentido do 2. Você viu o ponteiro aqui, hein? Ponteiro. Exato aqui, ó. Vou botar. Vou botar pra dentro da casa aí. Olha esse paraquedas de La Bendita aí que eu vou ficar olhando o galpão aqui pra nós. Deixou uma 6x aqui. Ó, vou pegar. Pode largar 6, então. Ah, beleza. Onde tu deixou, Loro? Vocês? Verde, guys. Como é que tá? Verde. Tá tranquilo ainda. Não tem ninguém. É? Tô cuidando do paraquedas aqui. O cara com o skip alto pegou o campão de alto, tá? Fez esse movimento aqui, ó. Tô priorizando aqui, tá? Pegou o avião de player passando aí, ó. Não pulou ainda, tá? Não pulou. Quatro caras, quatro caras. Pulou agora. Pulou agora. Desculpa. Tira em direção. Tira em direção ao Monte Noivo. Parece. Tira em direção ao Monte Noivo. Parece. Parece Monte Noivo. Zico tomou noc aí, velho. Não apareceu. Não apareceu. Quem tomou noc? A treta é em ladrilheira. Ladrilheira, a treta. Lá em ladrilheira. O cara de paraquedas caiu no 1. Tiro de mini pra direto. Galera, quem chegou aí, go inco aí, deixa o like aí. Vambora, anima essa parada aí, galera. Vambora, sem finalzinho aqui. Tem player na ponta de Monte Noivo aqui. Deu um tiro em cima. Sigo sem ver movimentos em cima do morro e nas duplas lá da linha laranja. Em cima não tem ninguém. Acho que tudo é nosso. Se voltar muito. Tem player na dupla. Tem? Na dupla principal. Uhum. Tá pulando lá na pedra. Mano, um de vocês dois que tá aí dentro. Vocês conseguem fazer aquele movimento pra pegar a info da ponta da cidade? Tem um cara dando tiro. Acabei de falar. Na ponta? Exatamente. Na marca da azul. Acabou de pegar aqui o meu ping passando. Dois caras no teu carro. Um azul. Mais um carro passando por trás, direita. Pra vender esse movimento aqui. Se eu continuar ficar bem na seita aqui, fica bom também. Fica um tempinho forte. Vai fazer aquele domínio de novo. Só que isso aqui é importante ter também. Bater aquele jogo daqui. Se tomar shift aqui, eu te falo. Ninguém tem três ainda, né Neto? Não. Ninguém ainda. Pode falar, Roderio. Isso aí. Não, se você fizer assim... Só que os caras que rotaram por trás ali, talvez eles queiram pegar ali, pra cima da pedra pra mirar, tá ligado? Três não tem ninguém. Se ficar muito sem a outra que eu não tô, vocês pegam três aí, o cara do galpão, tá? Pra vocês aí, tá? Tá. Alguém está pra lá. Tá. 15 segundos, pra senso. Ah, aí, Guz. Uhum. Não, eu tenho. Eu mantenho, né, Kaj? Sim. Tá. Eu que vou pro quatro, tu mantém, e é isso. Pode vir, pode vir pro três. Eu vou pro três lá, vocês vêm pra cá. Tá de moto ainda, RDR? Vou de moto. Eu mantenho aqui mesmo. Pode vir também, Neto. Pode vir também, pode vir também. Joga assim, ó. Eu vou contigo, tá? Eu também com uma vantagem e subindo o escape alto. Semente de cima é meu? Vou olhar agora, RDR. Pode vir, pode vir, RDR. Pode vir, pode vir. Calma, mas o escape alto. Calma, calma, junto aqui, calma, junto aqui, ó. Vindo pro tu, Kaj. Tirei ele. De life. Também muito. Cai. Tá, vou bater aqui. Pegou em cima, pegou em cima aí. Pulou, pulou no meio de aberto. Tá aqui, tá. Nessa primeira casa. O meu dele tá vindo. Passou por mim, tá vindo mais um carro. Rodei. Quatro caras. Atrás do carro. Atrás do carro na esquerda aqui, aí, que eu vou marcar. Três comigo, três comigo. Mais um, mais dois, mais dois, mais dois. Tem mais um esquerda? Tô mandando pra esquerda, Lola. Não sei, não sei. Tem mais um, mais dois. Eu sei, tem nade, pra eu largar aí. Pô, moleque, eu vou muito. Vou dropar a smoke aqui, você pegar e me curar. Curar aí primeiro, dá o tempo. Pararam no campo lá de baixo, tá? O 3 é mais fácil defender em 2. A gente sopra lá depois. Peguei dando drive no cara ali, psico. Pode estar dando energia na gente, eu vou curar e vou picar. Tem os cara de salvar os carros aí, tá galera? Tem os carros inteiros, tem os carros inteiros dos carros aí que chegou na direita aí, já puxa aí depois. Pra não ficar sem veículo. Olha esses carros da direita aí, vê se não tá tendo sem pneu, tá tendo sem pneu já. Eu acho que a McLaren da direita tá com pneu ainda aí, ó, Cain, na tua direita. Vou pegar ela depois, só vou trocar de arma. Tá. Fala da Ace, Cainz, fala da Ace! Nada, essa arma aqui não dá não. Vou pegar o de cima lá já, vou ler. Vou mirar pra você. Tem bastante loot aí nas casas aí, não sei o que que tu precisa. Vou trocar essa arma aqui. Se os caras daqui de cima saírem, a gente pega lá a meta. Deixa o like aí galera, deixa o like pra nós aí, vambora, compartilha aí, velho. Não tem paraquedas no outro desses caras aí, né? Vou ir, pô. Vou ver aqui. O que ela vai fazer? Esse cara vai puxar paraquedas aqui, Cainz, vou me matar esses caras. É aqui de baixo? É. Recarrega essa ramba aí, Reddy. Só vai, só vai, pai. Recarrega ela, pode ficar com o bala. Tá todo mundo amarrado já no paraquedas, os quatro. É. Não, não tem um lá ainda. Um de azul tomou tiro, Reddy. Ele pegou agora o paraquedas. Pegaram, pegaram para ela. Pegaram. Tem nade? Vai dar spray de ramba, atira junto de... Vai. Sangurou, hein? Sangurou, hein, velho? Sangurou. Vou adiantar o skip aí, você vai dar a base para mim. Pode vir, posso vir para o skip, ninguém me atirou de skip. Vou pegar a bala verde aqui, que eu gastei tudo. Igreja pode estar free, tá ligado? Vou pegar assim, para nós. Os caras pularam de paraquedas, eles vão cair em chumaceira. Sim. A gente tem esse jogo aqui, Reddy. Esse aqui vai ser nosso jogo, tá ligado? Mano, fica reparando aí se eles caíram lá e não tomaram o tiro daqui, tá ligado? Não sei se alguém não tentou por cá. Então pode estar livre aqui, tá galera? Ninguém deu tiro nos caras do paraquedas pulando aqui, ó. Achei paraquedas. Aí, ó, aí que a gente achou. Na próxima a gente usa, hein, Loura? Fechou. Vou pegar o carro, abrir a esquerda da porta ali, pegar e ficar na sua. Tá tendo uma fight aqui, dá para encostar, mano. Encosta? Vai encostando aí. Mas lembra que a gente tem um paraquedas para usar. Não fica muito deep na... A gente tem gente passando de jogo aqui. Não, não importa. Não tem problema. Peraí, essa treta aí é o time que cai por menos. Evaldo tomou nó aqui, ó. Finalizado. Tá ligado. Menos dois esse time, tá? É. Cozinha de morrer lá, né? Fri aqui, se voltar. Se voltar para cá também. Grande. Mano, mastigar o esqueleto da muita rota, velho. Que porra é essa, velho? Sério? Tocaram aqui a rota. Três times nisso aí, velho. A cara abre muito a boca, eu acho, tá ligado? A esquerda ali, Reddy. Esquerda aonde? Obrigado. Furei o pneu do carro deles. Voltou bem. Tamou bem, Reddy. Reddy, a tensãozinha é por aqui agora. Quem tem que sair é esse aqui, ó. Queria colar ali e participar desse bagulho. É trechinho isso aí, velho. Eu sei, mas vou deixar muita coisa muito na mão, tá ligado? A treta deles é aqui, tá, galera? Estão brigando por aqui, ó. Brasileira? Não, 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 é lá a trilheira. Deve ter que a gente campar, mas a treta é lá. Tá, tá, então não faz sentido encostando. A tensão, acho que é por aqui agora. Eles estão tentando jogar pela caixa d'água, pegando info assim, ó. Eles vão tentar jogar assim, ó. Fica ligeiro aí pra algum desses caras... O cara não sabe nem de onde eu tô mandando tiro, parece. Fechou. São dois lá, pelo menos. Cuidado pra ninguém ratear vocês aí por trás aí, ó. Não tem como. Os caras daqui não vão sair fazer isso. Só se isso aqui fazer isso, mas aí é louco. Acontece. Os caras daqui não vão sair. Não tem ninguém na igreja pra fazer isso aí, não. E a fight tava rolando na amarela, então os caras tá muito safe no 1 ali. Tá pra ir rolar em nós aí, é muito, tá. Correndo lá no meu pinho aqui, é um. Vou jogar nisso aqui, tá. Se os caras passarem de carro aqui, eu pego uma árvore dessa e os caras vão ficar entre a gente. Eu vou pressionar, abrir smoke, e aí você joga... Caramba! Vou olhar direito aí. Não esquece do feijão com arroz, hein, galera. Vou olhar o que saiu de menos um. Miri-se uma da RD lá pra ver se alguém vai mirar nele lá ou... Tá encostando muito lá. O cara encostou já lá no outro lado daqui, ó. O cara já morreu. Eles pegaram o carro? Não mexeram, mexeram numa meca. Ah não, um tijolo lá. Meca? Tá. Falou nele. Aí, ó, aí, eles faietam, né? O Nurxar é menos leve. Tem um cara aí, eu vou pra frente, mano. E me animaram na direita do loy lá, nesses cois aí, nesses tonel aí, isso. Ali mesmo, mano, a gente mirou. Aí. Acho que combaram ele, hein. Combaram ele morreu, Levy. Não, 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 né? Tem isso aqui pra jogar. Continua aí, Luer. Você precisa estar aí pra gente ser dono disso aqui. Fechou. O cara da esquerda e da direita aqui tá tentando pegar aí. Tem ninguém na igreja aqui ainda, você falou? Não. Mas a gente joga igreja, velho. Eu tô de baixo de vocês, é. A igreja é legal mesmo, vocês conseguem. Vocês conseguem vir, Luer? Você tá com teu carro ainda, hein? Tá com a McLaren? Tô, tá do meu lado. Minha moto tá lá no skip também. Não, mas você vem comigo, Luer. Primeiro pra mim aí. Abre a esquerda lá, ó. Aí, abre a primeira, abre a primeira aí. Lá na em cima aí. Aí. O Luer chegou. Bora. O carro tá aqui. Pode ter um ratinho lá dentro, tá? Vamos tocar aí, tá? Vai, gente. Não dá pra punir isso antes de... Mano, você quer ficar? Fica com a moto, fica com a moto. Então você pega sua moto depois, tá? Eu vou descer. Eu vou descer. Seria ruim não ficar pra ninguém encostar. Não, pode ficar nessa, não. O cara tá atirado aí. O cara em cima descendo de moto, de bug, de bike. Espeita pra esquerda ou espeita pra direita. Quer dar um cleanzinho aí, galera? Tô cleanando. Caralho. Deixa da hora que ele sai, sim. O último. Não morre, não? Tem mão no cara ali, né? Não, não é o último. Mano, eu tô cleanando aqui, paizão. Continua. Espleto aqui. Eu tô aqui pensando. A gente não consegue encostar ali, né? A gente perdeu a esquerda. Vai depender, é da esquerda. O problema é a esquerda só. Se ganhar, só dá aí um FGzinho de cinquentinha pra cada. Fechou. É o psico que vai ganhar, porque ele participou. Tá. O... Nanou. O time da esquerda tá full ainda, né? Não sei. Mano, vou pegar um para nós. Vou usar esse paraquedas aqui e voltar. Ah, não consigo usar. Vermelho. Não dá mais. A progressão nossa é boa. Fase 5 não dá mais? Não, não dá pra usar. Não sei se é a fase 5, mas não tá não. Vai depender o meu marcado. Tenta pegar o segundo andar, ué, cara. Porque o laner tá vindo muito... Aí, ó. Tá vindo muita coisa. De alguma coisa. Tá preso lá no meu marcado, velho. Dependendo da próxima instância, esses caras estão mortos. Marcado. Parece ser dois times naquela borda lá. A gente tem isso aqui ainda pra jogar o amarelo. Tem o carro safe ainda e eu tenho uma barreira, tá? Bota o carro à esquerda. É uma vez na esquerda, sim. Tá avançando, meu marcado. Vamos trocar entre si. Pega essa esquerda aqui. Dois caras aí nesse carro aí, mano. Só vai. 13 vivos só. Vou abrir direita, Fu. Meu ping, dá pra fazer nade ali, Lorde. Tem nade? Tem nade, Lorde? Não, não, não. Tá blind. Tem mais de uma não, hein, Kurt? Tenho. Vem cá, Lorde. Comba, 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 cê-dô-la. É duro na nova, né? Vamos trobar aqui, ó. Tomara nova aqui, ó. O ping, dá coisa, Lorde. Pera aí, pera aí, Lorde. Deve, 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 morre quando a gente não morreu, ó. Ele saiu, velho. Vamos curar. Eu tenho barreira aqui, tá? Eu tenho barreira aqui, tá? Joguei ela no chão. Tem que pegar o carro. Tem que ressar, vou pegar o carro lá pra cor. Galera, quem tá acompanhando aí conteúdo diferente aí do nosso time jogando aí Goinco, deixa o like aí pra subir a live aí e compartilha se puder. Correu pra direita. Gastei todos os militários, né? O aluno foi finalizado. O campain vai ter que sair da próxima safe, mano. Tá tirando aí. O cara tá no espaço, cê na janela, segundo andar na esquerda. Desceu. O Ruzinho tá vivo aí. Mais um, Tomonorque. Mira pro... A coisa em cima dele aí, o RD, pra alguém da WS não aparecer aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, os caras... Boa, boa. Nice, doido. Boa. É o swordzinho e os caras campain de nós, tá? Isso, isso. Não pode sair da próxima safe aí. Porque o swordzinho jogar na gente, o campain de evento. Tem que deixar o... O swordzinho joga pra ajudar vocês. Passou pro campain da esquerda. Tá abrindo smoke aqui ainda, mano. Tem peiro aqui ainda. Tem? É, então... Não, não, não. É, sobrou só um então, hein. Então não é... Não é quatro campain não, não é quatro campain. Não foi finalizado e o RD matou dois. A gente tem um carro ainda, tá? Dois na vidra ainda, o Eikas. Tá, mas o meu medo é o swordzinho. Ó, saindo um de carro dele já. Sai de carro, hein. Matou o swordzinho, tá? Foi eu só. A mãe é o último agora, hein. Do buraco. Vai querer jogar em mim, os caras da esquerda aqui, tá? Fez HI. Passar um kit. Vou picar, vou te ajudar. Morre. O swordzinho é de dois pontos, hein. É o mesmo cara do campain. Onde é os caras da minha negativa aqui, tá? O swordzinho é de dois pontos. Valeu, meu Deus. Jogaram muito, valeu, valeu. Jogaram, jogaram, pegaram quantas kills? Sato só. Duas. Seis, mais cinco pontos, né? Onze pontos, tá bom, tô muito. Dei boa. Resolveram. É nóis, final. Não, não, era muito mapa dos caras, mano. O 1 ficou travado no campain, onde o 1 já tava com o limite, tá? Agora no limite, tá? Já tá topo. Topo. Acabou. Ficou jogão. Fiz a boa clutchzinha ali também, só vou ler, pô. Aham. Fala da Ace, fala da Ace. S de Ace. Trabalho ainda não. Eu vi que o Icarus fez o clutch, tá ligado? Tá. Aí tinha uma beril no chão e não pegou a beril, tá ligado? Eu falei, você fez a puta da carne e ele, você agora... Não, pô. Tava de ir só porque eu lutei, né? Maluco. Na hora que eu podia trocar, eu troquei. São seis quietas, tá galera? Galera que tá assistindo aí, fica aí que são seis quietas. Tem 10 minutos de delay, então eu não consegui interagir em tempo real nem nada. Vambora. Corremos no Indie Game, já já vai começar a outra. Fica aí. Fica aí que já já tem outra. Essa aqui que tá frio, pô. É o da. Acabou já o game, ó. Tô feliz que a Ace não olha a fatura dela. Pela renovação do apoiador aqui tá no cartão dela. Será que é um ingênuo? Vira apoiador aí, galera. Com 3 PC, 10 fones e uma cadeira do Neto tem aí, velho. Vambora. A gente tem um dia pra virar aí, velho. Obrigado, guys. Manda sem a análise aí, velho. Obrigado. Ah, tá. E tu melhorou aí, cair lá do rolê lá que tá bom? Nada. Falei mais cedo aí pro Lourdes. Tomar um pressa tá bom pra dormir, velho. Mas hoje tu tá melhor? Quando melhor? Ah, tá. Tá melhorzinho. Hoje não tomei nada, não. Aí tamo bom. Amém. Pegar a água. Pesar eu tô com 69 quilos, velho. Perdi 1 quilo em 3 dias fazendo cardio e academia, velho. E dieta. Comer até um chocolate pra não perder muito. Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor. Tchau. Voltei. Voltei. Um segundo Ah A parede Porque a parede de outro bicho não quer entrar Tá duro Tá apertadinho Ai Qual foi o time que tu matou os quatro ali? Biel De Biel Qual? Ah Biel Muito calmo Time 9 ali Jogaste? Tá vendo ali o X1 comigo? O que que fez? Aqueceu? Hã? Aqueceu? Não, tô falando Tu aqueceu ali contra mim, mano Pois é, porra Aqueceu Eu aqueci tanto contra tu ali Que eu cheguei dando drive-by nos caras de carro, velho Cara, chegaram juntos, né, velho Eu imaginei que ia rolar algum bagulho do ti Porque eu até falei, mano, eu vou na frente Eu cheguei dando drive-by Eu fui na frente, mas não na frente Eu peguei o de cima, assim Eu pego o de baixo ali Eu não tinha nem estendido na porra da águia É Dei 30 de dano no cara do carro, só Tá bom Eu mesmo que eu tenha descanso Eu inserto, né, velho . 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 3 de novo, velho. O Janzeira é desse time ali? Não, né? Quem? Quem que é o time do quarto play desse time ali? Não sei, só viu estreia até agora. Se for o Janzeira é aniversário dele hoje. Ah, os caras vão em 3 então, né? Ah, é. Qual foi, psico? É o Boca lá, tá ligado? Menino. Tem um vídeo que ele tá lavando a... Ele vai no City, tem cavalo, tem cavalo. Aí ele lava o bagulho lá do cavalo. Aí, ó, de novo. Então, os caras vão jogar em 3 mesmo ali. E lembrando que eles são a nossa progressão pra cima ali, lá de Power Grid. Power Grid. Power Grid. Power Grid, tu conhece, né? Power Grid. Você gosta de Power Grid? Eu tava falando já. Tu veio aí, né? Você gosta, né? Proaco, eu não sei o que é isso, véi. Sério mesmo? Eu sei que é algum meme, mano. Você vai dormir com o psico, então. Sabe aquele quartinho lá da... Negócio que tem um quarto pra cada? É. Lá da Inca? Eu vou falar que você gosta de dormir junto pra você dormir naquele quartinho lá. Sai fora. Pode falar. Sai fora, sai fora. Sai fora. Pô, é, cara? Vou falar pros caras não, mano. Eu ronco, me deixa sozinho aí, porque eu ronco. Ah, eu gosto. Não. É fora. Eu gosto. Ai, cara, eu gosto, é fora. Ó, aviãozinho, aviãozinho. Lá de baixo, livre. Mas esses aviões é bom pra nós, véi. Fechar pra baixo, mano. Fechar pra baixo é pro nosso. Eu gosto daquele que passa em cima ali, que tu já cai e já vai embora. Tuf. 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 O que aconteceu? Eu tô aqui. Nossa. Tirei mal de MK12. Eu quero esse ali, é. Se eu achar, eu vou pegar. Pô, tu bagaçou os caras aí. Os caras não caíam, né, véi? Ah, tirei mal, pô. Dá pra ter me matado. Foi boa, pô. Jogou muito ali, por favor. Nós ali, caralho. Ah, ali sim. Eu falo, tipo... Tem uns pontinhos ali que dá, tá ligado? Dá pra pegar. Ah, ali tu ganhou cinquentinha sem os outros saberem do time. Que isso, que isso. Não, não. Vai ganhar uma partida ainda aí. Se a gente ganhar uma hoje, cinquentinha pro time aí, ó. Confia, convida. Ai, caralho. Vai ser essa aqui ainda, né, Tim? Essa aqui, sabe onde é? Eu vim do futuro. Você sabe onde essa aqui é. Não precisa nem falar. Tu sabe. Cara. Tu sabe. Essa daqui, a C, você quer saber que eu falei onde que é? É. De verdade mesmo? Aham. Vai ser aquela aqui, ó. Ei, que se perdeu. Sabe onde ela vai ser? Hum. Aqui. Assim. Aí, caralho, toda vez que tu fala um lado, vai pro outro, mano. Tu vai ver só. Vai só um. Cara, então vai só a gente ir pro outro lado que eu falar, cara. É, exatamente. É por isso que eu falei que esse avião tá bom, porque a C vai pra baixo e a gente já vai tá ali full. Vambora então, né? Vambora então. Vamos ver. E, tê, 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 tê. Toma uma aguinha? Tem nem lute a no DA. Não, DA não. Dá pra contestar os carros mais. Talvez o time do Biel pode lute a DA agora, porque eles tão fazendo aquele de esquerda dos leones embaixo lá. Puxa. Tê, 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 tê. Tê, tê. Tê, tê, tê. Tê, tê, tê. Tê, tê. Ninguém esticantear, não. Filma comigo aqui também, além do meu carro. Pô, eu já arrumei meu topete, mano. Peguei uma escova ali e passei nele assim. Caralho, ficou da hora, mano. Nunca tinha arrumado assim. Não arrumava sempre com a mão, tá ligado? É enganar aqui, né? Aí, aí, que eu falei pra tu que tu erras, né? Não caiu ninguém aqui. Ninguém no 3 aqui, velho, pegou o 3. Essa aqui eu tô de paraquedas, botando um nos outros. É só botadão. Sobe na pedra aí. Pô, mano, na moral, eu sou inútil mesmo. Era pra mim ter aprendido a subir nessa pedra aí com a moto já, mano. Jogo todo dia essa porra aqui. Não, eu nunca vi como é que sobe. E aí E aí E aí E aí E aí Cê viu algum deles indo pro meu marcado? Não Psico, cê viu o psico? Não, eu não vi. Tem uma moto lá, mano, na queda... Tem uma moto aqui, só que é 3 lugares, se não me engano. É na frente do meu compound aqui, ó. Pode acelerar ali. Vê se não tem paraquedas pra cê subir, pô. Pelo aqui pra cá. Pelo cá cê não, não tenho. Pelo cá cê não, não tenho. Vou scoutar o cois ali, eu... Bota a meirinha. Scoutar o quê? O... O dois ali. Comparte do teu lado aí. É só um segundinho que eu tô... Terminando as casinhas. Não tem não, vamos... Subo daqui uns 40 segundos. Bota pra 30. Nas casinhas tem umas 6 aqui pra alguém. Eu quero, eu quero, eu quero. Pode drop, pode drop a meirinha 4 aqui já? Pode, pode drop. O 7-62 pesa muito, né, velho? Tá louco. Pesa. Tem muito bala e não cabe mais nada, velho. Perei granada, velho. Pra palma. Tô passando aí com as... Sextremizão ainda. Mirar agora, velho. Não fui mirar ainda. Que bom. Alguém atirou. A moto tá indo, não tá pra si. Tá. Vou pegar ela. Alguém atirou. Alguém atirou. Mano, preciso que alguém sobe aqui. Se alguém subir aqui, consegue olhar a minha esquerda aqui. Fua, aí a gente precisa subir. Mãe preocupa. Neto por último, né? Não. Não, que que vai a moto? A moto vai subir, não é? Vou encostar contigo aí, velho. Pode vir. Tá seis, X tá uma ali. O Neto vai pegar. Ele chegou a quatro embora, acho. Você quer uma oito? Você vai subir aí em cima? Pega aqui comigo. Que caçudo você tá aí? Pega aqui. Pega aí, vem cá. Pega a granada, ganha. Pega aqui. Pega uma granada aí. Pega uma granada aí. Pega uma granada aí. A oito ou a seis? Ah, não sei. Cês se viram aí. Eu tô vendo? Eu gosto de oito. Gosto de qual a oito? Oito. Peguei, peguei, peguei. Só sobe aí. Um sobe lá e é isso. Dropeu uma granada ali. Tu pegou aí? Pega aqui uma granada. Vou pegar já já. Só um segundo. Tá, eu vou dropar. Tá. Dropeu aqui. Oito tá com seis aí, Neto. Dropeu aqui. Oi? Tá com a seis? Não, não. Tô com a oito, pô. Peguei a seis. Tava a primeira ali. Tem outra seis aqui dentro, mano. Peguei a granada. Tá. Caiu um drop ali que dá pra pegar, velho. Olha aí depois, Loro. Lá pra o azul. Dá pra pegar, não tá? Mirar pra tu, pera um pouco. Não vejo ele. Vou subir aqui. Não tá vendo ele? Ah, não. Foi em segundo pé grande lá, ó. Parecia aqui, mano. Mas olha onde caiu. Mano, é dois drops não, velho. Ah, é muito longe. Contaram do avião, Heitor. Cê lembra que esse lado aqui não é pra ter ninguém? A gente estica o avião. Cê quer, né? Cê quer ir lá? É frio esse. Tá longe, velho. Tá longe, tá longe. Não vou lá não. Do longe? Tá de boa, tá de boa. Presta atenção, ó. Presta atenção. Cê vai ficar aí, o RD dali de cima ele consegue ver seu negativo aqui, ó. Tá ligado? Tá. Mas atenção aí que o cara pode encostar sem alguém ver. Tá bom. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado pra mim, guys. Tá ligado daqui. Vai bater, psico? Não. Vivo. O time aqui, ah, na medida. Cuidado aí, guys. Manda a perna. Marquei. Eu tô aqui de suporte, tá? Onde falar e ah, não sei o que, aí eu vou jogar. Pateu, bateu o carro novamente. A velhinha, marcada. Mas tem um no meu ping aí, psico. Um cara só. Tá. Um cara só. Tem um no Tracer. Tá abrindo pro meu marcado. Tá givando do azul e indo pro meu marcado. Linha. Vamos por um cara na pedra com uma marcada nova. Um solo. Ele vai subir ela? Parece que ele tá buscando um ângulo só. Ah, eles abriram pro amarelo lá. Linha amarela. Favela parece que tá free. Essa região aqui tá free. Amarela. Amarela tá freezing. E no rocambole. Furou o pneu de alguém. Tem aqui ó. Três. Favela... É, tem cara na favela. Em cima do teto lá. Vamos marcar, tá? Uhum. Pulou. Leva um rag dot na bag aí, ganso. Se vocês acharem em algum momento aí, deixa dentro do jeep. Deixa eu ver que eu vou... Dá pra furar o cara da favela, não? Hum, não. É, eles tão jogando mais assim agora. Tem um bug na... Tem um bug na frente da favela, mas não vou gastar bala pra destruir um bug não, tá ligado? Deixa o cara pegar esse bug e se fuder e morrer pro mapa. Segurar um rag dot pra tu aqui, viu, RD? Uhum. Tá igual na saída. Bem tacado aqui. Nossa vez, ele pesa pra caralho. É. Opa. Sem birico. Só com um utilitário, dois kits. Eu tenho um cinco biriquinho próprio. Tá. Subindo, psico subindo de costa pra gente. Vamos combar? Não vejo antes. Marcado, marcado. Amarelo. Tá vendo ele fazendo aquele vault proibido lá? Ó. Consegue visão dele? Eu tô vendo, eu tô vendo. Vamos? Calma, deixa pro ciclo é a visão. Bora atirar no inimigo pra esquerda. Calma, calma, calma. Ele pulou, voltou. Não tem pixel mais, não tem pixel mais. É, mas a cidade atirou nele. Ele ligou. Vai bater, o RD consegue pegar a info de tudo, né? Ó, vencendo pro nosso lado, vencendo pro nosso lado, psico. Não, tome ele. Tá, ó. Ele tá fazendo assim, ó. Presta atenção aí, ó. A esquerda aí, véi. Tá, ó. Tá, ó. Cegando um time lá naquele campalho. Não é marcado, Guiz. Pegou um time lá. Ô psico, cê batei aqui e senta. Cê vem pra mim. Deixa o Neto e o RT ali. Porque o RD da Petra, ele consegue ver tudo. Tu vem, tá, legal? Porra. Tô. Tô. Como é que tá lá no quarto, guys? Não tinha ninguém, tá,lection. Então pega, 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 pega. Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá. E o da frente aqui, RD? Não tinha ninguém também, não, não tinha ninguém também, não. Da frente é melhor, da frente é melhor. E aqui, RD, tem... Não, não, o azul tem caro, o azul tem caro. Não, o azul não, não tem ninguém, não. Aqui, tudo escrito. Qual o azul, guys? O ping ou a linha? Não, o teu ping, teu ping. O time é todo pecado aqui, ó. O time é todo pecado ali, aqui, ó. Ô, psico, já vem aqui pra esse daqui de trás, que eu vou lá pra o da frente com ele first. Ó, eu só vi os caras pegando esse da minha, minha maria. O time é atrapalhante, ele tem que pegar. Eu vi também, viu, depois é, ele tem que chegar. Tá chegando ou não? Tá chegando ou não? Vou bater, cair, bate aqui. Tem um cara aqui só atirou, um cara aqui só atirou. Na direita do celeiro, direita do celeiro, entrou. O time dele tá chegando aqui, eu vou ter que sair. Tá, beleza, tem um aqui, já tinha dois, já tinha dois. Tá, e aqui, e aqui, como é que tá aqui o três? Tem visão? Tem um carro aí no... Tô, vai dando, tô, vai dando. Tô, vai dando, dois, dois knockados. Não, dois no mesmo time. Dois no mesmo time, isso. Vai bater lá não, né? Batei o copo à esquerda, não bateu. Tô, não aberto na direita, é que eu vim pra você. Na sua direita, tô marcando ele agora, aberto. Um alocado desse time. Consegue tirar nele? Boa. Vem, Neto, vem, Neto. Tô mirando, tô mirando, é só ele caído. Não, 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 tem dois desse time caído, dois desse time caído. Não, tô falando que na minha visão. Smoke, é possível. Bebouco aqui. Bebouco aqui. Tá, não tem nenhum deles reagindo pro lado de vocês, não. Relaxa, não, não, não. Abre a ambulância. Escuta, escuta. Dá o balão pra direita e entra dentro do celeiro. E eu vou jogar com vocês. A gente joga de cima pra baixo. Ele tá na ponte da grade aqui, ó. Nocado, ele tá na ponte da grade da direita, ô, Neto. Se você quiser finalizar ele. Ele tá tentando ir pro celeiro, galera. Vamos bater celeiro, vamos bater celeiro, psico. Eu e tu? Pelo lado de lá, jogando de cima pra baixo, tá? Ele tá tentando atravessar o aberto. Pelo meio do celeiro aí, ó. Tô atualizando ele, ó. Ele tá nohocado, né? Neto, vem, Neto. Vai pro celeiro também? O amigo dele pode estar celeiro. Tem um amigo celeiro. Tem um cara celeiro naquele que tem um celeiro. Beleza, tô pegando minha auto-twin agora, pra lhe dar informação. Eu tenho uma apanha. Vou fazer ela, esquerda. Ele vai pra outra coisa, velho, segura. Puxou a próxima bomba. Vou passar, vou passar. Vou puxar a mira pro celeiro. Vou puxar a mira pro face. Vem, 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 vem. Puxar a mira. Cego. Ele tá pra esquerda aqui, no início. Ele tá aqui pra direita, eu escutei ele, eu acho, velho. Aqui na direita, ele pegou o DBS, ó. Acho que eu vou bangar. Vai. Contigo. Tá, eu matei o Bang Bang. Relaxe, relaxe. Eu mato ele aqui, ó. Espera o RD chegar. Matei, matei. Espera o RD chegar, espera o RD chegar. Tá. Deixa o banco, tô na vantagem. Só espera o RD chegar. Não, espera. Marca os movimentos agora, galpão. Só segura, espera chegar. Pega aí, infunditar. Não deixa eu pegar uma bomba e punir. Tô passando pra você, velho. Pronto, agora a gente vai junto e vai matar eles que acham que eles estão na branca de dois andares, tá? Tá, eu tenho o Bang Molotov, tá, galera? Pega a bomba. Vou pegar o primeiro andar pra gente andar. Mano, vocês vão aí. Eu vou por aqui. Eu vou pela esquerda aqui. Depois, 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 depois. Vamos jogar. Nada, acelera, picando. Tá, peguei a paçoca. Não, segundo andar na esquerda, galera. Segundo andar na esquerda tem um. Vou marcar. Vou fazer a Molotov nele. Deixa a Molotov, segura. Ele tá isolado no quarto, guys. Pulou. Boa. Peguei, foi. Boa, guys. Espalha, espalha aí agora. Espalha aí agora. Vou salvar meu carro. O time vindo lá da amarela. Vamos marcar. Pera aí que eu vou guardar o carro, pisão. Salve os carros aí, galera. Tem carro aqui guardado aqui dentro. Eu vou pôr um com o RD, tá? Tem o X aqui no loot que a gente tá saindo. Vou ficar mirando, vou ficar mirando. Mano, eu vou pegar esse SLR. Você pegou um X aí já, né, o RD? Peguei. Tá de birico pra mim, hein? Tá em nenhum movimento, ele nem em cima, tá? O time pegando a igreja agora. Da esquerda. Nossa, pera aí. Como que eles têm um de vida? Subi telhado aqui, velho. Paraquera caindo no meio da safe, marcado no amarelo. Primeiro acertão. Uma linha amarela. Tendi um. Caí na agora. Curado. O carro resetou em cima de mim aqui. Tem vários carros aí, eu não sei como é que vocês estão. Eu tô com o carro aqui, ó. Mano, dois carros em cima do telhado lá. Alguém, cumpra comigo. Cumpra comigo, vai claxar em mim, hein? Passando por baixo aqui, hein? Vivo? Indo pra vocês, indo pra vocês aí. Primeiro acertado. Vai. Virou. Vou pegar a sala aqui, ó. Tem mais um, hein? Mais um agora pro seu direito aí, pai. Em cima de você. Tô morto, tô morto, tô morto, tô morto. Tô morto, tô morto, tô morto. Tô morto, tô morto. Tô morto, tô morto. Acabou minha gasolina no meio da rua. Eu consigo jogar, ganho. Tô marcado. Vou ter que arredondar. Não precisa, velho. Ah, eu caí aqui, velho. Fui pular, fui pular, fui pular. Cuidado pra não tomar de costa aí. Sim, sim, sim. Calma, calma. Tá, joga vocês, né? Pega o capo, entra pra frente aí. Pega o capo, entra pra frente aí. Pega o capo aí, ó. Entra um pouquinho que a gente tá avisado pelo mapa. Pera a sessão, o resto é ele. Vai com o 3 da ED. Vira depois e vai pro 3 da ED. Tem que ganhar um 3 não, né? A gente tem que mirar, pega a INF de novo. Eu morri pro cara da linha. Eles podem ter descido. Então, pega a INF. Tem um time inteiro aqui atrás, viu, psico? Sim, pega a INF aqui, gentil. Separa o carro aí, ó, né? Tá. Voltou bem. Voltou, voltou, tá? Então, separe. Pua, né, mano? Pega a branca, porque os caras de cima do bolo, da direita, pode ir pra vocês. Vou jogar aqui no galpão, beleza? Vou jogar no cileno. Cileno, cileno. Tá, eu vou jogar daqui que eu vou me pendurar aqui. Não vou telhado, eu vou ficar só aqui em cima. Se crashar em mim, eu te aviso, beleza, psico? Tá. Vai vir bastante kill aí do mapa, tá? Tá. Volta te posicionar bem que tu pega várias coisas. Tade de subir. Presta atenção. O time do buraco sabe que vocês estão em 2 aí. Então, não toma nóis. Presta atenção, tá ligado. É o único time que sabe que vocês estão em 2. É o único time que sabe que vocês estão em 2, é eles. Ele ainda tá lá. Se conseguir furar o pneu deles, Neto. Vou tentar fazer isso agora. Hc1 lá. MT, MT. O carro deles não tá exposto. Quantos graus você tem, psico? Quantos do quê? Granada. 3. Pegar mais uma granada aqui. Tenho duas granadas agora também. Legal agora. O carro tá na nossa direita aqui. Vai jogar aqui na negativa, eu acho. Da minha, do meu marcado. Negativa da droga logo. Eu vou subir aqui. Se você der pra pôr, Neto me avisa que eu tenho inédito. Pode bater, Neto. Tenha só. Legal. Ó, tá no troco aqui atrás do carro do morro. Saiu, saiu do buraco. Tomou, tomou uma. Tomou uma. Tá indo pra onde a rede tava. Tomou uma lá. Só vai, pica e volta. Esquerda, no carro. Esquerda, no carro. No esmeralho. Pode ficar. Você desce, eu acho, Neto. Tá, vai entrar pra cima. Não, não, não. Não, 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 não. Relaxa, eu quero que eu. Você desce, o cara chegou na casa azul. Chegou na casa azul. Chegou na casa azul. Chegou na casa azul. Chegou na minha vida. Eu ia fazer a smoke, tá ligado? O cara chegou no 3. Fica, você consegue pegar isso pela porta, pô. A porta de trás, você consegue pegar isso. Foi a linha que fez isso, tá? A linha que fez esse movimento. Acabou a ferda. Ah, não. Tô. Negativado. Onde é que chegou aquela hora que tava me atirando, é que você falou, mano? Aqui, ó. Ping 3, ping 3. 3, né? Tentar fazer a mesma coisa que eu fiz naquele jogo lá, mano. Eu fico aqui, ó. Tem uma oportunidade, eu subo, dou um tiro e desço. Ah, agora o foco de vocês é esse aqui, mano. É o azul. O azul que não tá safe, tá ligado? A frente aí, foda-se. Mas se quiser pegar aqui, eu... Corra. Vou falar com o jato. Tô movendo o carro aqui nas minhas costas, psico. Fechei no carro no 4, tá? Pode bater no neto. Tem 3 nades, tá? Tá. Diantaram pro buraco aqui no meu mercado. Tá ligado, neto? Não. Não, seu boneco tá ligado, dá só. Sério? Uhum. O que der é de ping, velho? Essa aqui é de ping falso? Tem. Atenção. Tá rotando pra outro lado, tá, psico aqui? Deixa eu pegar o E3, né? Parece que não tem ninguém de 3. Tá. O carro direito é neto. Também. Tô pegando o verão ali. Aquele carro já tava lá, aquele carro já tava lá. Tem de jogo, tem de jogo. Tem de jogo, tem de jogo. Tem de jogo, tem de jogo. Tá. Pegaram a beiradinha ali, parece. Pegaram a negativa e dar esse chuchu aqui, ó. Viu o marcado rotando, psico. Vai jogar naquele buraco que o E3 morreu. Tô no buraco do E3, tá? Tá. Vou dar uma olhada aqui até o garoto bater aqui lateral pra ele encolar em mim. Lá no meu marco não tá safe, tá? Se tiver visão pra... Tá aberto pra ele da direita, tá, neto? Ele tá exatamente no bem que o E3. Não, sim. Eu tô olhando aqui. Agora no meio desses caras, tu me avisa que eu já volto a mira contigo. O cara é preso, vinha pra ele, neto. O meu marcado tá preso lá, psico. O cara preso no verde, ó, psico. Vou matar ele. Tomou a capa de alguém. Atrás do carro? Atrás do jeep ainda. Atrás do carro ainda. Tá tirando o motor. Tu mata ele agora, pra você queira sair, ó. Mais uma. Nice, boa, pessoal. Boa, moleque. Dá uma olhada pras ruas e depois, quando dera? Pode deixar. Tá ali, ó. Na direita da pedra, tu viu, tá? Aí mesmo. Aí mesmo é preso. É, agora o pau caiu à esquerda. Pega a branca, psico, se você conseguir. Sim, vou voltar pra ele. Pega a mochila de carro, velho. Não, né? Ó, isso aqui vai ter que jogar pra cá. Tá, eu vou. Clica por, né, team? Psico, eu vou ficar aqui. Igual o pau. A gente angula. Isso. Sim, sim, sim. A gente vai angular. Pode fazer alguém na esquina aí. Eu vou fazer a surpresa aqui, tá? Não vou dar cara. Se tiver vindo, vou trabalhar primeiro com o granada, velho. Vamos tomar a pique do cara mirando, mano. Acho que o compadre vai givar, tá? Tá givando. O compadre tá givando. Ficou no compadre aí. Mano, acho que esses caras podem querer bater no skip aqui, viu, psico? Os caras que tá sem jogo. É só mirar na porta, vocês dois. É, exatamente. Então, se a gente não tomar a pique aqui, o único jogo deles é esse, tá ligado? Sim. Então, vamos jogar a dura aí pra não tomar a pique pra matar esse cara no skip. Uhum. Agora. Pegou o carro. Skip, mira a porta, mira a porta. Um tomou noc. Mais um tomou noc. Boa. Tá bom. Boa. Nossa, o ano do pai tá em dia. Tem cara não deixa pra sair ainda, Neto. Tem cara não deixa pra sair ainda. Aonde? Vai pra direita aí rapidinho depois e vê que que é o 3 ali. Se vocês conseguem jogar de carro com cover ali. Mano, dá pra ficar um no teto, mano. Do jeito que a safe tá aí. Tão os caras jogando aqui em cima. O cara jogando aqui em cima. Dá uma olhadinha ali. Coloca pra um jipe. Ó, tem uma pedra ali que dá pra bater de carro, mas aí toma Neto de cima, certo? Vai tentar entrar no skip. Vai tentar entrar no skip. Anda na hora, vai me dar o suporte, velho. Bira a porta, mira a porta. 3. Tem mais dois pra tu vai tentar entrar. Mais dois. Boa, mais um só. Só um deles que pararam. Ele entrou no skip? Vamos entrar. Vamos entrar, vamos. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar. O carro de vocês tá tudo safe, os dois, velho? É tudo igual a ponta aí. Igual a ponta. O da esquerda tá furado. Esse aí eu não safe. O da esquerda do outro lado tá furado. Esse aí tá bem. Pega smoke nos loot aí, tem bastante corpo, vocês vão precisar. E quando a pedra sair, se o azul sair de cima, vocês conseguem bater um carro na pedra no 3. E um joga de campo hoje dando cover pro cara da rua puxar. Vai, repete. Se o azul sair, tem uma pedra boa pra bater no 3. Tá, o azul saiu. Aí vocês vão pegar uma pedra pro azul e um vai cair dando cover até o cara bater pra não rolar essa play aqui. Tá ligado? Aí vocês combinam aí quem vai dar cover, quem vai pegar a pedra. Eu preciso dar cover, eu pego a pedra. Vou levar bastante... O cara não consegue jogar lá em cima ainda. Consegue. Será que eles tem muita bomba, mano? Os caras de cima? Cara. Eles conseguem, tá ligado? Só que tem muito cara vivo ainda, velho. É. O negativo aqui do Ecrane ainda tem cara o psico. Vai ter que jogar aqui, ó. É marcado. Tem um cara tendo skip. Ele tá safe ainda, o cara do skip. Ó, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, mira. Vamos tentar botar, bora. Dois carros, dois carros. Eles tão safe ainda lá, guys. Tá muito mal. Cadê o pneu, hein, põe? Deu o carro. Na esquerda, na direita da casa azul, Neto. Na direita da casa azul. Lá em cima, em cima, em cima da esquerda. Aí, ó. Tem um cara aí, um pico aí. Tá. Na portinha. Não tá safe e a casa deles tem que sair mais ou menos junto com o time que vocês vão sair. Que que é isso aqui, psico? Que que é isso aqui? Olha a esquerda, psico. Negativo, um bator. Vou falar pozinho, mas acho que vai de carro depois. Dá pra bater carro e jogar ali por enquanto. Então, mas, velho, tu vai perder mesmo. Ah, na real que... Na real? Vai fazer assim. Eu acho que o skip não consegue abrir pra furar, tá ligado? E o time de cima tá saindo. Cuidado com o time da direita. Negativo é da direita da rua. Aqui, marcado, tem um time. Desmoca, qualquer coisa. Tá ajudando o visual. Dois caras, dois caras. Vai rolar treta bem aqui, tá, psico? Tô bem aqui, ô, Neto. Neto, pega o carro e bate na pedra que eu falei lá, Neto. Tá. Tá perdendo tempo. Pega a cobre só pro skip, Neto. Só pro skip, pega o carro. Perdi muito tempo aqui, velho. Neto vai chegar cagado. Não tô mirando, Neto. Consegue virar um... Corri, velho. Acho que morreu. Ah, demorei, mesmo. Tinha que esperar atirar a pedra de cima mesmo. Tinha que esperar atirar a pedra de cima mesmo. Quase de sete. Ainda tem a pedra que eu falei lá. Sim. Vou esperar atirar um pouco de cima. Se o cara sair de cima, eu vou. Vá pra tu com o acho que tu vai agora, velho. Nossa. Passou. Desboca pra direita. E a direita não pica. Neto. E aí? Tem cara aqui embaixo da pedra, será? Tem. Tem. Ah, né? E aí, jogou muito. Valeu. Era pra meitar ali, aí. Você vê que a granada ia rolar, não tem uma maneira pra meitar aí. Demorei muito. Demorou, aí só isso. Aí, de resto, foi de boa. Peguei uma aqui ainda. Jogado. Vocês pegaram quantos? Seis. Peguei nenhuma. Sete. Zero. É quatro pontos, né? Onze pontos de novo. Não. Foi terceiro, gente? Quatro. Quatro, quatro, mais seis. É, onze de novo. Tá bom. My bad ali também. Horrável. O gaizinho comeu, foi tudo. Eu ia pro RD, acabou cozinhando o carro no meio do caminho. Mano, como é que aqui no reflete tá falando que eu dei seis tiros na cabeça e eu dei 314 de dano? Pugado, sério. Pugado, né? Uhum. Eu preciso, sério. Ah, tá. Eu tiro de VSS. É, esse. Galera, ainda falta quatro plays aí hoje, tá, chat? Fica aí, então. Deixa o like aí, vambora. Morremos no endgame aí, então já, já. Aí vai ter outra partida. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Deixa aquele like, compartilha. Go inco aí. Vira apoiador pra concorrer 3PC, 10 fones com a cadeira do Neto aí. Vambora, mano. Vambora. Vambora. Caralho, se tu deu dois capas ali no cap e peito no... No DNL, naquele pixel, velho. Uhum. Sei lá, sei que pegou os dois. Mano, aquele ali ficou insta, tá? Fala aí, aí que eu ia ser tomada daquele jeito ali. Ficou, ficou mole. Nossa, cara, ficou mole, velho. Cara, eu tava num pixelzinho. Mano, fechadíssimo. Esse é o famoso botadão. Calou, velho. Oxe. Água. Mano, eu peguei um carro dos caras que tinha 3 de gasolina. Meu Deus, velho. Esse detalhe, né, velho. Porra, que merda. Consegui chegar nem no loiro. Literalmente, pô. Saí do galpão pra chegar no loiro. Não consegui chegar nem no loiro. Andei assim. Então quer dizer que eu tô com o ping falso aqui, que ele tá travando, meu boneco? Você tá lagado? É, tá, tá flickando essa boneca. É, conta aí com o Facebook, porra, que merda, mano. Ah, se eu tiro o exit lag, então é melhor jogar, né? Sem exit lag, né? Jogar com o ping 50, né? Não sei, velho. Tá ruim. Tipo assim, na quadra, né? Eu fiz a hora, mas que melhorou. Ah, vou tirar, mano. Vou tirar essa porra, então, velho. Tipo, sabe quando o boneco do cara fica flickando? Flickando mesmo, tá ligado. Tipo, tremendo, parecia que essa tela tava, sei lá. Ah, eu vou... Lagado dessa. Vou tirar, então. Mano, tá foda. A rota do pub tá uma merda, velho. Eu já reiniciei, trocou, aí melhorou, aí depois voltou de novo. Não tenho o que fazer. Tá, Eguinho. O Evaldo. O buraco do Aikaze foi boa. Ah, e agora ele vai ser conhecido como buraco do Aikaze, mano. Ah, é forte. É sim, aquele buraco ali que tu for retopelado ali, agora é o buraco do Aikaze. Ah, mas pra buraco, né? Tem o tamanho daquilo ali, parece uma porra. Uma cratera. Do lado do Skif. Entra aí, Loi. Entendeu? Tá. O Zilvo. O Zilvo. Aí, ó. O cara chegou, Olipe. Chegou. Era ele que faltava. Era ele que faltava. Era ele. Vamos. Vamos lá, galera. Vamos lá. Essa aqui se for um incêndio pra casa. Aqui a banca aumentou, tá? Aqui a banca aumentou agora. Peraí, velho. Aqui a banca aumentou. Aqui você tem que ter direito aqui agora. Ah, maluco. Caralho. Quanto é a premiação em primeiro lugar? Calma aí, tio. Calma aí, tio. Ó, a premiação é 80 dólares. Dá 400. Essa partida vale quase a premiação. Então, mano. Calma aí, tio. Que cara bobo, meu Deus. Calma aí, tio. Aqui, aqui. Final de Mundial aqui agora. Vambora. Bora, bora. TT. Mano, vai te ferrar. Toda vez que eu atirava no cara, que eu vi alguém parar, que eu atirava, o bicho se movia no time, velho. Que porra é essa, velho? Que raiva, mano. Foi fora. Tu tava na minha tela? Na hora que eu vi o cara deitando naquele jeep lá, pegando uma que é uma quezinha. Na hora que você viu ele, ele levantou. E aí, lá o cara do morro também é a mesma coisa. Estava sentado atirando em todo mundo. Quando eu achei ele, que eu comecei a atirar o bicho. Mano. Foi boa, foi. Anjo da guarda do caralho, velho. Tá louco, velho. Você sentida, pô. Você sentida, rapaziada. Pô, ontem a gente tava atacada pra caralho, porque eu tava todo entupido. Eu tomei aquele suquinho lá de beterraba, laranja. Limpou tudo? Mano, limpou tudo, velho. Mano, eu preciso de um DCI, eu acho, velho. Eu acho que eu tô precisando de um DCI, velho. Mano, falar pra você, velho. Que suco bizarro. Lembra aquela vez que a gente tomava, mesmo bem, e a gente sentia que o nosso ali ficava escorrendo? Escorrendo. É, eu falei, ontem eu tava assim, eu passei ali no Outfruit, falei, vou comprar. Tomei, mano. Insta, meia hora tava limpinho ali, velho. Ô, Perc, isso aí é muito bom, velho. Limpa muito, velho. Eu lembro que era a primeira vez que eu tomei o bagulho, parece que limpa a alma. Sim, velho. Loucura. Vou fazer um DCI. É amanhã, né? Vamos ver, vamos ver sim. Coisa linda. Amanhã tem chicletinho, né? Chicletinho, chicletinho, chicletinho. É, tem chicletinho. Aham. Cara, fala pro seu, a primeira partida ali é legal, tá ligado? Porque eu acho que a primeira partida, sei lá, mano. Tiro nervosismo, ansiedade. Não, a primeira você tá mais aceso pra jogar, tá ligado? Tipo assim, depois é normal, entendeu? Pum. Mano, a primeira partida é a mais importante. É aqui quebra o gelo, né? É igual o primeiro encontro, tá ligado? Sabe quando tu vai encontrar uma pessoa assim que tu conversa? Ou será que ela vai me curtir? Será que não vai? Ou será que eu vou tá com bafo? Será que ela vai achar que... Não, mas calma aí. Se o cara for com bafo aí, ele tá maluco. Cara, mas tem gente que tem problema de estômago, velho, e aí? É. Esse é F. E aí? Isso aí se fodeu. Isso aí se fodeu. Mano, vamos ver aqui que vai cair gente aí. Vamos cair mais pra esquerda. Pode cair. Pra esquerda tá vindo. Lembra que caiu ontem os caras? Muita esquerda. Guys, ninguém enrolaçou a prisão aqui se quiser baixar. Muito time pra esquerda. Cara, verdade. Ah, então vamos pra baixo. Vamos pra baixo. Ah, não. Tem cara baixando também. Mas pra direita eu não vejo, tá? Vou ter esse aqui. Pra direita eu não vejo. Ele tá ótimo. Onde pra onde eu tô indo aqui? Tem um time em prisão, os quatro pra esquerda e o direito tem o que me deu pra mim não. Vou pegar qualquer três carros aqui. Três carros aqui. Eu vou pegar o branco. Tem um carro ali no quarto. Quatro caras dentro da prisão. Tem um time esticando ali pra escola. Vou precisar que alguém me busque aqui só. Mano, ó. Eu não arrisquei pegar aquele carro ali não. Porque vai que eu tomo... Tem carro ali não. Passa aí. Eu tomo um track aí e morro, mano. É, tô em comigo aqui. Vai daqui, ó. Vou fazer um três aí. Pelo uns quatro times pra esquerda, tá vendo? Três times. Três times lá na... Em cima e um time na prisão. E um time em escola. Esse lado esquerdo tem destacado. Tá bom. Que porra é esse? Que jogo bugado. Eu bati na pedra e tem barulho de água. Cuidado, meu. Ai, tu deus. Aqui eu dei o kill pra alguém do mapa. É isso aí, né? Mano, é de o que é. Aqui é 3x pra abrir. Caralho, olha o safe, véi. Mano, essa safe... Mano. Pode falar, cara. Prefiro jogar daqui, véi. A gente tem aquele domínio e depois tem aquela progressão do skip, tá ligado? Lembra daquela... Sim. Da play lá? Melhor esse. Daqui que você fala, é esse espírito que você tá com dentro aí. Isso, linha azul. Que aí a gente domina a negativa do 3. E depois tem a pedra pra jogar aqui pro skip. Aí tem aquela posição depois embaixo do morro aqui, ó. Aquele buraquinho. 2h30, eu tô aí. Eu acho que a psique não é uma DMR aqui, só. Ele te pega, psique. Não, tem o carro. Deixa eu uma DMR aí, tô aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caralho, tá proibido achar Red Dot hoje. É, eu tô com uma 2 aqui. Minas. Red Dot no meu pé. Achei, meu cão. Tem um mini aqui, tô na última casa. Red Dot na Shade. Eu vou jogar de mini, véi. Nunca jogo de mini, véi. De mini. A gente vai pegar ali, o 3, o 4 ali? Não, não. Eu vou manter esse split aqui. Tá. Vai dar meu carro. Mano, aqui pra guardar carro é bem. Se quiser improvisar aí, vai dar lugar pro carro. Deixa eu falar, tem outro carro aqui, tá, galera? Tá. Vou tentar puxar o dia aí. Mano, eu podia ficar lá, mano. Ah, mano, vai de tour. Prioridade é aqui. Se tiver crashando em você lá, pega o carro ali. Sim. Vou fazer meio campo aqui, então, pra tentar ajudar os 3 lados. Eu deve ter que ir lá sozinho. Jogando o mapa azul, o Psico. Sim, exato. Tá o carro pro lado de vocês aqui, véi. Tá ruim de salvar o carro. Eu não tenho carro, pode dar rápido. Esse 3 é uma região de crash, tá? Psico, você que vem pra mim, 500, você ir pro azul? Consigo. Pra gente pegar um carro ali. Tá passando aqui agora. Tá passando, tá? Passou por nós aí. Ele passou, tá? Vambora. Eu só quero que você venha aqui pra me levar ali e pegar um carro. Mano, chuva de drop em cima de mim aqui, tá, Guilherme? Espetaco. Bem pertinho aqui, véi. Só que eu preciso que alguém venha comigo. Onde tá o carro? Não, na linha azul. Só não queria ir lá andando porque... Alguém bate ali. Pra ver se não tem vindo o bicho na rotação. Alguém vai colar aqui pra pegar esse dropzinho comigo? Psico, pode ir se quiser. Tá bem? Tá com uma 3x? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou lá, tá. Nosso pé é Campoal de rígul, tá? Sim. Carro passando entre nós. Tá muito split, tá, Lur? Você é o que a gente viu, né, Lur? Eu vou dar a flag de vocês. Cadê nós marcamos? Cadê nós drop? Na frente aqui, ó. Vamos embora aqui, ó. Acabei de passar um carro pra direita, aí, Kaze. Pode jogar naquele campo pra ele da direita. O time da sem tempo tá morrendo o Sancro aí, tá? Ah, no drop, no drop, no drop, no drop, no drop. Dei capa, dei capa atrás do drop. Kaze. Ah, nem fudendo que eliminou o c... Você tá morto? Tô morto, tô morto, tô morto. Pegar o meu pé, velho. Ah, vai te fuder, velho. Eita, troll, jogou aqui pra mim, velho. Cara, tá meio do evento sem pila, não é que fuge, hein, velho. Ah, louco, velho. Fica ligeiro, hein, Kaze. Eles viram a tua mão. Eu decidi, por favor, velho. Programa junto. Eles viram a tua mão, é que desilhado aí, Kaze. Caralho, eu dei capa e fui pro Chagrata me knock, velho. Tá. Aqui eu misiquei, velho. Falei que era 3x4, mano. Bem feito. Não, eu confio em vocês, por isso que... Tá sem mira, né, Kaze? Tinha uma 4 aqui agora. No meu loot lá tem 6x, tá? Se os caras saem de lá depois... Tô rotando aqui. Dá tiro em pulo, os caras pro outro lado. Desbate aí, valorize e a gente joga. E o rotação? Paraca, eu era caindo em prisão agora, mano. Lá dentro. Peraí que foi prago, cara, velho. Ai, que triste. Que triste, que triste. Cê já deu o dropinho de vez, velho. O que que cê viu no 1 aqui, Herder? Tá free. Tá, continuo mirando a reprim. Vou lá pegar a mira do Neto. Nossa, psico. Tu botou no bicho ainda, tá? Ai, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 ali no drop, mas vamo que vamo. Quando o guys limpar nossas costas aqui a gente consegue super o bolo lá no 3. Não sei se partida hoje essa é a terceira. A gente fez 22 pontos aí nas duas primeiras, 11 e 11. A gente tem muito jogo pra esse lado aqui ó, tem as negativas, dali tem um morro pra cá pra cima. Muitos jogos. Só dá rei. Lincar no gabon tem uma cara aí, cara. Dois caras. Dois caras no ping do... Mano. Vou te falar um negócio. Esses caras... Esses caras é os caras que tavam lá. Fizeram isso, tá? Eles tão fodidos ali. Que se eu vou jogar pra cá a gente pega ali e mata depois. Tá mudando o carro. São três pelo menos. Não fico lá ainda. Onda direita, um. Três pelo menos. Estamos aqui pro meu lado... Antecipa ali vê. O cara batê no... ...vo antecipao o esquip ali. Três caras na minha linha amarelo. Pegando o carro Vamos pegando o carro agora No último galpão da esquina Caiu o cara de paraquedas na direita do teu morro lá em cima Na rua na direita Fazendo isso, eles vão parar na negativa Eu acho que eles vão jogar do 1 Esses caras estão jogando de borda para borda O cara do morro caiu de paraquedas lá e dá tiro neles Acho que o cara do morro não vai nem jogar para aí não É negativinho, é uma bacia dentro do morro não Pegaram drops, tem eles aí Tem uma pedra boa para um de vocês bater aqui no azul Pode vir um de vocês bater aqui Pode ajudar o Icane lá Acho que eu vou com a Kombi Deu sair mais dentro Fechou lá Que é o segundo aná que ele está atirando né Terceiro aná, terceiro aná Quartezinha na direita Não tem por que a gente comprar essa parte aqui não Como é que está a esquerda aqui, como é que está a esquerda aqui A gente consegue, tem infra da esquerda Consegue Pega sem infra da esquerda lá, por favor Para lá no 3 alguém e pega infra da esquerda no mapa Não, direita Não, é na linha Aqui eu vou engajar para pegar essa informação Sim, sim, sim Abro mais Até a outra ponta lá é nossa, mas não vejo nada Eu já abri até na da frente ali mano Abri lá no meu ping lá Abri tudo É, o lugar direito é um também mano Vou fazer isso Eu vou bater aqui, se abre mais direito Eu acho que eu vi cara aqui na pedra direita, ali em cima da frente Eu vi, eu vi Eu vou angular lá na floresta Ah, na pedra do meu ping ainda Mano, é no mínimo uns 3, 4 caras aí Tem muito carro aí, tá? Tem carro no skip, se alguém tiver Se alguém tiver Se alguém tiver Tomou capa na pedra Tomou capa na pedra Tomou capa na pedra Tomou capa na pedra Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz Vou fazer a gente na esquerda e o skip fora Tá na pedra ainda O RD vai matar ele Tira cá não O da pedra é da RD galera Carro costas, carro costas aqui guys Vou cortei na pedra Deixa eu passar o carro, deixa eu passar o carro Aqui é um atrás do skip, eu jogo um atrás do skip aqui Peguei, 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 peguei Boa, acabou, boa, boa, boa Boa, nice, nice Tem, tem os carros no skip do cara aqui Pra onde eles foram aí Tomaram, tomaram Tomaram, tomaram Pega o carro do skip, pega os carros aqui A gente vai ter que jogar alguma coisa negativada assim guys Calma, deixa eu abrir direita Vou pegar aí pra nós aqui relax Consegui angulando aqui, tá safe hein Tá Tá safe meu marcador Batendo aquela pedra ali Tem umas pedra muito boas pra nós aqui viu Tem uma pedra no vermelho ali Você consegue bater dela E tem mais umas lá pra frente Só vem Ela só não pode ser a pedra que não pode né Tô indo Tô indo Eu vou tentar segurar o campão aqui pra nós aqui É a porta esquerda Tô falando uma parte boa aqui mano O paguinho tá nocando E eu finalizei o Keota O Keota aí O Keota aí que a gente vai falar Que eu vou subir Não tiro qualquer roda do skip ali e estou Tô vendo o cara lá na aberta ou o Lucas? Tem um cara na pedra na esquerda Lá onde eu tava O psico, meu ping Exatamente meu ping Tá mirando em mim então É mirando em ti mesmo, RD Vai bater o gás dele agora Ele vai sair Claro Tem um papo queixo Tá ele morrendo? Vai correr botar nele Vai pra direita ele Tem outra pedra pra bater na esquerda aí se tiver mal aí, RD? Tem outra pedra pra bater com o azul, tá? Tá, espera esse cara das costas sair Lá pra alguém do campo de não abrir aí, velho Lá pra alguém do campo de não abrir aí, velho Nós joga pra frente aí, né? Tem mim que joga aí Ah, ele tá de AWM, velho Meu ping aqui, eu tô safe Tem que ser tu, né? Eu tô sentado Tem que ser eu Cê vai ter que manobrar meu carro, tá? Cê vai ter que manobrar meu carro, tá? Certo que é uma AWM, né? Linda E botou nele, botou nele O outro time chegou nas costas dele, chegando nas costas dele Lá no meu ping Lá no meu ping, chegando nas costas dele Tem smoke, eu tenho 3 smokes Eu tenho 4 smokes, relax A gente ainda joga esse aqui, ó Esse aqui a gente vai jogar pelo azul Só que a gente vai ter que fightar com eles, tá? Esse sai primeiro que nós Não vou tirar nos caras lá do azul Pro cara do azul for deles Isso, isso Vamos não deixar isso Vão saindo de carro Peraia nade, eu tenho 4 nades Saindo pra direita? Jogaram pra direita, hein? Eles estão na negativa que o cara não foi, por isso Eles tem safe lá? Não Não, não tem safe Dá uma olhadinha pra trás, olha como é que o galpão tá te picando aí Pica não Eles vão trazendo nós Tá mal, pico? Não, eu tô bem Era da smoke Eu vou, eu vou com smoke, tá lá Tô com nossa equipe, faz Um corre pra esquerda, um corre pra esquerda, um corre pra esquerda Ah, tomei da W de novo, velho Quero a dois, sabe? Cinco, você vai ter que vir, mas os caras vão jogar pra cima da gente agora Tomorock, um deles, um deles tomorock Tem um né Tem um타 pra esquerda, né? Tem um ataque Tem um ataque Tem um ataque Tem uma localidade Desse Tem um ataque Tem um ataque Tem um ataque Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui Tomou nó aqui um deles Telhado do quase tá, não consigo jogar, não consigo Morreu o... Tô vendo o telhado, tô vendo o telhado, tô vendo o telhado, tá ruim, tá ruim Vamos salvar os carros dois, tenta salvar os carros, massa porque dá O que eu já tô é C O que eu já tô é C O cara tá em cima do tetume, velho É isso Eu ainda tenho três no meu, que tá Ai, caralho, velho Falta um, mano Tá um nó aqui na esquerda, hein Não, mano, na esquerda a escola vai atirar na gente A gente vai ter que encaixar a escola, velho Oh, presta atenção, pensa comigo Se a gente fight aqui, a escola vai ficar free hit com a gente A gente vai tá fightando com o time Se a gente fight aqui, vai ser só a gente contra a escola, velho Vambora Tá ligado, velho, é entrar no carro, bater Vamos tentar bater lá no gás mesmo e jogar, tá ligado Só vem, só vem Se for a hora que eles saem, eles estão menos uns Os dois carros, dois carros, eu vou nesse primeiro pra dividir o x Tá sim, duas na hora, tá Botei no telhado Tá deitado Tá deitado ainda Tá deitado ainda Tenta alguma coisa aqui pra mim Só vai Tá deitado ainda Tá aberto Mano, por que que os caras daqui atiram neles, velho? Tchau na direita, em cima da pedra Valeu, valeu, valeu Pegaram quantos ainda? Pegaram quantos ainda? Nenhuma Nenhuma Porra, que preço Não volta a cima, velho Cinco, é... Cinco lugar, é... Dá quantos? Três pontos Sete pontos Sete pontos, tá bom Ah, que difícil Tem replay, né? Tá, pera aí rapidinho Pera aí Por favor Cadê? Quando a gente foi pra aquela esquerda ali Deixa eu ver aqui se eu dei capa no bicho mesmo O bicho é mais e-dropping que eu, eu tava sozinho no drop, velho Chegando no mesmo time, velho Que coisa eu botei nele mesmo Olha isso, velho Que o bicho que ficou assim me matou, velho Mas também eu joguei mal aqui, velho Era pra mim ter feito a... Ó... Fudei Era pra mim ter feito a granada sem me explotar, velho Ó Mano, o fax não ative desses caras aí Não, é... Batata, Bial, Shadow e... Não... Não... É... Quer ver o que aí que é isso? Quando a gente foi pra esquerda lá, na... As pedras... Se quiser mesmo, tem razão Eu acho que você que pegou aqui o cinco, ó Pegou, ele falou uma Falou Tipo, como jogar não era a melhor Qual a parte aqui que você quer ver? Ó, o fax, ó lá, ó O fax aqui era o cara adiantado deles Mas... Não tinha outra... É pra... Tô uma olhadinha no meio da... Pra gente ver o terreno ali na frente da escola, por exemplo Não, tinha SMS aqui... Não, não, é lá perto da rua, lá perto da rua Isso aqui? É aí Ah, tinha um, tinha a Corsa aqui ainda Ó, é Pecado Não, é que tava ruim mesmo A única play que vocês poderiam ter feito é quando o RD conseguiu chegar aqui Mas daí é muito arriscado também, porque os caras lá de trás atiram, tá ligado? Foi boa, pô, Adesão, foi boa, pô Foi boa, foi boa ainda, eu dou Só que eu acho que, tipo assim, poderia ter dois no carro e um botando aqui, tá ligado? Esse cara não tinha ficado free e aí tenta salvar um, sei lá, tá ligado? Mas foi boa, pegaram pra caralho Ó, os psicos ficam aqui botando esse cara aqui, tá ligado? Olha a Rambo deitada Vamos ver se ele deitou Deitou Vou pegar a telinha dele aqui Olha os caras em cima do teto sem ninguém Deitou não, deitou não, só sentou mesmo, acho units Eu tô notando Que as Netflixém meu Descara Tereiro Em huitão Não é o seguinte Enfim O que é 7? Vai pra 30? 29? Média de 10. 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 Tchau, tchau. 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 Hoje eu treinei pesado. Mano, eu já percebi, velho. Foda, hoje eu tenho que chegar da academia e dormir um pouco, velho. Porque treinar pesado da academia e ficar acordado não tá dando certo pra mim, velho. Ainda mais quando é dia de braço. Treinei, mano. Mais apesar do que o dia de ontem, eu nem fui, mano. Ah, mano. Sei lá, é bom fazer academia ali, tipo, mano, mas é bom descansar quando chegar da academia, porque parece que... sei lá, velho. Meio paracetamol lá, eu não sei lá. Meio paracetamol lá, dormi. Você sabe como é que tu jogou bem ontem, mano? Paracetamol, quando eu tomo assim, me dá mó molejo, jogar o bagulho. Porque parece que o corpo tá combatendo alguma coisa. Igual aquele diálogo que eu machuquei a costa lá e também aquele tand relax, irmão. Para de mentir. Somente. Fica mentindo aí. Entendeu? Fica mentindo aí, meu parceiro. Amanhã você tem um encontro comigo, tu não vai fazer live, não vai sair amanhã. Tem campeonato, filho. Não interessa. Bote outra pessoa no seu lugar. Amanhã nós vai sair, não vai numa festa juína, não vai tomar quentão, comer milho verde, não vai tomar vinho quente, cachorro quente, pastel. Nenhuma coisa dessa eu posso que eu tô de dieta. Mas não interessa, amanhã você não está de dieta, amanhã nós vai comer até o Toba fazer bico. Não vai sair de lá rolando. Amanhã tem arraial aqui no Freud, né? Exatamente, tô te chamando pra ir no arraial. Já convidei minha família inteira, dez dos meus amigos, entendeu? Caralho. Chamei tua mãe lá de Manaus pra poder vir também. Seu pai tá vindo de barco, vai chegar amanhã às sete horas da manhã aqui. Vai vir tudo, vai vir Pamela, entendeu? O pessoal do seu time também tá convidado, a galera do chat também. Quem quiser colar a arraial aqui do condomínio, tá todo mundo liberado. Vai levar a Francisquinha? Vou levar a Francisca. Já falei lá com o Sérgio da portaria, ele falou que todo mundo que chegar ele vai tá liberando. De graça, na faixa, quem que vai pagar? O Neto. Caralho. Só chegar no balcão, você fala assim, quero dois pastel de flango, um cachorro quente e uma coca zero. Ela vai falar assim, qual a forma de pagamento, senhor? Você vai falar, Netengo, pode trocar na conta do Neto. É isso, galera, aguarde todos vocês, hein? Arraial do condomínio. Vamos convidado. Ainda não é novidade, né? Não vai colocar a culpa no café também, não, né? Ah, sono. Ah, pelo amor de Deus. Cara, tá me dando fome, velho. Ô, guys, vamos ver esse aí pra eu comprar o iFood, velho. Ah, o Neto não tá pelo iFood agora, velho. Ele já tá louro, nossa, o iFood. Cara, aquela lá que eu trollei, essa aqui tá valendo ainda, velho. Temos que... Faz sentido, né? Faz sentido. Bora, Cristão, bora. Vinhão contra a safe, a safe contra o avião, meus amigos, meus senhores. E os equipes. Ah, que que é isso aqui? Tem uma porta aqui que sobe se tiver crowbar? Ah. É, tem que ter a... Na minha ideia, pega a escampão daqui. Vocês dois. Pé de cabra com isso. É o mais centralizado. A gente não conhece o mapa. Pé de grapa, pé de cabra, meu. Os ovos. Mano, eu não achei nem uma R, nem uma DMR ainda, velho. Aham, aham. Porra é essa, velho. Sim. Não, não é uma R daqui, ó. Não, não é uma B2. Vamos pegar aí. É o meu, é o meu. Garagem. Vamos voltar a esse aqui não, velho. Vamos lá. Se quiser lutear na safe, pode ir, meus amigos. Tem ninguém pra esse lado do mapa, não. Vamos ganhar, vai. Deixa eu abrir a meira agora. Vai ficar, viu, Neto? Carro aí depois, vamos embora. Tem carro onde? Ah, mano. Deve ser em uma das garagens da cidade aí. Se não tiver, o Psico te busca aí. Eu vou garantir lá com o loiro. O loiro, você chegou a ver o campanho da frente? Como é que ele é? O... Marcado? Não, não. Não faz saber como é que é, mas... Tem moto aqui, Neto. Moto no 3. Vamos completar, Psico. Eu não achei DMR ainda. Vamos completar na ponta lá. Vamos lá pra ponta completar. Tx, você já tem, Psico? Não. Vamos aqui. Pega logo aqui, então. Aqui, ó. Vamos marcar daqui, ó. Quem? Você tem um fixo aqui? Ah, tem um carro aí, ó. Na garagem aqui, ó. Vou pegar essas seis aqui. Olha como é que é esse campanho da esquerda. Ah, eu vou lá pra mim, né? Eu acho que joga mesmo as safes, esses dois campanhos. Por isso que eu não queria, velho. Ignore isso aqui, velho. Vamos tentar fazer um bagulho assim. Vou lutear pra ponta. Tem um carro na garagem dele, né? Eu na walk também. Tem um nagro lutear aqui, eu te falo. Se joga mesmo ou não. É uma safe aqui, né? Eu não quero falar não. Tem acesso pras mesmas ilhas, tá ligado? Alguém quer ser x, galera? Não. Traz aí. Bade que tem pra mim arreder. Cês que atirou? Alguém não cês que atirou? Sim, fui eu. Bade que... Nossa, eu posso ir dar um bade certo. Ó, avião em cima da gente. Avião de drop. Avião de drop. Caralho, meu ping foi pra 100. E 200 de perto de loja, velho. Nossa, a minha nóis tá muito foda, velho. Tá, se isso pode ser o cabo de rede, Gui? Se não, né? Pode. Pode sim. É mesmo. Pode ser. Pode ser sim. Pode ser sim. Cara, eu tô com 70 de ping, mano. Cês tá reclamando já tem um dia. Cês tá reclamando faz tempo. Cês tava caindo, né? É, mano. Acho que é isso, velho. Cara, isso não demora muito aí, não. Tá, mas a gente vai pegar aqui. Quer que pegue onde a coisa aqui? Em azul. Vai ser o split. Joga cês dois no morro, mas o outro tem bicho é dentro da forma lá atrás. Mano, tem um carro sem ser o Neto chegando aqui junto com o Neto. Marcado, passando por cima, assim. Rodando assim. Não, não é o Neto. Outro carro rola. Tá, 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 tá. Vamos matar esse cara aí, né? Foda, mata ele. Tá indo pro campo da frente. Da frente, mano. Aqui, lentinho. Marcado. Pega a bala no segundo andar da casa grande ali. Precisa de alguma coisa, Psy? Só ponteira só. Tem ponteira também, né? Tem ponteira, né? Nessa pontinha aí, ó. Marcada. Alguma coisa dessa linha aí, eu lembro que eu vi uma ponteira. Mais um carro do time dos caras passando, tá se juntando. Aí o split. É a mesma movimentação. Acho que um de vocês vai pro dois ali, pro morro do dois. O carro vem pro meu lado. Tá vem pro meu lado, pode ser engage. Scuteando. Dei tiro. Foi pra trás do nosso morro. E eu vou. Desculpa, não tá. Tô pra cá, tá, Guido? Acho que vai ter aquele campode ali, ó. Passou. Vai pegar o carro. Ah, tu vai morrer, mano. Bazuca. Pegou o carro, tomou capa no carro. Juntou lá naquele campode. Ai, velho. É manita esses caras aqui, ó. Tá muito decimcado. Não tira atrás. Jogar de ace, velho. Parou no campode mesmo, né? Parou, parou, parou. Dois caras, dois caras, dois caras. Onde é que tinha a ponteira, cê falou, RD? Hum, tinha ali amarela nessa escalinha, né, ó. Quando me engano é por ali, tinha um flash rider também. Tá. Cara de snap no morro aí, mano. Campode. Campode mesmo pingado. Ah, mano, eu vou até tirar a cara aqui. Gente, que eu tô cagado hoje. Esse cara vai acabar me cagando, velho. Das costas. Tô marcado, tem que parar. Consegue ver o cara do verde não, psico? Não. Tô com mirei vários. Hum, vai fora meu pneu? Não. O cara pneu vai arrumar encrenque, hein, velho. É a WM. Tem a WM aí? Minha 3. Não, o cara pegou a WM ali. Isso. Esses caras aqui são o split do... Vou mirar, vou mirar, vou mirar. Mirar pra tudo. Chegou um cara no 2, gás. Eu acho que esses split desse cara tão assim, né, RD? Mano, vai... Você vai precisar sair daí, né, psico? Sim. Não, é pra cima. O split deles é pra cima. Tá cá. Eu já judiei de um ali na direita, psico. Porque o time veio por baixo. Eu já não vou jogar pro nosso lado, não, eu acho. O time foi eu por baixo, tá ligado? Tá. Meio que indo e depois voltando. O split dele já tá assim. Consegue matar aí só mais um pouco? Posso ir com 30 segundos. Consegui, consegui, consegui. Posicionei aqui, já. São dois ali, tá? Um de branco e um de... Eu vou ter cor lá, que aí... Tomou muito dano. Ó, que larga, vamos sair. Do início morro do 2 aqui, nossa. Acertei aqui. Nenhum movimento. Voltando pra esquerda aí, viu, guys. Fizeram esse movimento aqui de carro. Vou bater pro 2 aqui, eu já puxo o 2 ali. Esse aqui fica muito centralizado. Vocês saem daí, joga daqui do morro do psico e a gente vai tentar fazer isso assim, ó. Pô, tá bem. O cara do 3 saiu, tá? Pode continuar vocês aí ou vocês acham que vão tomar pressão dos caras daqui, ó? Mano, os caras... Tô tomando pressão, mas eu consigo entender. Continua, continue, continue por enquanto. Faça a face. Até quando vocês pegam esse campanjo do 3 aqui pra gente jogar assim. Aí a gente consegue fazer o que a gente quer, só que mais forte. Vai pegar qual é o Campaldi? Minha amarela aí, não tá da rua. Um em cada ponta ali. Um Campaldi ou um morro. É, ajuda o psico ali. Tô querendo ir pra lá, psico. Caracal. Carro, carro vindo, Neto. Vai passar entre nós aí. Indo pra você, psico. Capotou na sua frente, psico. Marcado. Mais um ainda. Tô indo abrir o prato. Vou flanquear à direita, tá? Outro peço, outro peço, outro peço. Outro peço, outro peço. Outro peço, outro peço. Outro peço, outro peço, outro peço. Ok, um deles. Tá, o outro tá aqui, com carro verde. Finaliza a carro aqui, o meu carro tá aí. Tá aqui, tá perto do carro aqui. Passando o meu paineiro. Eu pego, eu pego ele, eu pego ele. Eu pego ele já, peguei. Boa, Neto. Finaliza a kill, finaliza a kill. Boa, guys. Só volta pro setup. Isso aí, ó. Vou passar aqui, nessa casa. Deve sair os carros da igreja. Carro na minha direita vindo, eu aqueço. Capaz, tem que um pode? Pode. Tá fazendo na minha direita aqui, a minha linha. Não, guiou, guiou. Pro outro lado. Passou. Um carro só. Eu passando, tira o seu carro. Acho que ele, no máximo, dois naquele carro. Outro do meu ping, aqui. Marcado no N15 aqui. Dá certo de fogo. Mano, tá caindo uns drops aí na direção de vocês. Vê se tá pegando uns drops aí. Ó, muito drop aí, aqui é verdade. Um time do meu marcado, tá? Um time indo pro meu marcado, tá? O Neto. O time foi no meu marcado. Que vida aí, depois? Depois que, dependendo de como é que batecer, você vai givear daí, a gente vai jogar mais solto aqui. Eu queria pegar o... Essas... Um morro aqui, velho. Costa, 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 costa. Marcado. Marcado. Quase no Q1 lá, quase no Q1. Apa 3 sobrando. Foi pego. Dei capa naquele cara lá. Agora tá pegando os tiros. Apa 3 aqui, não tem. É o café! Fiquei muito. Estão give correndo, giveando. Toma esse capa aí tão bonitão. Vem, vem que o café bateu. Toma bem. Posso sair aí, o Neto? Tem que levar pra onde, bebezinho? Pode jogar mais pra trás aqui, o psico. Vem embora. Give o campanha, a gente joga no more. Vem, vem. Eu tava precisando. Eu tava precisando das caras lá da direita, tá ligado? Tava tirando pro circo. Aqui, nós vamos pegar mais barras. Tava que sem frente. Ai, pra ver minha fozinha ali. Capa 3, drop, tá? Vai ali pro 2 ali. Eu já deu a outra par. Os caras pararam no meu ping, tá? Não é marcado, não é marcado, não é marcado. Cuidado aí. Fiquei smoke na igreja, mano. Meu dois? Isso, meu dois tem um cara ali. Eu vou voltar pro campo onde? Vou voltar pro campo onde? Vou voltar pro campo onde pra segurar. Pra girar o meio. Chegou lá, chegou lá os carros dos bichos lá. Dá pra ficar... Aqui onde eu tô, eu consigo ver que tem umas árvores, mano. Eu pensei que tem muita bala de AK aí. Tem. Vou lutar aqui e tu vem. Tá. Eu vou apertar. Tá. Galera, quem tá aí solta o like aí, galera. Tá bom aí. As duas pontas da cidade. Mano, bateu o cara aqui, ó. Nessa ponta e nessa ponta tem gente batida. Se a gente for entrar, qualquer uma dessas outras estão aí. Acabou a parte. Acabou a parte aqui. Acabou a parte. O campão de aqui atrás não tem ninguém ainda, né, Neto? Na linha azul. Não. Furei a roda dele. Ah, então vai ser de boa de abri-la por três. É. Não sei que eu abri nas costas deles ainda, até matar se quiser. Furei no dois aqui. Chegou um furacão neles, mano. Furacão. Cuidado pros caras não rotarem no meio do furacão aí, tá mano? Fica ligeiro aí. Tá rotando, tá rotando. Tá rotando, tá rotando. No meio do furacão? Uhum. Mexi no carro no meu ping. Não vai sair do furacão. Lápis em um. Ninguém precisa, tipo... Não, não. Tô de boa. Pô, a gente vai jogar... Tirar esses caras e depois a gente vai jogar negativo no meu ping. Eu tava lá já, dava pra jogar bem tranquilo. Eu peguei que tem um cara pra se... Tão mexendo o carro. Tão jogando pra direita, né? Tão jogando pra direita aqui, galera. Jogar pra cima da gente, em cima da gente. Te ajuda aqui, galera. Eles vai bater em vocês? Não, vai passar. Vai passar na rua. Mas pode bater, pode bater. Eles vão entrar lá dentro da cidade, eu acho, pô. Não? Pode ser. Vai acompanhando eles aí. Eu acho que eles vão patalar na cidade. Fui pra mim. Não, não. Fui pra cidade. Morro, morro. Vou embora. Tá, continua nessas costas aí. Não, só enquanto a gente bater. Eu vou agrivar o Campaldi. Eu vou lá pro Palinhas. Eu vou se garantir pra umas boas. Pera, acho que eu não paro ao Campaldi, tá? Não, não, não. Dois passaram direto. Era dois carros só, não é? Não, não. Quatro carros. Quatro? Passaram dois só. É, pode ter parado no morro ali, tá ligado? Ó, ó morro. Olha onde eles cracharam, ó. Marquei, ó. Pera aí que atrás não vi que foi no morro. Mais um, o terceiro passou. Tô vendo aqui. RD, agora mira um pouquinho aqui na linha azul. Consegue? Só um... Cinco segundos. Só pra mim chegar e depois... Só na minha mira, sei. Óbvio, pode ir. Dembra de pegar o K3 no drop. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aquele primeiro K3 que você falou. Já pegou? Tem muito tempo. Fechou, fechou. Em cima do teto, meu amigo. Mano, esses caras... Mano, esses caras cracharam bem no meu mundo. Tem um carro ali no 2 parado, tá? Cuidado. Já pegaram o carro. Ficou um carro de fogo que você pegou. Vai ter ficado um arirando. E tem que dominar as costas aqui, guys. Tem que pegar na fila azul. Eu quero abrir essa direita aqui e... Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Pode abrir, pode abrir. Tem que pegar aqui, Neto. Seis. Dá essa seis aí, por favor. Pega oito aqui. A W na frente. Carro no meu marcado. Close comigo aqui, não tem. Cara, essa negativa aqui, não tem? Que tá aplicando a W? Tem, tem, tem. É nessa, né? Tá ali, gente. Não dá essa verde aqui na minha frente, man. Tomou a capa, vai jogar na árvore. No meu ping. Muito bom aqui na cidade. Não quero que feche a cidade, mano. Em cima do teto que eu tenho. Tô bem. Boa, tão bem. Tem o capa lá. Tomou duas, tomou duas lá. Caralho. Ó, tem um carro lá na M1. Tem um carro aqui onde eu tô. Esse carro que eu tô aqui, parece que acabou a cozinha dele. Pode ter cara deitado tipo... Aqui, na negativa da frente. Mas eu não vou lá clinar sozinho, tá ligado? Fechou, fechou. É, ó. Deitou no meu marcado, tomou tiro. Aí, Cais. Ele vai levantar, aí, Cais. Se liga. Acho que ele vai levantar lá, ó. Ó, levantou ali, ó. Ô, psíquio, você não sai daí enquanto a cidade não pegar gás aqui, tá? Sim. A gente vai jogando lentinho. Ó, o furacão! Tem um cara de guile dentro do furacão. Galera, quem tá assistindo aí deixa o like pra nós aí. Vambora. Na esquerda da igreja, Cais. Meu marcado. Isso, tem visão. Eu tenho visão. Ó, aí, Cais. Vamos acertar aquele cara ali, meu marcado. Aí, Cais. Meu marcado, meu marcado. Atrás do muro lá, ó. Tá vendo? Tô vendo. Tem um na direita. Tem um na direita também. Ai! De amarelo? Cês tão rápido. Tô pra igreja. Vou no drop pegar um colete melhor. Atirar aí, né? Vou olhar se o cara aqui vai puxar. Eu vou, vou no drop pegar um colete. Ele mexeu o carro, velho. Parou no meu ping. Meu ping de carro. Quando esse furacão sair aqui, a gente consegue... Tem um cara, loiro. Meu ping, meu ping. Tem um cara. De branco, tá? De branco, tá? Lá onde cê pingou, mano? Pega uma coisa pra pegar aí pelo dois, vamos cair assim? Não. Cê vai ter que parar com a gente aqui ou com ele lá pra jogar. Cadê o reparador de colete? Tem um flanco bom que dá pra fazer uma play forte nele, Lucas. Ó, tem... Eles tão assim, velho, ó. Linhas azuis tão. No K1, o do branco tá picando. Tomou tiro no meu ping. Vai ter que matar esse cara aí? Não, por enquanto não. Cê vai morrer pro cara, psico. Ele tá exatamente no meio. Tô vendo, tô vendo. Tô ligado. Vou mirar, vou mirar contigo aí, cara. A gente vai morrer não. Vou matar esse cara aí. Tem um dácia de fogo ali no meu marcado, ó. É, é o que eles se movimentaram. Eles juntaram a linha azul. Acho que o moleque foi pecido. Sai da city. Pelo menos pra isso. Mano, eu vou... Eu vou... Eu vou ficar marcando city e sai da city. Uma prevenção, velho. Um mira city esquerda e dois mira pros caras que tão jogando pro lado da rede. Ah, eu vou... Eu vou jogar city porque eu vou pegar a kill aqui. Não dá pra ficar aqui onde eu tô. Vou ter que jogar com vocês aí. Tá. Mas ele vai ter que sair dali também. Vai sair da city, vai ter um monte de cara saindo aqui. Tomei knock aqui, viu. Atalhe o drop no meu ping, preso, tá? Vou clicar no neto, vou clicar no neto. Tomei da cidade, tomei da cidade. Tomei da cidade. Tomei no neto. Caralho, BTT. Tava afitando de mim, velho. Tentando ver a cidade. Voltei. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Neto, mira aqui pra frente rapidinho pra nós. Tá, pode ir, pode ir. Tô marcado, meu marcado. Tá ficando em nós? Tá, não tem. Não, tá, não, tá, não. Tá de costa, tá de costa, tá de costa. Ele tá indo pra smoke na esquerda. Vem um pouquinho pra direita, tá? Uma, duas... Tinha um cara dentro do... Do drop. Da direita, né? Da smoke do drop. Ele tá aqui ainda, Neto? Não, lá na frente. Lá na frente, lá na frente. Foi pra esquerda, eles tão brigando. Pode ir, pode ir que vocês vão aproveitar isso aí. Tô brigando lá no meu ping pra esquerda. Vamos aproveitar pra caralho. Até do carro do meu ping, psico. Não vejo nada ainda. Tô vendo que vão pra esquerda. Você que fez esse smoke? Não. Eu que fiz esse smoke. Eles não tão safe, tá? Vou colocar pra cima do prédio. Vou ficar direitinho aqui, pai. Tem dois, tem dois da direita. Meu ping ainda. Tô aqui, um correndo ali. Tá da pedra. Marotei, marotei. Peguei uma pedra aqui. Jogando carro pra mim aqui, galera. Faz isso pela esquerda, galera. Uma cara. Meu ping, meia taça. Se tiver neite, cê mata. Galera, dois caras no meu marcado, galera. Dá pra matar. Aí é só tu, Neto. Aí é só tu, tá? Se você tiver ruim, cê recua pra trás aqui e joga com a gente, né? Tá, relaxa, relaxa. Roubaram o meu aqui na cidade. Loquei um lá no fundo. Loquei outro. Loquei o da pedra, tá, guys? Meu bem. Loquei no carro, loquei no carro. É só mais um em pé. É só mais um em pé que pode estar na pedra ainda. É só mais um em pé seco. Não tô aqui, ó. Não. Alguém quer voltar comigo pra matar os caras? Eu vou com o Neto pra ser construído. Vai, 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 vai. Tomou quatro. Tomou quatro, meu marcado. Vou matar esses caras daqui, vai. Se filha da mãe me deixaram com raiva agora. Consegue mirar pra mim aqui, guys? Nesses caras? Meu quatro. Calma, vou chegar aí daqui 10 segundos. Mais na verdade. Vou chegar aí daqui 10 segundos. Eu tô com 14 balas, Neto. Tá. Explode o carro deles. Roubaram aqui o do RD. Vai explodir o carrinho e vai movimentar. Tem um. Mais um, Neto. Os dois. Boa. Neto, continua esquerda aí, continua esquerda aí, Neto. Continua esquerda aí, consegue? Consigo, eu vou pegar onde eles estavam mais na frente ali. Pega negativa deles ali, ó. No meu pingue lá. Eu vou de carro, eu vou de carro, você vai andar. Você consegue dropar bala 7, Neto? Tem, tem um pouco, tem um pouco. Tem um time picado, mano. Que eu acabei de finalizar um. Dois bonecos, só. Tá aqui na seat, tá aqui na seat. Vamos bater no muro lá, velho. Vamos bater no negativo. Muro no marcado, muro no marcado. Tô vindo atrás do carro. Deitado até desse muro. Muito gapei. Muito gapei no meu marcado. Pode matar. Deve ter um. E o outro deve estar no negativo do psico. Falta o kit. Tem muro aqui, aí. Uma. Duas. Três. Quatro. Aqui, ó. Medi, caralho. Boa. Vamos, porra. Vamos! Aqui deu na food. Vai ter que pagar, vai ter que pagar. Aqui foi na food, 50 embora. Opa! Aí ele tá mentindo. Ele falou 50 era 100. Olha lá, olha lá. Ué. Caralho, velho. Deixa o like aí, ganho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho. Caralho, velho. Caralho. Caralho, velho. Caralho. 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 o ptp e aí 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 e botar nos bicho botar nos bicho e aí e aí e aí e aí e aí e é só botar danco Vou mostrar o tabiatuário É rapidão que atualiza, né, mano? Mano Esse aqui eu acho que tá Não sei se tá rápido de novo, mano Tá rápido, tá rápido Vamos ver, vai atualizar A gente tá com 29, fez 24 A gente vai pra 53 pontos Vamos ver aqui O Oxalit viu até o final não, né, não vi eles É, então a gente vai pra primeiro lugar Mas morreu rápido, né, eu nem vi o nick deles Eles mataram 4 no começo, depois eu não vi mais Não, eles estavam na cidade ali Mano, a Sem Teto tá com 8 pontos, véi Em 11º Desbande ali, tá? Tô brincando, pessoal, tô brincando Tô brincando Calma aí, calma aí Que isso Nossa, a gente nem sente boa Eu agarro deles Que isso O cara é uma máquina, tá ligado? Ele não sabe Ele não sabe Nada, sem cliente boa Pô, os moleques lá ouvindo Eu agarro direto minhas cusas Ainda faltam 2 partidas, galera 2-0 em gel 2-0 em gel 2-0 em gel Cara, sei lá, véi Ele tá estranho, né Aqui pra mim, pelo computador, tá liso Tá normal Tá liso, tá liso Agora, será que o pessoal tá no celular Ou alguma coisa estranha Só botadão, só botadão Só botadão nessa novinha 4-0 em gel 3-0 em gel Ah, é foda, né Os cara Desiste do bagulho Acabou o tiro dessa porra Entraram, entraram, entraram Caralho, entraram no Insta Ah, é os amigos do Ivan, porra Olha lá, ó Cabezeira, Zulk Olha os Guzes Os Guzes Ó o Nanu Nanu tá perdido Nanu tá perdido Nanu foi pegar colete novo Era um colete 1 Ficou em Insta Ah, tu viu lá minha cara? No drop Minha cara Pô, eu botei muito Nesses caras da cidade De cima, véi Puta que pariu, véi O que é que vocês falaram, né Tu foi pegar o meu colete 1 No drop, é isso Foi, mano Fudei, tu tá de colete 1 E não falou nada Vou pegar o meu colete 1 Vou pegar o meu colete 1 Noido novo Toma Agora acho que é a hora que eu caio pro Biel Vou pegar o meu colete 1 Agora mesmo Tá Certo Falei Eu falei Eu É só botadão É só botadão É só botadão Vou pegar o meu colete 1 Eu vou direto Tem que tapar ir, né, véi? Tapar ir, pô Vai direto Aqui, ó Vamos ver se eu pego um da poxinha Vou roubar o carro E se eu roubar o fixo de poxinha É, poxinha pode estar a frente Deslova assim Roubar o fixo de poxinha Já foi mesmo? Foi, agora é tempo Já foi Então tá indo embora Cala a boca Caramba, direito Pô, não passamos ainda não Joga o bagulho direito aí Dos partidinhos Passamos sim Cala a boca Acabou nada Vou já jantar aqui Tomando o cu Já vou te mandar o QR Code Já QR Code Mentira, vou jantar aqui Jantar Jantarzinho Hoje eu comi uma carninha moída Você tem que comer carne moída, véi? Com carne moída que é bom, hein, véi? Uma das melhores comidas pra mim É arroz Carne moída com milhozinha E uma batatinha frita, véi Nossa Ó, batata frita, ela é Tem como Aham Tem como ser ruim, então Falei isso pra noite Um macarrão integral Um franguinho desfiado Um milhozinho E um molhinho Perfeito, tá? Muito bom Só que o Neto falou que atualiza rápido Ele não vai nem atualizar O Neto fica muito, Neto Que é sério mesmo, cara Que isso, cara Que isso, cara Eu lembro que a gente tava jogando o jogo 3 E tava Não tinha atualizado nem o 2 Que isso, né? Foi isso que eu falei, querido Essa safezinha aí Eu gostei dela Qual? Fechou no IK Que coisa boa Gostaram, não? Mano Eu vi uma posiçãozinha ali Que eu joguei na ali Que é legalzinha, mano Salvar depois Ninguém, pochim Ninguém, pochim Ninguém Poxim quer ter Mentira, vamos fazer o nosso aí Porque senão no próximo game Tem uns nóis lá Em PRP Tá um fixo ali Vou pegar o Odácio aqui Branco Fechou Pegar o G Na esquerda Vou pegar o Odácio Branco aqui Vem marcado Ninguém filme aí, loiro Voltei Vem de nada Nada Frio Frio Gatica tem, tá? Bion É o que a gente acha? Bora Mano Mano, eu quero jogar diferente Essa safe Véi É Essa safe aí Pra entrar nela É meio complicado depois Deixa eu pegar algo assim Tem um buraco do morro A gente pegar e já explica algo assim Tá ligado? Fez em um mesmo Fez em um mesmo Fez em um mesmo Fechou Um lugar que eu tenho certeza Que vai estar free Na safe 1 Mas tipo Fio ali Vamos 3 Vamos fazer o Fio 1 Barro 3 Vou tirar a marca, tá? Os caras não Cadê as mochilas, velho? Como é que vocês estão aí? Caralho Caralho Mas eu tô mal, velho Vai querer sair rápido, né? Não Ah tá Veja, daí é 2 e 30 Já pô Cheio aqui Paraquedas é a base Cheio paraquedas Segura, segura o paraquedas Segura, segura, segura Vou fazer o azul lá Consegue sair no i30, né? Chego, não Não, só assim Tá, então Só assim Tá, sim Só assim Tá, sim Tá, sim Tá, sim Tá, sim Tá, sim E, rapaz Que não é colete 3x3, né? Claro Arrubou meu drop Depois eu tenho que conversar certo Eu roubei teu drop Tá maluco Cheguei lá no drop Alô, Inco Cheguei lá no drop Tinha um colete 1, velho Tá louco Se o cara, um cara, um cara foi no drop lá e morreu, aí eu vou ter que ir, né? Foi aí que acontece Vambora, guys Vambora, vambora Vambora Tô indo 3v1 aí pra juntar com vocês Eu tô saindo Eu tenho o Frech Rider de AR pra dropar E uma 2x Vou parar no braquinho 3v1 aí A gente dropa lá A gente dropa lá Tem guida e eu quero mais Vou muito sem shift O net shift ali não encosta Bom, é exatamente a linha azul, passa um pouco mais da direita do campo de novo aí, vocês estão ligados, vocês fizeram melhor isso Tirei direito aí, ô, 06 Tô marcando pros animais não se matarem, hein? Safado Tirei direito aí, ô O que você tá aqui? Ô, algum moderador... Mano, depois daí eu vou mandar a tabela pra alguém e fixar aí, tá, galera? Vou mandar pra alguém aí, mano. Mandar a tabela aí no chat. Fazer isso amanhã. Qual colocação? A gente tá em primeiro. Por isso que fala, né, mano? Quando você tá dirigindo na vida real, você não pode fazer nada. Porque tá vendo aí no jogo? Quando dirigir, não beba. Não mexa no celular. E preste atenção. Não fique... Tem a mão no volante. Só o seu carro de dirigir sozinha, mas também tem que ficar com a mão no volante. Não pode. É isso aí, mano. Não é não? Você viu? Eu tava marcando o mapa, eu bati. Tu tava olhando alguma coisa aí. Não, eu bati porque eu vou ficar bem atrás de você também. Cage forte lá, viu, velho? Carro atrás de mim, galera. Drive-by. Carro atrás de mim, drive-by. Dois carros, dois carros. Só a vez. 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 Busca me matar, velho. Você consegue vir, tranquilo? Eu tô atrás de vocês. Esses caras, eles tão fogando, velho. Quase estouraram o meu carro, mano. Pelo da puta, velho. Demorar mesmo. Nada. Acabou meu carro. Porte de carro, guys. Não porte de carro. Pegou? Pegou um one aqui em mim. É isso, velho. Tem o primeiro. Tem casa de garagem, velho. As garagem, acho que é o resto. Reflex. Combagnado comigo lá, né? Esquerda lá, psico. Tá vivo ali? Marcado. Combagnado comigo lá. Ah, vocês não vão com a viairinha. Mais atrás da psico. Ah, é mais esquerda. Peguei, peguei, peguei. Boa, velho. Parte de garagem agora e triplex. Cuidado do engage, virando lá, tá? Cuidado pra não tomar o engage do... Ganha fight, se espalha aí direitinho depois. Cada um olhando um lado. Salva o carro, beleza. Mano. Alguém consegue picar o último andar de triplex? Junto comigo? Vamos loucar esse cara? Tô me curando aqui. Tô fazendo a base pros monex curarem aqui. Bora, tô contigo. Como é que é? Último andar de triplex. Não. Primeiro andar de triplex, segundo andar de triplex. Vou ter que abrir... Dei capa no segundo andar de triplex. Vou voltar lá pra cima. Pra queda na minha abelha. Noquei, noquei na garagem. Vai ter que passar pra rissar. Vai ter que passar? Tá, gravei. Vai. Último andar de triplex. Ô, Neto. Faz um stock no carro aqui. Coloca colete do cara aí, capacete de bomba dele. Tem colete não, tem colete não. Colete foi de ralo. Acho que tem um lá coelho. Tô gravado na passagem. Tô gravado na passagem. Acho que tem um lá coelho da garagem. Acho que você nocoou o que tava passando, sim, pá. Você viram algum mira longa aí não, né? Nem lutei, mano. Quer só a ponteira depois. Vou lá pegar com o seu. Cara chato. Puta que velho, bicho. 6x aqui, Neto. Olha lá. Estendido. Eu deixei H.E. Paraquedas aí no jeep, tá? As ponteiras da 2. Ô, pera, deixa eu pegar uma pergunta. Vocês mataram os caras que veio do 3? Paraquedas. Foi paraquedas esse cachorro. Não, era paraquedas. Paraquedas. E esse 3 aqui? A gente percorre o ativo dele em algum momento? Não, nem momento. Não atiraram nele nas costas deles. É pra tá free. Mira aqui pra mim, por favor. Eu vou encostar no muro lá. Estou abrindo pra direita. Corre dele. Parece como ele é caro. Pode encostar lá. Vem que eu estou indo mirar pra você. Pô, estou acompanhando pra ele que você está falando. Pode encostar aí. Eu estou mirando. Pode encostar. Vou pegar o carro e bater lá. Meu jeep está aí paraquedas. Não deixa ele para trás, hein? Vem, é só pegar aí. Vou pegar lá vocês jogando aqui no muro, guys. Um na ponta da esquerda, um na ponta da direita e dois lá, tá? Vai ser assim. Você tem carro aí, né? Tem. Sim. Tá, vou levar o jeep do doido. Eu jogo aqui, o psico joga no outro, né? Se eu jogar aí, eu jogo aqui. Bele, bebê. Onde que nada você tem, psico? Tenho duas. Calma aí. Vem a crash aqui, ó. Posso tomar a crash que dá as costas aqui. Sim. O teu lado é o maior que precisa. É, exatamente. Atenção, exatamente. Tem que ser bom no meu marcado. Mas, você está bem assim. E é um grip. MK12 aqui, Loro. Não sei se você está de... Você está? Vou de alvo e MK12. Estou full. A única coisa que eu pego aqui agora é um estendido, para ficar com dois. Ficar alguém de cima aí. E aí, eu acho ali no dois. Não sei se tem visão. Ô, rei, ó. Aqui é o meu pinga. Meu pinga, atrás do carro, ele. Não tem visão, picar as armas, né? Preciso dar aqui, tá? O cara que está atirando, está lá, meu marcado. Vou pegar o campão do lado aqui, para ver se eu consigo pegar aquelas kills lá. Vai lá. Os caras da galera estão pegando nas vanelas laterais, que é perto para vocês. Tem HI aí, tá? Tem nesse campão de aqui, dando tira de graça. Legal. Tô mato. Vou travar a única porta que você não tem visão, velho. A outra ali, tu vai ver eles entrando. Puxou. Eu te ajudo. Só no tiro. Para me enxergar, eu tenho que ir a pé. Estou sem carro. Vamos dar ali. Negativo do meu pinga, Faitan. Mataram o último. De novo. Bem ainda. Vocês estão bem aí, né? Comfortável, todo mundo. Bem tranquilo. Bem tranquilinho. Prioridade é o RD, tá? Tá. Uma creche de frente do RD. Meu carro está acertado já, eu venho para o ciclo. Tá. Que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Oh, saltias! Oh, saltias! Cadê o senhor? O time que tem formação que eu estou solado aqui é o 2. O time que tem formação que eu estou solado aqui é o 2. Player na casa que eu marquei. Subindo no teto da direita. Oish, Kubidu! Pera, quem ta assistindo é deixa o like aí, vamos bater 3k de like aí galera, vambora, vambora! Vamo embora desse lugar bem lindo! Tô jogando em cima do teto, 3k Fazendo o que? Mexendo meu ping guys, 3k, pegou a casa de vovó aqui debaixo, sem perder Vou tentar, acho que não dá não, só se ele parou do lado de vocês Tem um no teto mirando e ele encostou na vovó Eu preciso Fala tudo Deck da esquerda, daqui sair, esses caras daqui podem querer jogar pra nós Tem uns caras atirando ali Ó, a gente ta rolando rotação de time aqui mano Rotação de time Deve ta passando time no aberto aqui, tá ligado? Vila Mix aqui por aqui, os caras tão atirando muito É, granada tudo, ta rolando engage lá na Vila Mix, ta rolando 3 na Vila Mix Os caras acho que bateram bem aqui atrás deles aqui, ta rolando muita grana no meu pingue Peça atenção a vocês ai velho, o cara do 3 ta muito focado aqui Ta, ok Batei eu vou pegar o carro, eu vou pegar o que vai Mas se conseguir botar a mira ai também ajuda Vila né Psic, ó, meu marcado tem um cara, ainda é caso Ta, sim, porém o carro dele Três caras cravados É isso Dois Vila Mix vai ter que sair O triplex também, meu marcado Vila Mix acha que vai querer bater na mansão aqui Psico Tá Ó, mexendo o carro aqui do dois, presta atenção Puxaram o avião ai mano Vila Mix Vila Mix Vila Mix Parece ser na negativa assim Vindo pra nós Bateu Bateu, meu marcado É um cara só, um cara só, um cara só Ah, vai vir mais, vai Fica ligado Vão angular com a golaia do direito pra ir Cáss Peguei ele já O direito é mim Marcado Tô contigo Tô Parou o carro atrás da gente aqui também tá, no começo da mansão Eu vi só um cara ai tá Psico, eu vi só um cara Tá . 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 Cachou, cachou, cachou Acabou Acabou Ficou um time ali ainda Cuidado do teu lado aí né Estoura o pneu, estoura o pneu Vila Mix, cuidado Vila Mix Vila Mix bateu na monção Cachou Olha o que eu fiz aqui Presta atenção Neto e Psico aí Bateram, bateram, precisaram Se eles saem daqui a gente mata, tá? Preciso de um de vocês mirando Treta na monção galera Saindo pra esquerda Psico Direita, direita Ó saindo pra direita aí Tinha queira Numa sota, clima que eles tão trocando tiros, tá ligado? Vai até puxar nossas costas não Vamos lá fazer uma lo嬢 Preciso de uma loja Parando no skip Vamos lá fazer mal atrapalha Batei no skip Dois caras Bora, bora dar uma olhada aqui psico na mochão aqui nessa treta RD tem gente jogando na negativa da linha Não marcar, não marcar, não marcar psico, não marcar psico Vamo nocar ele, vamo nocar ele Você consegue nocar da área? Dois caras, dois caras RD você consegue chegar nessa pedra aqui? Consigo Tá, a gente consegue matar esses caras Então abre aqui já, mesma coisa que a guerra Ok né guys O outro tem cravado Tá, vamo na área Dá pra matar aqueles dois ali Pode fazer, pode fazer Vou pegar meu carro psico Tá, pega o teu que eu vou pegar o do cara Ele tá lá ainda, atirando nas smoke na direita Mano eu tenho um molatório Eu consigo matar esses caras aí? Faz no K1 Mano bate na árvore do meu ping aqui e mata esses caras Vai vai, onde é? Desmocaram Eu vou bater, vou bater Desmocou, não tem mais não, tá? Tá Alguém tem H e molotov? Eu fiz granada Eu tenho H e molotov, eu tenho os dois Olha pra direita aqui, olha na linha Cuidado com a linha Molotov dentro, molotov dentro Vai pra esquerda não Passou, passou Voltou Voltamos aqui, agora, nice Cuidado direito aí, Tony Mano presta atenção Vocês tem carro? Vamo fazer forte aqui, na linha Esperando o guys bater E depois a gente joga daqui, olha Eu vou bater lá na esquerda full Gente ao gás full, full, full Vocês batem na linha azul aqui, olha Tomou 3 tiros mesmo, marcado Tomou 3 tiros mesmo, marcado Morri velho Dá pra te ajudar? Tomei nótico Nossa, joguei mal velho aqui velho Dá pra tá dentro do carro, dá pra tá dentro do carro Eu vou de carro, eu vou de carro, mira RD Você mira, eu boto o carro pra ele Bota dentro do carro aí Toma smoke nele que eu levo ele pro carro Vou trocar de arma aqui, não vou levar pra ele Bota dentro do carro aí Isso aqui é muito bom né velho Tava morto Uhum Perdi a direita, meu psico Tá Não teve nenhum rumo mesmo Tá Vou jogar pra dentro da floresta hein? Mas aqui eu tô... Não, desesperar o limite Não, desesperar o limite Tô ficando com um galho aqui Ah, só vou que parar né Dois caras Como é que tá a esquerda velho? É dois caras, é dois caras aqui ó Trás de um carro ali Eu tenho que jogar pra esquerda e depois Salva o carro, cara Salva o outro do psico Salva esse branco aí depois, por favor Salva o outro se for pra trás Foguei negativo da frente Tem como salvar carro aí sem estourar Negativo da frente Bota aqui onde... Essa granada direita Eles puxam a nossa direita aqui, galera Uns dois Uns dois Tá Faz meu Q1 já Tá Estão na minha linha, na minha linha Fechou Devoar um recurso deles Por favor Tô procurando Tem muito não tem Tô procurando Tô procurando Passando o kit Vamos picar forte depois que passar o kit aí velho Vou demorar top nessa árvore aqui ó Eles morrer Eles morrer Um pronto pra PK Um pronto pra PK Bora, bora Granada, cuidado grada Dei muita na arra da direita Vou me curar, vou me curar Vou bangar ele Bangei ele Eu dei muito tiro nesse cara Ele na esquerda, da esquerda Fui esquerda pro ar Marcado, marcado Ali no dois tem um cara Segura, senhor W, Rafa Um de life pro BTT Ah, calma Tô me curando Tô me NHA Tomara costa, tomara costa, tomara costa, tomara costa Figuei um BTT da direita agora, não? Fui comigo Rafa da minha opinião A minha é na hora aqui na direita Boa Timo das costas, velho Clica, clica Eu miro pro Timo das costas Calma, calma Não, calma Não, calma Não, calma Não, eu tô falando Tô quer da alça Fala 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 Tem banque Tem banque pra segurar um pouco os caras Tem que me curar Tá close Tá close Tem um naquela arvore do fundo Eu vou marcar, ó Close aqui na minha arvore Nessa daqui Banguei ele Um de life ele Um de life ele Fiquei esse Fica do fundo Eu já era Tá pro gás mais um na direita, mais um na direita, mais um na direita não, 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 não meu marcado, na árvore meu marcado tem um e o outro tem dois, 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 dois caras valeu, valeu, valeu cestinho roubar a kill peguei três roubar mais um eu acho não é só olhando aqui e aí 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 Senhas, senhores Alguém tem a senha? Alguém tem a senha Pra passar pra nós Galera que tá assistindo aí, mano Amanhã tem mais, hein, velho Tem as finais aí Vou transmitir dessa vez, mano Até pra viver minha POV Depois, olhar o que eu posso melhorar O que eu erro O que eu acerto Legal A vizinha é legal Não é não? Não é não? Não é não? Caramba, meu topete tá muito bonito hoje, velho Gostei, ó Não é só usar mais a... Ah, ah, ah O negócio pra arrumar o cabelo Onde? Tá arrumadinho, arrumadinho Quer ou não? Tem o cabeçudo, né? Tem o cavalcante Hoje estamos jogando é de game Vambora Mandei a senha Tá, pega o teu que eu vou pegar o do cara Hoje eu vou... Senha Senha Manda a senha pra nós Já mandei Nossa Nossa, ali tá É a mesma? Tá certo isso aí? Não, pô Tu mandou antes, pô 21h30 e 26, pô Mas nem em geral Mas não quero errado Mas assim, tá Pô, vamos prestar atenção aí, mano Ué, se você não... Basta ler, velho Basta ler, velho Sério mesmo Vamos prestar atenção aí, ô Aipus Basta ler, velho Se ful... Epa Amanhã vai pingar certeza Viu? Falar aí? É Amém Jesus Amanhã pinga Amanhã pinga aí Vai pingar dois Pix amanhã Dois? Por que dois? Meu Não, o teu vai pingar hoje Calma aí, cara Que isso? Não, o que é isso? Quero ir na minha janta, né? Tira o pé da minha janta, né? Cadê o Pix? Tu nem tá meu celular, mano Não, relaxa Tô loprando, cara Tô zoando também, cara Tu acha que eu tô liso? Ô, mas o pior é que vocês falaram aí Do arraial aí Do condomínio, velho Caralho Nossa, isso é bom demais, mano Se nós tivesse lá na GH, nós íamos Mano, eu ia muito, velho Isso era mesmo Tá louco É só comida gostosa, velho Festa junina Você vai de caráter? Entra aí, psiqui Tá louco, velho Como é que eu vou? Vai ser de noite Vou jogar bagulho Você vai fazer igual aqueles caras Que pegam Uma tinta preta Pinta o dente Pra fingir que é banguero Tá ligado? É uma resenha Resenha E já Isso Caraputa comigo ali Que eu morri no aberto Trocando de arro No skip? Aham Caraputa Já vai entrar na listinha ali Do que que nós erradores Mas tu viu? Porque tipo assim Aquilo ali que tu fez A gente perdeu o direito Psico Insta Tomou o engage Tu viu? É foda Tinha pouca munição Eu falei Mano, eu vou pegar Essa SLR Quando eu peguei ela Não tinha bunda Não tinha nada Aí eu falei Mano, aí eu tentei pegar Munição Aí não smokei Aí só toma Ele Botando Inimigo do loot Nosso jogo Era ser aquilo ali Depois de matar Esses caras Que matou nós Tá Depois ali tinha acabado Tá aberto Pros dois lados Pro campão de cima E pro campão de baixo Foi três Três Quatro Doze kills Tá bom Cara, sem teto Vai passar não, velho Pelo jeito Você não fez a partida boa aí Vê Você tava lá Eu não vi Se você tava vivo Mas eles estavam Eles estavam Pois é Vocês morreram cedo Tava vivo sim Tava vivo sim Tava no cara Em terceiro Bora ver Como é que tá O toário Aqui Os bichos tava Deixa eu ver Quantas pontas Eles estão ali Então Dez A cinco Cinco Tava com Vinte e um Tá ligado Tinha que fazer Uma partida boa Onde eles estão Caindo Por que esse cara Acertaram A gente vai pra Sessenta e cinco Sessenta e Sessenta e Sessenta e Sessenta e Sessenta e sete A gente fez Quatorze A gente ficou em Sexto A gente ficou em Sexto A gente fez Sexto A gente fez Quatorze A gente vai Pra sessenta e Sessenta e Sessenta e Sessenta e Sessenta e O que que o GB Escreveu? Smoke É porque eu fui Fazer a Mola Tava era Smoke Amanhã é Tu em GB Vitorinha viaja Amanhã Amanhã teremos O top Dez Comunicações Comunicações Caralho Ai Mano Que aquilo Lá Foi Foda Né Tomei muito Café Agora Tô Quero De Ansiedade Alguma Dica Não Toma Café Mano Caralho Seria Né Tenho Um Caralho Café É foda Mesmo Né Mano Tocando Ansiedade Dependente Quanto Ponto Que os Sem Teto Fizeram Aí Eles Estão Na Berlinda Estão 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 Tem que ver Se os Outros Contuaram Também Hã? Psico Cargou O cara Delo Esquipe Que é Lá Lá É Acabou Com o Tipo Dos Caralho Acabou Com o Psicológico Descara Ali O Bicho Matrou Ali Ele Passa 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 Café Zinho Uma Café Zinho É Bom Viu Mano Fala Procê Não Na Primeira Partida Mas Depois Tomar Assim É Bom Vem Nossa Vem Tá Loco Deixa O cara Mais Atento Tá Ligado Mas Psico Acho Que Ele Toma Tanto Café Que Tem Que Tem Tomar Um litro Para Ficar Atento Não Faz Nem E Tomou Tanto Café Ele Possa É É Muito Bom E Tipo Assim É Uma Bebida Preta Ali Tá Ligado Pô Será que Eu vou Comprar Amanhã No Mercado Alguma Coisa Para mim Fazer Um Doce Tipo Assim Uma Torta Sei Lá Uma Torta Jornada Claro Que Sei Pô Moro Sozinho Pô Moro Sozinho Pera Pera Que É Mais Next Level Claro Que Sei Pô Doido Caralho Agora Fazer Um Pudim Pô Você Sabe Fazer Pudim Não Pudim Eu Não Sei Não Minha Mãe Sabe Minhas Pudim É Facilh De Fazer Demais Quero Fazer Uma Torta De Morango Sei Lá É Também Arroz Queimado Arroz Queimado Macarrão Ele desce ali O mercado Compra duzentos Quantos chocolates Sabe o que eu sei fazer Eu vou lá na padaria Passa um fixo E compra Tem uma padaria Não tem Neto Tem mais não Fechou Agora é outro Agora É o mercado Conveniência Tá ligado Que que é aquilo lá Que a gente parou Você lembra que a gente Estacionou Num bagulho Pra você colocar O endereço Da pizzaria Lá Sim Ali é exatamente É o mercado É conveniência Conveniência Ia ser caro Que dói Esses lugarzinhos Mas cara É aqui Eu fui comprar Um chocolate Lá Era seis e pouco Aqui no ponto De mim Tava dez O mesmo chocolate Três reais Mais caro Caralho Mas aí É pela praticidade Tu paga Loco Imagina as outras Coisas Praticidade Tá ligado Tivendo 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 Tem smaller Gata Que ela recebe Bandim De fanfare feet Tivendo Tipo As outras Let's game Pelo finalzinho amanhã, sábado e domingo Pelo jeito aqui vai ter time base, time phase e time primórdia Tem 24 bonecos no avião Capaz de ter hot drop aí também Já estou analisando Já tem um time puxando o base Dois times poxing Base acho que é mais de um time também Parado aqui Vitória parado Pega onde ir pra inscina aqui Galera, eu tenho bugs Eu tenho, pode pegar isso Tem um dash vermelho pra você Tem um dash na frente do posto aqui Um time base, nada na McLaren na frente do posto Dois times bases, tá galera, mas tem uns que estão puxando pra face off Não tem face, não vi face Não né Tem um cara lá atrás zona, tá ligado, mas não sei se ele vai face ou não Parece que ele está indo pra esquerda Pô, não é poxing, galera, é dois times... Não, é o... Ó, tem um cara... Paraquedas aqui em cima, velho De gato, eu acho Meu Deus Meu Deus Uh, ainda bem que tem paraquedas agora Eu estava olhando E eu bati em cima da árvore E aí, tá ligado? Ainda bem que tem paraquedas Nossa senhora Nossa senhora Vai catinguento Salvo pelo gongo Salvo pela nova atualização, tá vendo? Vai catinguento Salvo pelo gongo Salvo pela nova atualização, tá vendo? Paraquedas, tá? Paraquedas Eu posso fazer isso, eu quero ver como é que é Eu tenho um paraquedus Eu tenho um paraquedus Lachalho de AR pra alguém, alguém quer? Eu quero Off grip Leva nesse flash Até agora O nosso TX pra alguém, mano O que que você acha de ir para o paraquedas e ir por cima ali pra ver se tem cara pra vocês rotando? Pegar essa info pra nós É É boa Obrigado Vambora, mas tem que ser no timing do nosso rotation Tem um timencinho junto isso É, vocês tem que rotar Eu acho que a gente sai de carro tu pede Tá ligado? Logo assim Não, eu acho que eu tenho que ir É um pouco antes não? Não Tu é rápido Tu é louco, tu corta sempre Eu acho que a gente sai de carro tu pede A gente sai tu pede, vai Junto Beleza, beleza Fechou A gente aproveita e já tira uma base já do bagulho Só precisa de Red Dot aí, velho Ou 2X Outro paraquedas aqui, galera Outro paraquedas aqui, marcada Usa um e guarda o outro, você consegue carregar? Tá bem de loot? Como é que tá aí? Tô Tá bem Eu consigo jogar Tô Tô tudo mole Você falou que tô muito mole, porra É Duvidoso Não foi duvidoso não? Porra Foi muito duvidoso Eu tô esperando vocês aqui pra não fazer isso aí Ah Eu posso sair, guys O carro agora Não tem Red Dot ainda, mas tá nada Vou chamar o paraquedas, tá? Tá, chama Gente, a rotação é essa aqui Onde é que tá o outro paraquedas? Pera aí Nossa, é aqui do lado A gente vai ver se tem como guardar o carro lá Chambou, Neto? Acabou? Não dá meu flash aí Bora, bora, bora Depois eu te drop lá Não vai perder o time do bagulho Tu acha que ele perde? Pede, o avião já tá vindo O avião rasga essa porra Bora então Acho que o Neto tinha que tá... A gente tinha que tá no começo da linha azul Acho que o Neto subindo do avião, se pá É, porque mano... Vai demorar ainda, demorar uns 30 segundos pra pegar o avião ainda Não, ele pode passar, foi e depois volta É, porque a gente tá lá no deck pra pegar a info A gente quer saber Tu quer info da onde aí, Cair? Daqui? Desse 3 aqui? Exatamente o 3 Tá Eu vou dar um pouco pra vocês, juntar com vocês A FIUBA geralmente faz isso E tem um daqui que eles compram Lá, caixa de garagem FIUBA A SONICS faz isso também, só que não sei nem respeitado Aí, ó Vai dar o bagulho certinho pra mostrar as luzes, tá? Os banquezinho, banquezinho lá Uhum Depois que chegar no chão de paraquê Bota o seu paraquê dentro do jipe, mandou ele Tá Vou pular, viu? É, passa, mas volta Tá Tá Vou pular, isso aí Vou pular, vou pular, pulei, pulei Vou pular, pulei Não vejo nem carro, galera Não vejo nenhum carro, não vejo nada Aquele campo onde tem cara Não, aqui Tá limpinho, tá limpinho isso aí Vou marcar onde tem cara, ó Tem cara aqui Cara aqui, ó Cara aqui também tem Uma marcada Tem que ter onde guarda a carro aqui Vem em cima, vem comigo Guarda onde eu tô Amarela fechada Amarela fechada Amarela fechada Tá tudo escritado os caras ali, velho Olha o Neto, velho, me matando o coração, velho Oi Nato Tô guardando o meu quarto É um paraqueira Tô dando bala Tamo aqui a saída aqui Jogador real Agora Eu marcado, eu marcado não Eu marcado, eu marcado na aberta, na aberta, na aberta, na aberta, na aberta Alguém da direita, guys Deitou, 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 deitou Ok, ok, ok Voltou, voltou, voltou Vamos aí fazer? Traz do carro Traz do carro, traz do carro Vamos apelar esse carro Vai ficar à esquerda Eu tiro o último número 2 Traz do carro na janela E cá, panique Só botadão Se jogar aqui não tem loot não, né? Não Em cima do telhado da casa de garage, velho, desceu, mano ó, eu pensava que era split aqui, mas tem no mínimo 3 bonecos aqui, então esses caras tá tudo cagado ali, é 4 bonecos, mano, meu marcado. Mano, eu não vejo ninguém no meu pink, velho. Qual? Ah, garage aqui ó. É, mas esse aí geralmente fica assim, esse aí fica um que é que eu desço. Ah, tudo cagado. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Mano, vamo fazer um bagulho bem doidão assim. Um, dois, dois. Bora. Bora. Vai dois aí, vou com o RD, carroca. Não, tem, 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 acabou de aparecer. Ah, é avião lá, tem, avião lá. Mano, deixa eu falar só um aí, presta atenção o que eu vou falar. Isso aqui vai se juntar na safe 2, é um aí, vai juntar split ou na safe 2, na maquina da 1 pra 2 ou da 2 pra 3, tá ligado? Tem só uma nessas aqui aí. É, no mínimo 3 caras aí, tá RD? Então pode não ser split, pode ser split a 5, 3 e 4 caras aqui, tá? Pelo que eu vi ali no campar, porque eu não sei se eles iam split a 3 e 1. Tem que descobrir se aqui tem um cara só, porque aí pode ser split com eles, tá ligado? Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Avião, guys, presta atenção. Não tenho nem red dot. Peraí que bom. Você tá de que? Você tá no ferro, na arma? Não. Tô de 4x na escada. Marcado tem um cara. Vai bater assim, presta atenção na linha amarela aí do RD pra ver se alguém se junta. Tá, bate bem pra cima, dá pra engajar o pezinho 2. Mantém? Mantém. A gente joga aqui. Só presta atenção aí agora, a gente pode se juntar aí. Tô mantém. A gente tá bem pra caralho. Depois a gente joga subindo assim. A gente pode subir lá agora. Vira em cima pra mim que eu vou instaurar um pneu. No marcado tem cara. Eu acho melhor jogar daqui do que jogar dessas casinhas amarelas merda aqui. Não sei vocês. Tanto faz. Os dois é bom, tá ligado? Mano, sabe o que eu tô achando? Isso aqui tudo pode ser split, tá? De um time só. Tô marcado. Deixa eu ver. É, pode ser pra caralho. Por causa que aqui é... É, eu tenho certeza que aqui é um time, tá ligado? Tá ligado? E eu falo isso porque esse cara daqui, ó... Ele tá picando muito cagado. Então acho que ele pode tá solo, tá ligado? Ele não tá, tipo, pegando info direito. Então ele tá... Sabe quando tu joga solo ali que tu fica só dando aqueles tirinhos? Só pra mostrar aqui. Ah, só pra mostrar aqui. Exatamente. É, vamos ver. Na próxima safe aí, se as vezes centraliza lá e... É. No que tiver mais centralizado, sobra o outro pra nós. Meu ping no aberto, meu ping no aberto. De lado, de lado. Os caras tá... Tá tudo de lado aí. Tá. Deve ter alguém mais fresquinho daí. Tô rindo na árvore. Algum de HP esse cara aí. Ah, não... Tem que tomar cuidado que a casa... Uma de baixo, ó. Pode ter de carro lá. Vire aí. Ajuda aqui, né? Tem alguém no aberto. Por aqui pela menina aqui, ó. E um lá no ping do loiro. Não sei se matar aí, cara. 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 Não sei se matar lá. Não sei se matar aí. Tá tudo. Tá tudo bem. Caiu de novo, vou finalizar um deles, ai, quase finalizei eles, velho. Eu vou curar a linha, você tá? Não, finaliza, vê se tá na aberta lá, tenta finalizar, depois você me cura. Mira lá, mira lá, vê se você tá na aberta. Tá não, né? Então já cura aí. Tá queda 2 o Pai Jim, viu? Não quei duas vezes aí. Guz, não esquece que eu tenho um paraquedas ainda, tá, galera? Se der um Hideshift grande aí, sei lá, puxar pra cá, alguma coisa assim, quiser usar paraquedas, eu tenho um paraquedas, não esquece, tá? O cara recou bem, né? Recorpo a pedra principal, ó. Agora tá recorrendo pra madeireira. Recorpo madeireira. Fez isso, ó, recorpo, vamos ver uma amarela aí. Tá ficando a pedra ainda. Vou voltar aqui pro banco. Alguém tá com muito kit, né? Três. Me salva, hein? Aperta, aperta aí, aperta aí que eu dou F aqui. Vou apertar de cima. Presta atenção aqui, presta atenção que ele é azul aí, vocês dois. Vê se vai sair alguém e vê o que vai acontecer. Vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto. Aí. Vamo aí. Valeu. Aqui era um cara só, véi, meu pink. Pegando por lá, o time da, da, que é outra lá. Tomou uma já, tomou duas, tomou duas no meu pink, tá? Você falou que ficou mirando um tempão e depois... E tinha um cara só, um cara só no trem. Tá pegando. Mano, posso te falar uma coisa? Escuta. Dá pra ficar mais uma daqui. E na próxima, isso aqui vai se juntar. É esse split, tá ligado? E aí, vai juntar um, vai ficar bom. Galera, galera, escuta aí, escuta aí. Se fechar pra cá, vamos pegar o paraquedas e cair em cima dessa porra aqui, velho? Sim, sim, sim. Não. Eu vou. Aí, 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 psico. Caralho, como não? É questão básica, ó. É questão básica, água aqui e água aqui, não vai fechar lá. Vamos aproveitar isso aí, não? Não aproveita isso aí, não? Carro vindo aqui pra minha frente, parou aqui na frente. Um arcado, passando. Scout, dois caras, tira comigo, dê muito no da frente. Esse, esses caras vão ter que crachar em algum lugar. Vai, coloquei um. Eles estão indo crachar lá na principal, tá? Pode ser informação boa. No meio do aberto, Neto, chegando na casa, tá vendo? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu não tenho visão dele, não, hein? Eu tô aqui, eu caí, ó. Eu tô marcado. Vai, Chris. E o paraquedum lá em cima daquele lugar lá também, você acha? É bom também, aí é melhor. Aí é melhor, né? É, do que aquele lado... Tá, então, ó, ó o que eu vou fazer. Vou puxar o paraquedum em 30 segundos, pra quando bater a safe, já vai tá chegando, aí a gente vê se pega ou não, beleza? Deixa eu ver agora. Na frente, corno. Tem que ser mais rápido que os outros. Vou puxar bem aqui, tá? Vou puxar, Neto. Liga aí pros caras ali de cima não querem dar a cara, tá? No paraquedas nossa aí, galera. Faz uma smoke pro lá qualquer coisa depois, que a gente tem muito aí. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Agora não, você passa. As smoke demora tempo. É outro tomoróquias. Caralho, eu tô muito tático. Olha lá, as smokezinhas perfeitas, ó. Mano, cai no gás, cai no gás, marcado, fazendo da esquerda pra direita. Dentro do gás, tô atualizando aí, tem ele. Posso combar? Tá, ali. Tá, o gás, o... O avião, o avião, o avião, os amigos, os amigos, estão aqui. Não tem? E aí, vamos pra lá? Mano, dá pra manter, velho. Não, dá pra manter, dá pra manter. Depois a gente joga a progressão do Harry. Quer que eu pegue aqui só pra pegar info? Vou pegar info. Vai lá, vai lá, pode ser, pode ser. Tá ligado? Eu vou pegar info daqui de cima, tá ligado aí, Kai? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Pera que eu e o Lourdes devem ligar, gente. Troca só na amarela de cima, Kai. Troca só, troca só. Vamos dar inglês daquela amarela de cima, direito? Bora, 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 bora. Vem, vem. Vem. Você consegue cair em cima dela, vem. Não, 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 não consegue. Não, não, não consegue. Ó, dois caras no meu marcado, dois caras no meu pingado. Vou pegar o Harry. Isso, tão puxando pra esquerda, tão puxando pra esquerda aí, Kai? Lá no final, lá, ó. Tô vendo. Vou cair em cima do telhado, eu consigo, eu consigo. Só tem um de pé deles Não dá pra saber que isso Meu ping tinha um Tá do caminhão Tem um de mim, você consegue mirar pra mim? Peguei o último da esquerda Ah, outro da direita Na minha frente Na minha frente Tá aqui atrás desse bagulho Dois, dois, dois Tem bomba alguém pra fazer? Isso, fiz uma dele Tem um bang Tô jogando Esquerda Viu na tua direita, né? Dei dois na tua direita É outro time Ai, meu irmão fica cego o Luca, velho Cita Só que eu escutei o cara desses caras desligando Mas desligou lá embaixo e o bicho já picou Insta Ficou que a gente segue o rápido, acho Tá ligado? Eu fiz quatro bens Valeu, valeu Valeu Galera, quem tá aí fica aí que eu vou iniciar a live assim que acabar A gente vai mostrar a tabela tudo Vê como é que ficou, beleza? E amanhã tem mais também, então já fica aí, se liga aí Não sai daí não Titi, titi, titi Titi, titi Eu peguei duas ali, cês pegaram? Peguei não, peguei não Duas 5 pontos A gente vai pra 72 Ninguém passa a ser nós não, não tem como não Tava 21 pontos na frente É, a WS também morreu ali, né? Aham Era muito time ali, né, velho Tinha, tinha E eu cheguei Alô 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 Alô, alô, todo mundo aí, alô Vamos ver a tabela, tudo aí Todo mundo desce pro de nós aí Tá horrível, pô Cara Ó lá Alguém te perguntou, tô zoando, calma aí galera, entretenimento Mano, então a gente tava em primeiro, né? Vamos ver como é que vai tá a tabela, a gente já passou pra jogar no final de semana aí Não sei se eu vou streamar Vou ver se eu vou streamar Se eu streamar, vou colocar o chat onde sub Onde apoiador Porque meu amigo, fala pro cê, velho Tem uns caras aí que não entendem o bagulho A gente tava 30 pontos na frente Passamos, né? Vamos ver como é que vai ser a tabela aqui E... Jogamos bem aí Uma play outra a gente jogou mal, mas mano Jogamos o jogo Notou que a gente passou aí Primeiro lugar ainda E ali era uma A gente pegou o paraquedas ali Pra quem não entende um pouco aí Né, velho? Era pra dar turnipar ali nos caras Só que aí o soldizinho Ficou ligeiro ali na negativa Acabou me matando no paraquedas E chegou outro time da direita já E chegou mais um time na esquerda Então faz parte do jogo, tá ligado? Tem que jogar o jogo E é isso O que vocês acham? O que vocês acham? O stream amanhã, mano? Nas finais? Vai ser sexta, sábado e domingo, velho O que vocês acham? Mano, não dá pra entender não, velho A gente acabando com o lobby aí Vocês acham que é fácil, velho? Olha lá Acho que atualizou, né? Atualizou Vamos ver os status Vamos ver o status do time Como é que ficou o status aqui Ficou que foi o carta 97 Atualizou já? Não, né? Acho que a gente vai pra 70 e pouco, né? Foi o carta 74 Aí coisa 87 E 10, 90 Mano, olha isso aqui Isso aqui eu gostei Olha isso Eu fui o segundo cara do lobby De DMR A conseguir conectar mais dano, velho Isso aqui pra mim é uma vitória, mano Jogar de DMR Consegui conectar legal uns tiros ali e tal Era muito ruim de DMR, tá ligado? Isso aqui pra mim é uma evolução da hora O cara que começou a jogar 2 meses de DMR Isso que eu trolei, né? Morri no drop aquela Nem joguei aquela partida Se atualizou aqui será tudo? Acho que não, né? Tá dando muito, né? Atualizou aqui, cara? Nem lembro Gente que acha que jogar campeonato é fácil, tá ligado, mano? Você vai errar Você vai dar cara a tapa Você vai arriscar Você tem que jogar, tá ligado? Tá ligado? É isso, mano É o jogo Eu não vou deixar de jogar o jogo Porque eu tô em live, tá ligado, chat? Tentar dar o melhor Mas eu não vou deixar de jogar, não Não vou jogar cagado, não, mano Eu vou cagar no jogo Acho que não atualizou ainda não isso aqui, velho Deixa eu ver Não atualizou não, ó Falta um game ainda Pô, jogou bem o campo Assumiu o erro É melhor que eu explicar exatamente Eu errei Eu vou te falar quais os pontos que eu errei aqui hoje A hora que eu fui no drop Eu rasguei o menino Deixei ele coitinho de dano E morri com a granada na mão Talvez não era pra me puxar a granada É... Qual mais aqui? Aquela do skip ali Que eu fui lutear Eu errei, tá ligado? Era pra eu ter feito mais smoke E aí eu confiei muito ali, tá ligado? Aquela de miramar lá também Do carro Demorei pra sair Acabei tomando muito dano do gás Morri pro cara Esses foram meus erros principais aí hoje, tá ligado? Eu assumo pra caralho o que eu faço, tá ligado? Que eu erro e tal Mas por exemplo Essa carro aqui nossa aqui de paraquedas De matar os caras ali Era boa, mano Tanto que o Eco erveu junto comigo Saca? Saca? Só que tinha 4 times lá Vou ver, mano Se eu animar aí eu vou fazer a final aí Eu quero fazer, vamos ver Amanhã em 7 horas a gente vê aí Às vezes eu faço Vou fazer um dia E ver que vai dar, mano, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mas é difícil, mano A galera aqui joga bem pra caralho também, pô Pra atualizar Com essa fase aí em final, mano Em final Do campo Né, tem Mk12 que tá pegando mais que a SLR? Tá? Muito mais Essa SLR puxa muito, né, velho? Sobe muito, tá ligado? Mas, pô, vou fazer uma live aqui Porque eu sei que tem uma galera que curte aí independente, tá ligado? Foda-se Quer assistir mesmo Quer torcer e tal Eu boto só o chat de apoiador Não dá nada É porque, mano É que eu falo Tipo assim Provavelmente a gente vai passar em primeiro aqui, mano Cadê os caras que tava criticando pra falar assim Pô, mano, jogaram bem, tá ligado? Pô, caralho, amassaram o lobby Caralho, o time é bom Não aparece Agora, mano, vai alguém errar, tá ligado? Desculpa 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 Vão Desculpa Desculpa Pô, nós temos o máximo Desculpa cadê o tem que mastigar 33 vezes vou transmitir vou transmitir vou transmitir porque eu falei pra galera que curte aí eu vou transmitir tá ligado dando bom dando ruim eu vou é um aprendizado é uma pobre que eu vou ter ali pra ver o que que eu tenho que melhorar sempre no meu jogo aí e é isso vambora entendeu a gente vai tá aí 7 horas jogando campo de novo vambora pode usar ou será? vamos ver ô Neto mas hoje vi todas as partidas você tá jogando no mesmo nível que os manos do time aí ah mano voltei a competir há dois meses tô correndo atrás me dedico muito tá ligado? dedico bastante aí comecei a treinar minha DMR jogo de DMR há dois meses enquanto os caras jogam há quatro anos eu sempre joguei de Sniper treino off treino live treino screen eu entrei pra voltei a competir aí mano pra além de criar conteúdo tudo ter o objetivo de ir bem nos camp quem sabe a gente jogue mais um mundial aí tá ligado? eu acredito muito nisso tá ligado? sou um cara muito na minha história eu sempre fui um cara muito vencedor então se eu entro pra fazer uma parada eu não entro pra brincar tá ligado? eu entro pra realmente falar assim mano a gente vai chegar lá tá ligado? e é isso nós vamos melhorando sempre pra acertar totalizando essa porra aqui velho caralho 1, 2, 3, 4, 5 títi 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 ninguém duvida disso quando a gente cripto não é pra desmerecer é pra melhorar a jogabilidade não só que tipo assim vamos supor tem gente que não sabe as vezes como o time do competitivo joga tá ligado? split tudo ali na confiança as vezes joga sozinho pra pegar a inf e tal aí tem cara que acha que tem que jogar gordado tá da hora tá ligado? na live do Gal a gente tinha gente criticando a fura que tem mais gente mamada na internet não tá inscrito ah as partes vou atualizar a tabela aqui acho que vou jogar uns games aí em chat d é diferente o Breno é diferente jogar a partida que atualizou passando em primeiro 72 pontos aí galera ó sem teto passou na última ali ainda quem ficou de fora aqui? vamos ver 5x5 ficou de fora Disney perdeu a VAR 4k passou Nevermind passou amanhã a gente vai jogar aí ver como é que tem a final aí? vamos ver quem foi o 5x10 aqui os moleques eu aqui também mas da hora da hora é aí ó segundo cara que mais deu dano de DMR hoje perdi psico só mas psico matou 17 eu matei 6 1800 contra 1700 tá ligado? isso aqui é legal isso aqui é uma estatística que eu acho da hora até porque eu jogo há 2 meses DMR né velho então mostra que tipo eu tô sabendo punir legal o mapa também tá ligado? melhorando né? sempre pra buscar melhorar da hora aí eu dei pouco dano 400 e pouco olha o meu damage aqui ó 2300 top 4 mas deu damage legal alô e aí? e aí? bom? cadê os moleques? o tec vai colar pra brincar lá? acho que vai tá escrito até no título da live dele tá cadê? vamos lá tem um discórcio dele aí? não vamos pro nosso lá pro seu lá vamos lá vamos lá vamos lá tá mostrando pra galera a estatística aqui tá ligado? ah pô hoje eu fui o segundo cara que mais deu dano de DMR velho da hora ah é bom né? jogar assim nos morros ah então exatamente eu perdi só o psico o psico deu 1840 eu dei 1700 tá ligado? aquele weekend lá só que o psico matou 17 eu peguei 6 velho ah mas isso aí é por causa da não eu não joguei a partida também ali né? aquela lá da negócio não joguei o psico foi MVP aí deu segundo o quarto flash terceiro da hora da hora foi legal jogamos bem jogamos o jogo tá ligado? foi legal passou sim a sem teto passou eles ganharam o último então quem ficou de fora foi a 5-5 é quem ficou de fora legal tá bom fizemos nossa parte hoje né? obrigação não obrigação mas passar em primeiro é legal ah é obrigação né? é não tinha ninguém assim não fala ninguém né? é tinha WS tinha Miguel é os Working in Silence tinha uns carinha tinha uns carinha deixa eu mandar uma mensagem pro tech aqui cadê? cola cadê? cola vou mandar uma mensagem no light pra ele vim te jogar vai jogar eu ai cães o tech mais um galera não sei quem ele tá jogando lá eu acho que eu vi bem cadê? chamar o cadê o Thug eu tava falando pra galera aqui dos meus erros hoje tá ligado? tipo eu falei os caras tava falando que esse último aí a gente trollou tipo não era isso mano essa parada que a gente fez foi mal boa só que a gente achou que ia ter dois times tinha quatro tá ligado? porque todo mundo foi engajar ali entendeu? se fosse pra falar pra corrigir o que que foi? o bagulho é que a gente entrou no meio dos dois times tá ligado? tipo eu acho que jogaria das amarelas ali e a gente cercaria o time da esquerda e o time da direita isso aí aonde que os meninos se posicionou ali eu achei muito deep não eu falei aqui tipo mano os caras não sei o que eu falei mano o que eu errei hoje que eu tava falando pra galera aqui foi naquela hora do carro que eu demorei pra sair ali que eu dormi miramar aquela hora do loot ali que eu caí no skip era pra eu ter feito mais smoke que tava um pouco loot no aberto e qual foi a outra mano? e aquela hora do drop ali pô mas aquela hora do drop ali foi um pouco de mérito do cara também tá ligado? tipo eu deixei ele com 80 o bicho virou e me rasgou tá ligado? mas tipo foi jogado o jogo eu falei pra galera eu vou jogar rapaziada a gente tá testando algumas coisas tipo ali a gente tinha classificado pode ser errado pode ser errado mas vai testar mas a gente tem que testar o limite vai testar onde? sim não e jogar o game né eu tava falando pra galera mano tipo assim eu não vou eu não vou deixar de jogar o game tá ligado mano? é ué pô era um cara que eu jogava mano primeiro campeonato com vocês aí eu dei duzentos de dano de DMR a forma que a gente tá jogando tá se posicionando vai punir mais um mapa você vai ver estamos parando de pegar compoundzinho tá ligado? a gente tá é melhor não vamos jogar o jogo ah é eu descobri aí amanhã e depois é eu vou eu vou transmitir tá ligado? se não é quando eu terminar eu vou transmitir olha pra galera ali erro não eu vou transmitir sabe por que? porque é bom que eu tenho uma pove ali pra ver o que eu faço que eu não faço também tá ligado? o que eu posso melhorar entendeu? não é só tipo assim ah lembrar da jogada e olhar e falar assim porra isso e aquilo tá ligado? sim isso é legal isso é legal acertei aqui e tal deixa eu só pegar aqui o toalho aqui fazer um fazer um storyzinho aqui pra galera aí galera passamos em primeirão aí ó então amanhã seis sábado vai até as finais às dezenove horas eu vou transmitir aguardo vocês lá e go inco beleza? só bora só bora cadê o tech safado tá boa ele tá jogando lá já já ele olha lá vamos dar umas quedinhas então aí mesmo só pra esquecer amanhã é final amanhã é final o o coisinha neto cavalcante o buraco do equês vai ficar eternizado em miramar assim quando vocês jogarem galera chama buraco do equês lá quando vocês vê alguém lá mano sai fora tio que isso ai o cara lá que isso que isso que isso buraco do equês tem uma final netinho eu vou vou streamar vou streamar vai streamar vai um sarroquizinho vou teve uma play ali nessa última eu testei o limite meu mouse bang aqui velho o mouse bang até saiu do lugar faltou fio tá ligado onde fica esse buraco em miramar saindo pra rua de pecado em direção a um adulto na verdade quer que se foda vambora a gente vai matar todo mundo mano vamo lá se tiver ruim a gente pula pra cá é vambora vambora vai ficar tiro vai ficar um tiro nelson o general johnson tá aí também ganhando para quieto os caras aqui vão os dois aqui também na minha cabeça eu sou o meu isso que importa vai ser tem dois caras com a esquerda como é que tá to bem mano to bem mas tem um cara melhor aqui eu vou não mas aqui é tu pegar uma vega aqui vamo matar esse cara aqui ó paguei ele do outro lado agora ó finalizei já tô na granada dentro daquele quarto rodando o kit vou matar alguém na granada eu tenho eu tenho uma bazuca quiz bora calma aí calma aí bora deixa eu pegar só esse capo aqui aguenta aí é esse cara aqui tem um comigo fica comigo não fica atrás não pra não tomar dano tá se mexendo aí embaixo tem embaixo quero ver se eu forçar ele ia subir comigo triplex do outro lado ping alto a neige veio lá do triplex a neige me fodeu mano nossa que highlight de bazuca velho eu taquei a bazuca tira a cara que highlight que highlight subindo na tá não te ajudo pega uma 12 pegou uma 12 pegou uma aqui já E aí? Primeiro andar vindo pelo meio Vai subir Dois caras, dois caras, dois caras Peguei um E aí? Peraí Nice Nem mesmo é até jogo bacana, Ranky Porém pro jogar um campo de azuis é muito tenso Essa é outra pegada, né? Não pode morrer à toa, não arrisca tanto Tem que jogar sabendo arriscar Não tem mais? FD, né? Tem que marcar tem Pulou Tem um burro? Não, eu toque o press Puleu Caralho O cara botou Tem que arrumar o colete aqui, velho Que eu tenho Tomou botadão? Botadão? Só botadinho, botadão Sniper né, velho? Sniperzinha incomodou Peguei na frente Boa Boa Entrou o primeiro andar lá Da da direita aqui Vai coido, vou fazer um C4 bugada nele Vai lá para trás, vai lá para trás para a escada na direita Confia, vai lá Ah não, não peguei a C4, velho Que bosta, não peguei, não peguei, não peguei Vem comigo? Eu vou por baixo. Tá. Eu vou abrir aqui e vou chamar atenção. E aí, um. Mas aqui na minha esquerda, na minha esquerda, na minha esquerda. Ué, tá morto, cara. Por que você tá gritando? Bobinho. Daidão, daidão. Tá emocionado o homem ali, velho. Ha, ha, ha. É, mano. Que bom, esse cara é muito louco. Gostou um bombizinho. Marcado tem, tá? Por trás do mu... do... Vou só botar meu colete aqui. Cara loucão chata, vim aí, mano. O bicho tá louco. São dois ali. Eu marcado? Aham, são dois lá dentro. Tá. Tomou esse aí, tomou ele, tomou ele. São quatro, tá? São... é um close, dois lá e um na direita, fora do... do bagulho. Na negativa tem um ali, no meu pink. Tá. O direita não me halfou. Embaixo já. Tem um no dois lá, me halfou. Tô curando. Tô passando amigo dele jogar. Vou juntar contigo, juntar contigo. Tá. Esse pixel aqui. Pegou, ele, ele subiu, subiu. Dentro ainda do bagulho. Pulou pra esquerda, fora. Boa. Olha a esquerda que pulou. Aide. Pode tá rezando aquele que cê nocou, né? Uhum. Eu dei dano nele, provavelmente. Noquei um da direita, tá lá na fora. Só vou curar. Tá. Tem capa aqui aí, cães. Marcado. Boa. Nice. Nice. Não gosto do Ralph, véi. Não tô gostando dele. Bem joelgado, esse dois X-Men squad. Dois X-Men squad. é que mandou o mensagem Johnson 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 eae? vambora vambora vamo vamo não a gente ta jogando mm pode jogar ainda falta o time colar vai jogando ai tamo com 20 kill já de bootcamp deve ta assim aiii guys aaaaaaaa aaaaaaa não,não,não,não,não 20 killzinha aqui e abrir a live e não eu to com 7 e o camp como foi? ganharam o camp? na primeira pra amanhã mas teve duas qualifiers é exatamente hoje a segunda Quando a semente passa a gente não vai. Pois. Ai, na outra deu ruim? Na outra a gente trollou. Na outra a gente tava achando que tava, né? No parque de diversão. A gente achou que era dois dias a outra até. Que a gente não entendeu como era o formato, tá ligado? Verdade. Mas a gente não ficaria em sexto, eu tinha visto lá uma tabela. Na, é ontem, é ontem, é ontem. Ontem? Ontem? Não, pô, tá doido? Ontem a gente ficou em segundo, não? Não, eu tinha visto uma tabela que vocês ficaram em sexto, na primeira Qualify. Pensei que eu vi errado então. Deve estar atualizado. Cadê? O Thugzinho tava aqui no shot, cadê ele? Não sei, eu... Eu falei, eu mandei pra ele ar. Oba! Pode terminar essa play aí, tá safe. Ué, tem um paraquedas aqui, eu acho mano. Algum lugar, vamo pegar esse paraquedas aqui. Vamo tentar achar uns bonecos aí. E paraquedas é? Tem, tem, paraquedas. Tem, paraquedas. Tem, paraquedas. Tem, paraquedas. Tem, paraquedas. Por aqui velho, eu vi, eu lembro. Onde é que tá? Tem um paraquedas aqui galera. Vê se tá aí embaixo aí, Cade. Dá uma olhada embaixo aí. Olhar em cima. Olhar. C4 aqui embaixo. O que que? O que que? Ah, eu gostei. O que? O que? O que? O que? O que? O que é o que? O que? Olha aqui, olha a importância do cara que tá aparecendo só na live aí, ok, se liga aqui, chega aí. Olha lá, caralho, Frank God, tá? Pode uploadar. Que que ele falou? Ele lembrou onde tava. Ele lembrou, caralho? Esse aí é assiste. Ele tá usando programas internos aí, o chat. Chitana aí com o chat. Aqui engode, né? Ah, ajudar o idoso. Vai, aí tu tomou ban, viu, Frank? Aqui tu foi banido. Entendeu, Cass? Caralho. Corre, corre. Certo, FF, FF. Olha o jumento, cuidado que tem o squad dos animais, tá? Vai ser o jumento, a anta. Não, jumento, cachorro, papagaio e cavalo. Pela direita lá na rua lá, tá vendo lá? Onde? No Pig 2. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. É o que eu vou planar. Vou dar te aberto. Última vez que eu fui pro planar. Salve, Nets. Então, e aí, aí, Itamora. Salve. Vou dar te aberto aqui, ó. Na direita, lá na smoke, na rua aqui, ó. Na linha. Tá. Tu gosta dessa QBZ? Cara, ela é boa, mano. Ela é roubada. Cara, o meu marcado aí, cães ali na pedra. Mano, acho que vou matar o... Você mata qual? Vou ver como é que tá mais fácil. Quem tá dando mais ângulo aqui pra me matar, mano. Vou matar da esquerda, mano. Da esquerda... Vou cair no teto aqui de baixo. Tá. Tá. Quase morri. Cara, tá full 3 aqui. Tomou 2, ó. Quase morri, véi. Caralho. Vai fazer granada no tapeado da esquerda aqui. Molotov. Tem cara na esquerda. Ó, tô aqui? Batei da direita. Ah, morreu direto. O cara na esquerda aqui em baixo, tá? Acho que perto do skipper aqui. A pedra, meu bem. Pode granada nele. Tá. No meio das costas da direita, cuidado. Peguei da pedra. Nugar o ponto da esquerda. Vou puxando, eu acho. Não. Ah, esse é o inimigo do cara da pedra. É o Cachorro. 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 Calma, 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 calma. Vamos ver se o traquezinho tá em dia. Porra de... Tinha que ele é vim pela rua, né? Tá achando que tá jogando com o peito aqui. O cara vem pela rua. É, né? Não morro. Ó o bicho descendo, bicho descendo, descendo. Tomou uma, duas, três. Tomou três já aí, Cachorro. Tomou três. Acabou... A pedra em cima. Lástica. Vou te dar cover. Tô bem. Só se tiver nele. Onde o vencero? Pra esquerda aí. Ah, eu do meu ping. Ah, eu vou... Vou jogar pro cara de cima aqui. Ah, foi o de cima aqui na pedra. Tá, eu vou pegar o da pedra aqui, tá? Tá. O cravado não dá. Tomou uma no braço. Ah, um de life tá vindo aqui. Mire em mim, mire em mim. Um de life, ele vai te segurar. Tá picando? Caralho. Ele tá com um de life. Quer dar um ou dois? Dois, dois, mas... Pode jogar nele. Ele tá com um de life. Um... Boa, moleque. Cara, o Stavinho é corajoso. Corajoso demais, Stavinho. Parabéns. Boa, Cris. Boa, Cris. Boa, Cris. Vou pegar a bala aqui. Ó. Lembra quando a QBZ era roubada, velho? Sim. E não tinha a Sunrock no confetivo? Ela não entrevia, velho. Aham. Os caras me chamaram de proplay de QBZ, mano. Eu lembro quando tinha a Sunrock na GLR, velho. Porra, era muito bom. Só existia três safes. Essa de Gary. A das pedra. E a que fechava nesse... Nesse campão de aqui, ó. Dois. Deixa o like aí, galera. Desclamação to fire. Amanhã tem camp de novo aí. Se vocês sabem, domingo às 19h, beleza? Boa Hora. Tchau. Obrigado. O que é que vai ter cara, Cux? Hum. No mapa. Caralho. Acho que não. Cara, pode ser, mas acho que veio uns cara perdidos lá da direita, mano. Centrinho de 6. Tem que ter um cara vivo, né mano? O cara vivo, a gente matou muito. Cara, vai ter aqui, tem que ter aqui nesse camp order. E aí 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 O cavalo, o cavalo, a esquadra dos animais. Tudo morro, tudo morro, tudo morro. Vamos pegar os animais. Os animais tão jogando aqui, os animais. Ficou marcada. O cavalo, o jumento, qualquer outro. É, ó, o squad deles é o cavalo, o jumento, o papagaio e o cachorro. Caralho. É, eu conheço esses caras aí. Deixa eu ver. Toda vez acho que eles. Tem que tomar cuidado com o cavalo. E com o jumento. Ele é bom? Tensiste pegarem de lado. O cavalo... Caralho, ele é bom de sempre, velho. Que isso? Caralho, ele já foi mais humilde. Chamando os outros de animal, velho. Não é, mano. Não, é o squad dos caras, pô. O cavalo, o papagaio. Que isso humilde. Vou pegar um no aberto ali, ó. Marcado. Aqui eu montei pra assistir. Aqui eu caí. É o cavalo. É o cavalo. É o papagaio, papagaio. Eu tô safe. Eu tô safe. Tá safe mesmo? Pode ir. Mas não vai dar, né? Vai, vai dar sim. Nunca que dá. Não, só não dá se tu não quiser. Tô jogando com o Tecnoche. Olha ali o papagaio lá. Me rushando. Com essa LR na mão. Veio nervoso, tá? Olha ele vindo. Pegou a casa. Vem, para de andar que você tá morrendo mais rápido. Tô andando não, bebê. Tô parado. Tá? Ele pegou a casinha, tá? Papagaio. Ih, puxou. Estou. Estou curando. Pegou o cavalo. Pegou o cavalo, ele veio reto mesmo. Vai ter o flanco da esquerda. Papagaio. Tá aqui na frente. Estou surdo, estou surdo, estou surdo. Estou curando. Direito aqui, é marcado. Essa árvore aqui, eu acho. Essa pedra não. Essa pedra eu peguei o outro. Matamos quase dos animais. Papagaio, jumento e cavalo. E os caras aqui estavam matando. Olha aqui esses caras aí. É foda. Já decorou até o nome dos caras do EVM. É porque eu acho que mal dá a nick deles, mano. Tá ligado? Eu queria ter uns amigos para colocar um nick assim, mano. Sério mesmo. É porque é legal a ideia desses caras. Jumento, papagaio. Mano, esses caras aqui que a gente estava tretando, eu acho que... Meu Deus, tinha um cara me filmando aqui, ó. Caralho, ali em cima. Caralho, foi o Tec que me zicou, mano. Certeza. Não, não, velho. Não, 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 não. Aqui. Aqui acabou a seriedade. E não, fila um filme, viu? Caralho, é pro Neto, tipo, sair do titular e ir pro reserva ou pra coach, velho. O quê? Pra onde? Depois desse spray aí não dá não, pô. Tu viu lá, Tec? Mas tu viu o KP do cara? O cara não morre. Não, não. Esse spray aí já tá de reserva do time. É isso, meu Neto. Tu não pina não, né, Tec? Tu, né? Eu vou lembrar de tu. Só pina que é a tira. Mano, não. O pior é que, tipo, o problema não foi nem ele ter pinado. Foi a forma. Esse doente ficou pensando que é pro player, tá ligado? Tá com 37 anos nas costas. Fica apertando... Cara! Ele tava parecendo uma borboleta. Esquerda e direita ali, ó. A asinha dele balançando. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Mas exatamente. Agora que eu sou pro player, eu tenho que ter essa movimentação, tá ligado? Porque quando eu for trocar o cara de frente ali, ele não pode ver um cara parado atirando nele. Ele tem que ver um cara assim, ó. Escondendo a cabeça, tá ligado, Tec? Como se fosse uma luta assim, pro lado e pro outro. Tá ligado? Aí, mano. Acontece o pinado. Acontece! Não era pra pinado, não. Mas faz parte. Cadê? Cadê o Tug? Cadê o Tug? Não, o Tug tá aqui. Falta o Tug. Tug? Eu falei Tug, Tug. Falou Tug. Você acha? Ah, às vezes sim, às vezes não. Bora, cadê? Discord, Neto. Manda um zap pra ele aí, ô Neto. Hã? Falta tu. Zap. Tug. 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 Só pina quem atira, Tec. É verdade. Por isso que eu pino todo dia. Mas eu não sou pro player, né? O Neto virou. Aí eu posso crucificar ele. Ô, o pai foi top 2 damage DMR. Tu tem noção disso, Tec? Noche hoje? Esse cara é Neto. Ah, tá batendo em cachorro morto? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Tá vendo aí, mano? A ideia é foda, mano. Foda. Vamos lá. Times do campeonato, ó. EAD. É o time do Gubiel. Dá muito calma, pô. Os guris, pô. Horríveis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pior ainda. Não, o que é isso? Tô brincando, tô brincando. É mesmo, é mesmo. O próximo T-Drop. É brincadeira rapaz. O próximo T-Drop. O próximo Cup tag tá lá, prosões de ponto pra passar todo mundo. É, vamos lá. Quando não tem cinco squads na casa lá. Caralho, o campeonato... Tipo assim, o campeonato não tem os melhores times. Já passou muito time Já passou, já passou Ah, era semi, né? É, dois semi, pô, amanhã é final, pô Passa quantos desses... Oito, oito Amanhã tem uns oito, aí passou o quê? Dessemente, zero, zero SG SG É... Ah, mano A gente ia jogar, mas o Frog Não conseguiu jogar Colocar a conta dele no bagulho lá Caralho, só eu logar pelo Twitter, mano Não, ele já logou Pelo bagulho dele, não conseguiu E a gente desistiu, falou, foda-se Que merda Amanhã eu tô online, no mesmo horário Cadê? Cadê? Vamos jogar uma entrega enquanto o Tuggy cola? Sabe Pagou aí, vai Ligou Ué, quer que eu ligue pro Tuggy? Um segundinho aqui Liga, liga pra ele Um segundo, um segundo antes de começar a entrega Cara, bota a pé que a altura da minha cadeira ainda não tá a mesma, né? Pô, não sei, velho O que você fez? Quebrou a cadeira? Não, pô É porque eu deitei ela ontem E agora ela tá diferente Agora eu acho que ficou bom Ele não me atende Estou ocupado Vambora Você tem que estar namorando a primeira vez no ano? Será? Pode ser Aqui eu tomei vácuo Ele deve estar falando Desliga, desgraça E eu ligando É, aqui é E eu ligando Não vou desligar não Para de tocar Para de tocar O bicho deve estar com Deve estar no primeiro tempo 3 minutos ele cola, então Se ele começou agora Daqui 3 minutos ele tá aí Ele deve estar no primeiro tempo ainda Porque é isso Aqui eu não atendou Ele mandou Bora, cadê? 23 e 18 São 23 e 26 Ah, tá acabando já, então Tá acabando, tá acabando Tá acabando Tá acabando Caralho, o bicho tá quase maratonista Não, já era para ter acabado É, que é isso Tem preliminar aí, pô Tem, tá nos acréscimos ali já Já, já Aí Tagzinho, pode falar Ou tá metendo? O bicho deve ficar insta Ele deve ficar insta Ele deve ficar insta É hoje, é hoje É hoje, é hoje É hoje Tecnosh 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 Cavalcante O Tex, você tá perdendo as costas Do Aikansi GL, velho Aqui eu gostei É É Faz dois dias Dois dias Ih, se pá que meu jogo tá pra crachar 293 minutos Lembrei agora só Onde a gente vai aqui? É, eu tô indo de americano Cara, jogar aqui Lá ou aqui ou lá? Não é ranked aqui? Cara, pra mim meu spot é aqui, ó É ranked Vamos lá, vamos lá A gente trocou até aqui A gente faz aí, mas não É, claro Tem gente que faz, né? É A gente aceitou que a gente é pior, entendeu? Cara, mas tem luta de todo lugar, né? Tem Agora a gente é dono disso aqui, ó Foi boa, troca, né? Foi boa, foi boa Foi só um poquitinho ali Foi boa, ficando Agora a gente qualquer coisa Aí no campeão Passou assim Caiu quatro squad pra cá Caiu quatro caras lá Sério mesmo? Sério, velho Não dá A gente é dono de nada mais Só se fode fazendo isso Tá com ping alto também, mano, no jogo? Aham, 56 Ah, é, mano Falei que é rota do jogo Tem partida que fica 50 Tem partida que fica 10 É, mas eu tô com os problemas aí também, velho Mano, ó Caiu, gente, lá na área Ó, ó, deixa eu falar Tá caindo o cara aqui, ó Calma aí, vai uma que eu já colo Diz dele Pelo menos o Tegzin respondeu Mano, vamos matar esses caras aí? Mano, eles já vieram pra maldade Estão na maldade aqui, ó Caiu um cara aqui no dois, ó Ah, então eles estão querendo matar nós Eles estão na maldade Eles estão na maldade Eles querem tentar matar a gente Conseguir, eles não vão, não Gostei, Tegnosh Ô, Tegnosh Tá, ele tá no espírito Pra me matar tem que ser pra um prazer Dropa a capa, Tegnosh Lembra disso, velho? Oita, aqui, velho Dropa a capa, Tegnosh E o Summits em The Pit? Qual? Tô sem AR, mas tá bom É, então, eu tô de Bazuca e MK12 Só falta uma mira longa Ele pode fazer esse movimento, Tegnosh Vermelho Vamos ver se eu acerto ele Mira longa, joguinho, por favor Por favor Mano, se eu noca o cara assim, ele ia ficar triste, tá? Porra É que a gente tomou uma bazucada no carro, velho Nós três, mano Mentira, velho No camp? No 10 screen, no 3 Nossa Eu fiz uma play ontem Tá puxando meu ping, já Eu fiz uma play ontem Que literalmente Eu dei Uma bazucada num cara pela parede Eu dei Uma bazucada no tanque Matei dois caras E eu dei Deu o anel também? E eu dei Morteiro em cima do morro Tem um em cima do morro aqui já Marca ele, marca ele Ah, só se mirar Só se nocair, na verdade Eu tô tentando ir Ele tá em cima, ele tá na pedra, né? Tá, é algum lugar aqui em cima Ah, certo Eu até pego o mini Não me garanto de me ficar 12 não Mas tá mais forte Se esse morro subir aqui, esse pau eu te ajudo Aí, agora eu te ajudo De boa Ele tá ali em cima, curando Tinha um aqui, um lá E esse cara do dois, tá? Eu vou tentar um pick, Tech Eu tô no morro da esquerda aqui Bangaram, Johnson? Tô abrindo direito Cuidado já já Chegando na pedra, né? Ative na pedra Noquei esse cara aí, também de lado Acho que eu vou morrer Eu deitei, mas acho que eu tô morto Você consegue vir em mim depois, tá? Se eu conseguir Tá Pra trás de uma pedra, bug Mano, eu vou de distância aqui também Tem outro cara lá no mesmo lugar Boa Nice, pegou os dois close Segura de novo Ai Tem cara se tirando da direita agora, tá? Tô chegando, tô chegando Tô sem arma na mão, mano Bang, Johnson Isso Ó, smocou na pedra Vai ter um cara curando na pedra O outro Tropei dois smokes na pedra Não, eu vou matar os cara da pedra Mira direita pra mim E vou clicar na E-Kuss Tá Tem um 4K pra fazer nessa Vem pra esquerda aí, Cuss Vai na Cuss Posso andar se não sangra mais Tá Ai, tá bom Vem um pouco mais pra esquerda Vem pra esquerda Vem pra esquerda Que pode estar pendendo ali no morro Isso Vem aqui Tomou capa, peito Um de vida Um de vida na pedra Literalmente um tiro Pedra direita, né? Tô mirando Essa aqui, essa aqui Tô mirando Tomou uma, duas Matei, bloquei esse Boa Minhas costas, minhas costas Minhas costas aqui Puxando pra direita pra encostar na pedra Você tá morto, Neto? Como é que você tá? Não, eu tô de boa Ele vai me matar Ele vai me matar Não, eu me falizo Ah, eu tô sempre Pega dentro da pedra Vem cá Não, eu tô sempre Vem cá Não, eu tô com a babala Ah, você me clicava Olha a vida dele Olha a vida dele Nooo Não tinha R, véi Falei essa merda Essa M16 aí, uma bosta Nossa, não dá não Toda cagada, véi Calma aí, vai uma sem Eu já tô colando Morreu pra colar, véi Ah, verdade Só falta ele colar agora Ah, não dá nada Morre, amor Merda Da nerda, da nerda Caralho, eu matei 2 e perdi 18 pontos Tá, porra Morreu, né? Nossa A gente não tá mais jogando, porra Só que a gente só quer matar boneco, né? Ó, eu dei 84 de dano no cara da pedra Trocar um tiro honesto Um tiro honesto Pena que a M4 é um lixo, véi Fucking 84 de dano M4zinha cagada, né, mano? Eu jogo no quê, Tech? Algo 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 E a Beril? Não Não Cara, eu tô gostando da Beril com holographics Puta que pariu, sério? Nossa, eu jogava só de holographics Eu senti Pede muita visão Vou reiniciar o jogo, um minuto Olha lá Não dá, né? Não dá, não, não dá Holographica perde muito Opa, cuponzinho aqui Eu vou ganhar uma dourada O Tech me dá sorte O Tech Caralho É Caralho Caralho Tô falando, velho, olha lá Tô, acho que eu sou mentiroso Deixa eu ver, deixa eu ver Comprei, abriu uma dourada Vou ganhar até o DBS Ah Cadê o Tech? Tá mutado Deve tô falando, velho Vou abrir A DBS Ah Ah, legal do Tielo Legal, legal Não, não Ih, cara Porra Ela é bonita Ela é bonita Caralho, que cagada Ah, é bem bonito Que cagada O dia eu gastei 250 reais Pra tentar pegar Eu não peguei Aí agora De graça peguei, né? O jogo é muito bom O jogo é muito bom A vida tem dessas Cabeça O Tech Ele tá entrando no jogo Caralho Cagão, cagão, cagão Aí, eu tô pronto O Tech Tu viu a parte que eu falei Que eu ia comprar o cupom E ia vir a dourada? Uhum Dá sorte pra ele Veio a dourada Eu ganhei a AUG lá Que eu queria, velho Mentira Eu não sei, velho Pegou uma AUG Com uma caixa grátis? Sim, sim Sabe aquela AUG lá? Aquela AUG da hora nova Da caixa nova Da DBS Na Ah É Não, não Tá, veio a dourada Mas não é a dourada, né? Não, é a dourada, pô Que veio É, dourada, mas não é a dourada É, dourada, pô Que dá a AUG dourada, é Que é esse DBS que é progressiva E a AUG Que é Star Trek Isso, isso Eu peguei uma AUG dessa, eu acho Pô, eu tava doido pra pegar ela Eu não peguei Eu peguei 3 DBS, mano Não peguei ela, velho Que queira pegar ela God, God Mas eu prefiro a Eu upei a nova, né? A do DBS? A do feed? Não, não A AUG lá do feed Tá Bora Botou lá no 10? Botou no 10, Johnson? Eu? Não, não, não Tá 5 ou 6 Eu parei ali no Quando up um pouco as skins Eu não coloquei o kill feed Pô Eu queria colocar a caixa Eu não lembro se eu coloquei a caixa Cara, eu acho que depois do scope Já não tem mais por que, tá ligado É, o mais massa o scope Eu coloquei as skinzinha Eu não lembro se você pegou o scope Acho que ficou pé no 8 Não, então não peguei Vai, que eu dou feed em cap de novo Tá ligado Certo Tá ligado Eu não lembro se eu tô Eu só não lembro se eu vou fazer um um paracetamol ali, porque não tá nada não. Tava assistindo The Witcher. Vai ter hot drop com nós, mas a rota aqui, por essa aí. Vai não. Vai? Não. Não. Vai, conheço. Vai não. Muito conhecimento de game. Tem dois palaces. Quatro caras palaces. Não vai ter hot drop no palaces, é isso mesmo? Dia 3 vocês jogam, Johnson? Jogam, né? O que? Dia 3 vocês jogam? Joga. Pisa linda. E o tagzinho, como é que ele tá? Ele tá gostando? Cês tão gostando lá, como é que tá? Tá, tá divertido. Se o frogzinho não ficasse atravessando minha scout, já tava bom. Ele fez comigo exatamente o que eu fiz com ele, quando ele tava dando call. Tá maluco, velho. E agora eu sou shot caller. Eu virei shot caller hoje porque eu fui primeiro, Otak. Tá vendo aí? E aí, Otak, você acredita que ele teve a audácia de falar isso? É maluco da cabeça, né, velho? Eu descobri porque ele saiu agora. Ah, eu tive que aprender, né? Pegar um experimento pra voltar pra jogar com os patetos. Falou que, ele falou que vai, vai passar a call. Ah, eu vou ter que aprender a jogar de Mi 4, pô. Num... Não tem AUG no competitivo, pô. Na ranked, no competitivo, eu pego tudo, menos a AUG. A coisa, pra mim, parece que é o loot mais raro de achar. Isso tá me tiltando horrores, velho. Sério. Eu tenho para cá, que é a Doom. Não tem uma AUG no jogo, mano. Eles colocaram a AUG fora do drop e parece que tá no drop ainda. O que eu não tô achando é o... Essa LR, mano. Tá difícil de achar. Ah, tinha uma AUG, eu tenho que reclamar, pelo visto. Eu dizem que é bem, bem, bem merda, hein. Sei não. Vocês estão ligados que a holográfica é mais fácil de dar spray, né? Sim. Por isso que você tá usando a B-Rio com ela? Eu só jogava a de holográfica antes, que era mais fácil. Lootou a esquerda da rua, Neto? Hum, não. Não tudo. Oi, eu só quero... Só quero uma Mina ou o MK12. Vocês sabem que ele tem uma? Vinga, eu tenho uma, você acha que aí? Não, não. Eu não tenho nada. Eu quero Mina ou o MK12. A Shakobis. MK12 tem no galpão, ali, da ponta. Vinga, pra mim? Marcado. Algo que vocês não querem, não, né? Cara, eu quero, mas tá longe demais. Eu boto, eu, eu, se tiver Jeep aqui, eu coloco no carro pra você. Tá. Tu viu qual é o carro que tá a respawn aí? Não, tem que ver ainda. É daça, é daça, é daça, pode confiar, é daça. Não, não, às vezes é Jeep, às vezes é daça, pô. Os dois no carro? É aleatório. Aham, é aleatório. É aleatório, eu tô falando pra você, velho. É aleatório mesmo. Não, eu tô ligado, aleatório, eu caí, pô. Eu lootiei. É, mas aqui é daça. Agora sabe o que vai ser? Uma moto dos três lugares. Não, não tem como. Ah. Qual que é o galpão que tá a MK? Nesses galpões aqui, Neto? Marcado. Tá. Para a rotação. Já são 1.20, vocês não estão rotando ainda. Cadê a seriedade do time? Cara, cadê a gente? Neto tem aí, eu querendo ficar full 3. Não conheço. Não conheço, velho. Não conheço, Neto. Fala aí, só sai quando o drop cai na nossa cabeça. O cara entra no gás pra morrer na fase 6. Cara, aqui eu só tô seguindo o call, velho. Que eu não dou o call, não. Acabou já o... Você acompanha essa época, ô, Aikus? O quê? Neto entrou no gás no 4x4 e morreu pro gás? Eu quis saber disso aí, velho. Essa aí foi legal, velho. Eu quis saber. Tinha voltado a jogar com o P2, tá um tempão. Mudaram o gás, velho. Caraca. Eu vou tentar pegar o gás de M. Eu vou tentar pegar o frente deles, né, Neto? Aqui, ó. Caiu o gás de M. Caiu o cara ali? Caiu, caiu. Não me engano, eu escutou um tiro de perril. Morrer ali é bom pra matar eles. Deixa eu te ver ainda, Tech. Tu me deixa aqui e vai lá pro outro lado, tá ligado? Joga naquele murro lá que tem uma pedra lá atrás. Tem que encerca eles. Tô saindo agora, tô saindo agora, Tech. Tô saindo agora. Foca no segundo, foca no segundo. Foca no segundo aqui, ó. Ficou um, ficou um, ficou um. Sim, sim, eu escutei, pô. Parou na direita ali, guys. No meio da rua ali, ó. Calma, espera. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ele vai vir pela rua. Vou pegar a pedra aqui, ó. Tô indo pela pedra também, aham. Deita aqui comigo, não é aberto? Deita aqui, deita aqui. Eu vou ficar aqui atrás da pedra. Deitei, deitei. Deitei no meio da aberta. 3, 2, 1, ixa. Mano, tá usando de vida. Peguei um. Persecção. Eu botei pro carro, Neto. Tá. Só que eu já conto. Ah, fica estranho, merda. Vou pegar uma... Deve ser parado aqui no... No morro. O cara caiu atrás do skip aí. Não vi ele, mano. Os outros dois já estavam longe de dar. Parou, 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 parou. Que é isso, bebezinho? Que cê tá puto? Que é isso, Ezequiel? Parou no pântano aqui, guys. Ai, seus bandos de pau no cu. Oh, ruimzinho, pioradinho. Próxima vez volta mais cedo. Ruizinho. Isso, Tec, tu me acertou. Calma aí, eu sou teu amigo. Sempre que você pegar a mochila 3, quando você tiver a mochila 3, eu vou te atirar no pé. Tec. Era um de vermelho, o segundo deles, era? Era, era, era. Agora faltam os dois do Dasala. Bora rodar pra cima aqui, Eke. Eu tenho um paraquedum, hein. Paraquedum, eu tenho um paraquedum. Se eu não tivesse descido o loot pra ver a porra da mochila 3, eu tinha perdido. Porque o Neto com mochila 3... Tchim, mas paraqueda aqui, desliga aqui no moho, Tec. Desliga aqui no moho, aqui, ó. Vai paraqueda. Não, pô, é aqui perto, pô. Na cidade, caralho. Sim, mas eu vou parar em cima dele, senão a gente não mata. Vai, 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 vai. Aqui é longe. Ele tá lá na casa do caralho, Neto. Desliga, desliga, ele tá aqui do lado, porra. Aonde que é? Aqui, ó, do lado, aqui, porra. Não vai dar para eu desligar, não, viu. Relaxa, desliga, 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 que a gente mata. Desliga, a gente mata. Atrás dessa casa aqui. Tec, tec, segura a granada comigo. Não, 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 não. Calma, 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 Tec, calma. Pisa, caí. Vou jogar. Vai, faz. Espera, espera, não atira. 3, 2, 1, já. Mano, eu acertei mais, velho. Sim. Moleque, eu vou falar, esses dois eles subiu. Só os pelos. Os dois estão de vida. Sim, sim, sim. A caixinha de loot é bonitinha. Tem bala verde aí, papai? Nossa. Eu dropei minhas balas verdes, velho. Dá um pouco aí que eu troquei para a AUG. Viajei aqui. Mano, olha esse arrombado, velho. Que moleque arrombado, velho. Caralho, eu dropei sem querer a porra da minha bala aqui, que eu estava de beril. E aí eu olhei e não tinha mais nada arrombado. Pegou tudo, velho. Levou minhas 6x também, cara. Não, não peguei não, não peguei não. Eu já tinha. Cara, cadê a 6x? Estava aqui. Vê se está em uma arma que você droppou. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu já tinha 6x. Não, não. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ah, não, 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 não. Não vai fazer isso não, não vai fazer isso não, não vai fazer isso não, não é? Caralho, é mesmo? Beleza, então. Ah, mas eu tinha que perder o iFood hoje. Uma brincadeirinha, tu perdeu de um iFoodzinho. Tem um paraquedas, vamos usar na próxima 6x? Mano, já usa agora. Foda-se. Bora, bora, bora. Ai, caralho. Ô, dá a melhor com a x aí, velho. Prefiro meu iFood, dá licença. Aí, ó, tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo, cara, tem que comprar a 6x aqui, galera. Ah, eu também compraria. Viu o iFood também, Nath? Não. Não, aqui foi uma aposta. Ele apostou que a gente ia ganhar a partida lá. Cara, ele duvidou de mim, iCuss. Tá ligado? E não vai me dar um iFood, velho. Eu não roubei dele, velho. Cara, se você quiser, você compra o iFood. Por que você tem um iFood? O teu não tá falando que o iCuss é pobre? Não. Sim. Achei que eu tô nisso? Achei que você tá certo. É iCuss. Ô, você perdeu a ele, Nath? Achei pôr. Eu tô 6x aqui, olha aqui, Vicky. Ah, sério mesmo? Dropei a minha, dropei a minha. Pega a minha. Eu não sou amigo. Olha isso, todo mundo em 6x. E eu que não vou ganhar o iFood. Eu ganhei o iFood ainda. Vamos. Eu te dou um iFood, Tec. Aqui eu subi o meu escudinho aqui pra me defender. Cadê meus 200 do soco, hein, Tec? Aí, ó. Se eles tivessem feito isso aqui, eles estavam vindo. Ô, Tec, cadê? Não muda de assunto, cadê meus 200 do soco? O quê? Meus 200 do soco. Que esta aqui, meu? Já expirou? Caralho, esse bicho. Pior que eu ia apagar, Tec. Tá vendo como é que é, mano? Eu sou muito bobo, né, velho? Expirou a data já. Sou muito bobo, velho, velho. Sou muito bonzinho. Se tu tivesse postado a briga do soco, pregando mais dinheiro que os 200 do soco, né? Ah, nem pôs tempo. Pôs estar do reels, né? Vai lá. O quê? Rolou x1 no soco? Foi. Valendo. Rolou, ele cagou duas vezes e ficou com de vida. Aí, ó. Vende aí. É foda. O cara caga assim, é foda mesmo. Ô, bicho apanhou. Foi o MD5, aí, cai no suco. Tava 2x0, eu acho. Ele cagou 3 seguidas. Que isso! Não quer merda, não quer merda. Mano, será que é pra cair em cima daquela toda? Vamos. Mano, tá. Mas é uma merda. Eu já fiz isso. É uma merda. É uma merda. É uma merda. A gente vai aqui. Mas eu não indo. Vamos cair em cima dela? A gente matou já aqui também. Eu tenho lá todos. Mano, eu vou cair nesse... 3 não é não. 3 não é não. É essa aqui, ó. Vou cair na torre da rua aqui, velho. Eu vou cair onde, seus arrombados? Não sei. Mano, vamos cair nesse negócio aqui, ó. Vou cair na torre da sença. Ó, eu vou puxar um carro pra nós aqui. Meu Deus! Caralho! Lá no Mor, um monte de boneco lá. Meu Deus, Icans. Olha onde eu tô. Não vai dar. Meu marcado tem muito boneco atirando, velho. Boa, Tic. Eu queria só um silenciador agora, que é arrependimento, velho. No marcado tem uns caras, Cais. Mano, a late game aqui é eu, rapaziada. Aqui eu não vou dar um tiro. Aqui é split 1. Valorizem a vida, hein. Aqui eu deitei. Eu virei a torre. Valorizem. Tu cai onde, Cais? Eu tô no meio. Meio termo aqui. Não tô na torre não. Não tô no meio do morro. Mano, se alguém olhar pra cima aqui, é ghost. Ah, é pior que é foda mesmo. Carro vindo pra mim, carro vindo pra mim, carro vindo pra mim, carro vindo pra mim aqui. Ajuda ele já. Quatro caras, quatro caras. Cara, mas pior que você tá muito longe. Não chega tempo. Tomar no cu, velho. Ficou no morro. Vai te ferrar, velho. Viram você que a gente para a queda se for de você, eu acho. É, foi eu sozinho, exatamente. É, três lá, velho. Três no meu loot. P*** da mãe, velho. É que os bichos jogaram certinho, velho. Um ficou mirando, os outros foi. É. Aí que a escola é debaixo da minha torre, a gente joga nós dois juntos. Peraí que eu só vou pegar um... Ô, Tec, mostra como é essa torre aí que tu tá aí. Vira pra direita, p***ão. Caralho. Que da hora, mano. Ali, p*** ali, ó. Tá perto? Será que dá pra subir nesses aqui da direita? Não, não, não. Acho que fio não. Aí, velho, tá good, tá? P***, chamaram um drop aqui, ó. Pra cair ali, ó. Silenciadorzinho aí, Tec, só o botadão. Nossa, tá caindo na minha frente. É, faltou o silenciador. Só o botadão. Fiquei muito triste de não ter salens aqui agora. O cara, p***. É o campeão. O pior é que tinha silenciador pra pegar, mas eu preferi o compensa. Amanhã agora. Ah, deixa eu puxar pra longe. Aí que eu tenho que colar embaixo de mim, chamar atenção e eu te ajudo, tá ligado? P***, que merda, vocês saíam, velho. É. E aí, Marco, e aí, Berga, salve. É, tem que jogar embaixo de mim, tem que jogar embaixo de mim. Mas tem campeão, tá, galera? É nove horas de novo, vocês saibam do mim. Se quiser comprar um conteúdo diferente. Tudo, 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 tudo. As árvores tampam, qualquer coisa, não, né? Não, 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 tudo. Caralho, esse buraco aqui. Se o cara subir ali, eu vejo. Na frente, eu vejo comendo. Ah, pra lá eu não tenho. Pra lá eu não tenho nada. Caralho, ó, a panela. Nossa, MK12 silenciador é muito gostoso, velho. Eu tô de compensa, não sei pra quê. Ave Maria, veio a W no drop dele. O problema é que os cara, os cara não tão sem eficaz, eles vão ter que jogar pro morro, pô. Eles vão ter que subir aqui, eles vão ter que subir. Achei sem carro, acho que eles vão pegar carro. Tá meio difícil pra eu atirar neles, tá ligado? Pois é. Vou ver a tela do Techzinho lá em cima. Não, não me tá lá, não. Muita pressão. Muita pressão, muita pressão. O Techz vai botar nos outros. Carro rotando na frente do Tech. Na minha frente aqui, aí Guns, colando. Aqui, ó. Vai chegar outro carro, vai chegar outro carro, vai chegar um carro aí. É o AW, é o AW. É. Chama atenção, tá? Não, 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 tem carro aqui. Deixa eu vir, deixa eu vir, para eu não morro. Tá pra eu na torre do Tech, não. Para eu não skip do Tech. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Para eu não skip, para eu não skip, para eu não skip. Ai, Guns, tu atira pros caras mirarem em tu, pro Tech não... Que boa. Não consigo virar neles, tá? Ah, você tá embaixo, tá só direito, eu acho, Tech. Cuidado embaixo, pra tu ir, ó. Tem, 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 tem. Tem dois caras embaixo de mim. Aqui, ó. Aqui tem um. Não, não, não. Digui, ele caiu. Mais um, mais um, na direção do Digui. Fudeu. Fudeu não, fudeu não. Eu sim, pô. Tá na esquerda, eu não vejo eles. Tá ali, tem um, te comendo aqui, ó. Poder ser pato. Ingrado não, Tech. Tenho. Você tá vendo o Digui, aqui, ou... Eu tô direito saindo do Digui, aí, Tech, pra esquerda. Lá no meu ping tem um. O Digui, ele tá vivo ali ainda. Tá. Meu ping. Eu não vejo esse cara aqui. É pinga-zul, exatamente pinga-zul, Tech. Ah, na, na, é, na pedra ali, da, ali, ó. Tá lá. A guy foi boa. Tem outro time colando. Outro cara, outro time colando. Outro time colando. Tá passando reto, tá passando reto. Me viu, me viu, me viu. Me viu, me viu, me viu. Só vaza daí, Tech. Vaza daí, Tech. Vamos puxar esses dois, vamos puxar esses dois. Tem só um Digui aqui agora, vou bangar. Matando a granada aí, Kai. Eu falei que tinha dois aí, Kai. Eu sei o que você falou, velho, mas achei que eu tinha matado, caralho. Aí não confiou, aí não confiou. Poxa. Que pateta, brinca. Eu achei que tu tinha matado, você não tocou. Não, 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 não. Eu matei o de longe lá, eu ainda falei pra tu. O Thug, ele não vem não, esse é roubado, velho? Ah, ele falou, já cola, vamos jogando. Cadê, velho? Se eu tivesse um silenciador, esse cara não tinha me achado. Eu falei que ele tava colado, falei na esquerda. Sim. O cara não morreu, velho. Não, não. Ficou com o de vida. Vou ficando no campo, passando primeiro. Beitou o firme, meu amigo nocado ali, Deus o leiro. Beitou, beitou. É porque eu banguei ele, não é que ele beitou, ele tava cego. Ele tava se curando e cego. O tech date, os cara, mas não mata. Eu não matei lá de cima, não quis finalizar, pros cara não vê de onde era, p***. Dia 7, Copa Inca. Tá louco. Vai ter camp dia 7 também? Vai, vai ter campão atrás do outro aí, velho. Caralho. 3, 4, 5 e 6, é um camp. E segunda começa outro? E dia 7 já tem Copa Inca. Segunda-feira? Aham. Isso aí mesmo. Mas é Copa Inca é... Qualify MD3 e final MD4, né? Sete joguinhos. O tech, compra um monitor de 360 Hz aí, mano. Pô, isso é bom. Meu Deus, mano, eu não vou falar nada. Eu não vou me... Vou ficar quieto, velho. Aqui eu fiquei quieto. O cara que tem patrocínio... Não vou ficar quieto, não. O cara que tem patrocínio da Pichal E tá pedindo pra eu comprar peça, porra. É foda. Mas você viu, eu achei um Alienware 360, 2,500, né? É... Quanto? 2,500. Alienware 360, 2,500. Certeza? Quanto foi ligado? Na Amazon, pô. 25. Alienware. Eu não vou arriscar, não. Como assim? Você acha que vem o quê? Um pedaço de pau? Não, mano. Não é que vem um pedaço de pau. Eu comprei meu fone na Amazon. Ah, é? E... Tava com uma promoção de quem? Desconto. Valeu muito a pena. Tô usando ele. Mas eu... Qual que é? O Senhais Game 1. Eu comprei o Game 0, acho que eles não tinham e mandaram o Game 1. Da hora. Aí eu aceitei. Interessantemente, eu achei um pouco melhor. Porque eu escuto minha própria voz. Tá ligado? Aí eu sei o quão alto eu tô falando. Tá, mas deixa eu te perguntar. Esse é aquele vazado? Como assim vazado? Esse é tipo o da XT? O branquinho? É, tipo ele. Mas é exatamente igual, o Senhais Game 1. Só que a qualidade do Senhais Game 1 não é que piorou. Eles mudaram alguma coisa no fone, que eu não sei o que é. E tá um... Eu sinto que o áudio tá um pouco mais abafado. Tá ligado? Melhor, então? Mudou pra melhor. Não, não, não. Pra mim foi pra pior. Mudou pra pior. Mas essa foi a minha opinião pessoal. Não significa que... Você acha que é porque tem alguma coisa relacionada à estrutura deles ali de fora, apesar de não deixar vazado o som? Sei lá. Não sei, não? Não sei. Mas ainda assim é um dos melhores fones que eu já usei. Tipo, depois de 3, 4 dias assim eu me acostumei full, tá ligado? Você usa placa de som, né? Não. Não? Não. Só plug... Tô pensando em pegar uma plaquinha de som, tipo uma Sennheiser lá, que é... Launch Blaster, tá ligado? Aquela G6, G5, alguma dessas aí. Eu vejo todo mundo usando, não sei se deve ser tão bom. Não, plaquinha mesmo, plaquinha. Não precisa ser uma vida. É, plaquinha de som, sim. Eu não consigo usar a placa de som porque eu não consigo passar o áudio pro outro PC. Eu precisaria de uma mesa de som pra streamar com dois PC, tá ligado? Sim. Tipo, uma coisa que eu vou testar com a outra mesa. Isso. Aí como eu não quero... Ter isso... Tem dois squad meio que esticando, véi. Eu vou tentar cair em cima do praia aqui pra matar os cara, véi. Mano, o ringue é seu teu aí, ô Neto. Tá. Ó, os cara foram pro ar de laranja aí, pro ar de laranja. O cara tá... O cara tá dentro pra vocês, o cara foi pra vocês. Virou ringue, virou ringue, Neto. Virou ringue. Um cara solo. Você mata ele, Neto? Mato. Nossa, ele foi o primeiro andar, mano. Tá o primeiro andar que o meu, ele. Cuidado. Consegue descer o primeiro andar comigo? Ó, eu tô sem arma, eu tô sem arma. Deixa eu pegar uma arma. Ave Maria, eu não fiz isso, não. Pegou uma 1 pro Arqvist. Consegue cair, Tech? O resto? Não sei, velho. O cara lá do prédio me matou, eu pinei no cara aqui. Você não consegue cair. Tem que tentar refletir o Tech. Acho que eu consigo, acho que eu consigo. Não, não consigo não. Vou matar esse cara aqui, depois a gente... Nucou no prédio? Ah, não. Ok, peraí. Eu acho que se eu cair, eu morro. Peguei o sol. Não, 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 fica parado, não se mexe não, não se mexe não. Eu vou tentar refletir. Tenta vir, tenta vir, vai. Fica embaixo de mim. Já vem. Não dava. Tinha que ter ficado lá em cima mesmo. É, pô. Não, não, mas eu mereci morrer. Tem um cara aí na frente que eu pinei 30 tiros do cara caindo, velho. Tá vendo aí, Tech? Tu tá falando que eu pinei lá, tá vendo aí? Toma essa daí. Tem problema aí, porra. Toma aí, tu é o que, Romba? Teu Tec Noche. Teu cu, moleque. Na frente onde, aqui, Tech? Não, não, direita, 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 direita. Não, direita, 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 direita. Aí, esse cara aí. Não viu, foi até a do Iker de Bering da igreja, não tinha falado isso. Excelência. Só o PNK atira. Tinha deixado ele com um de vida, mano. Aí, passou na rua, Neto. Eu vi, eu vi. Neto? É, na tua frente aí, pô. Reto esquerdo, embaixo aí, ó. Ih, quase, close. Embaixo de tu. Foi pra frente, foi pra frente, foi pra trás, foi pra trás. Foi pra trás, foi pra trás. Esse é o que eu atirei. No Vitão, lá, último andar. Nossa, que sprayzinho mais merdo, meu, véi. Acontece, meu. É, karma, karma. É, M4 pela... Karma. É, Cais. Fica quieto, Cais. Fica perreta aqui, né, não? Nossa, o PNK atira, pô. Você tá me zoando aí, tu não viu, não? Você zoa ele? Fica quieto, tá bom. É, é pro P essa porra aí, que não, 40 atira. Tá velho, Tech. Ele fez se atirou, velho, velho. Onde? Ah, eu fiz o escarro, então. Esquerda aí. Marcado, marcado. Pera aí. Não dá. 20 segundos. Esse aqui me não caiu de novo. Sobe lá e finaliza ele aqui, Cais, por favor. Ele tá sozinho no prédio. Ah, eu te amo. O pior é que eu peço a minha parada, eu tava vivo agora. Ai, mata ele na gasolina pra mim. Não dá, né? Ah, dá sim. Aí, ó. Na hora que dá. Ô, você que tá com essa granada de gás? Não, cara, amigo. Tô com um de vida. Vai morrer, vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Obrigado. Você é um amigo, velho. Onde eu te mandar aqui, ô... Ai, Cais. Mata ele. Dá um tiro aí, dá um tiro aí. Tá por aqui, tá por aqui, meu marcado. Ele me matou. Tô me marcado, ele. Vou dar um lutezinho aqui, bem tranquilo, né? Tá. Vou dar duas bandadinhas, bem tranquilinho aqui agora. Ele tá de segunda-da-aranha ainda? Mano, ele tava. Dá pra saber não. Pode ter saído. Tava, mas... Alô, alô. Aqui, bota a mira, bota a mira, bota a mira. Bota a mira. Bota a mira. Caralho, você caiu na... Cuiradinho. Devia ter estourado essa porta aí antes pra pegar, me fudendo, né? É que é isso. Ó o que eu vou fazendo esse cara, se liga. Tá, vai. Pode ir que eu vou atirar o ar de dele, pode ir. Atira, 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 cara. Atira, 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 ó. Ah, nem fudendo, velho. Cara, tá esperto, hein, negros? Tá ligado, velho. Tá ligado, gostei, gostei. Tá na escada. Ah, jogou, 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 jogou. Tamo junto, tamo junto, bebê. Ah, tá ligado, né, Tecnois? Pô, pelo amor de Deus, Tecnois. Nós já nem temos, Tecnois. Acho que o paraquê dos bolhos de paixão. Eu conheço negra, quando eu me quero ligar de montanha, velho. Tá esperto, ele tá ligado, ele tá ligado. Ele tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Eita, que nós. Não sabe daí. Ele comprou o cara, meu Tecnois. Ele comprou o cara também. Pode ser isso. Comprou, comprou. Vai ter um iFood depois do cara. E eu, e eu aí que fez pula, pula, pula. Vem assim, me falando pra eu me matar, velho. E eu fui. Era só eu ficar parado, que ele subia e aí me salvava, pô. Ai, que coisa boa, Tecnois. Pô, vamos só arruxar aí. Vamos só arruxar alguém aí. Vai, vambora, vambora. Vamos pegar o carro de paula de pecado, velho. Onde tiver tiro, a gente só vai e crasha e dá de tiro. O Tugzinho já tá no round 5, pô. Caralho, mano. O Tugzinho tá na final da NBA, velho. Tá indo pro game 7 já, velho, que isso. Ai, cara. Muito bom, velho. Ô, Tec, eu acho que daqui uns 30 dias, Neto. Não, 30 não, vai ser uns 40, né? É. A gente vai estar em São Paulo? É. A gente vai estar em São Paulo, você podia aparecer lá, né, Tec? Podia. Podia, mas não vai. Não, São Paulo é demais de boa aqui, Campinas. Ah, para. A gente nunca veio aqui em Campinas, mano. Campinas é 3 horas, pô. São Paulo, uma horinha eu tô lá. Pois é, pô. A gente vai estar em São Paulo. Fala com nós lá na GH da Inco, então. GH da Inco? É, pô. Não, a gente vai ficar lá, mas a gente pode fazer algum rolê, cara. Tem GH da Inco? Tem, ué. A Inco tem... É, a gente vai jogar o Qualify pro próximo campeonato de lá, mano. A gente vai jogar desde, tipo, uma, duas semanas antes do Qualify, a gente vai estar lá, velho. Boa, eu vou lá, eu vou streamar de lá. Pode ser também, lá tem uma área de streamar lá. Bom. Lá tem 24, pô. Verdade. Caralho, hein, que é rico, então. Ah, o maior que tá investindo aí, né. É, tipo, são duas casas e dois andares. Uma casa fica os 20 quartos e a outra fica os softs. Sabe aqueles quartos pequenininhos de uma pessoa? Sei, sei, sei. É, tem 20 lá. Top. Ah, mas aí, no caso, vocês não jogariam no mesmo lugar? Jogaria, pô, lá. Aí tem os quartos dos times do lado, é duas casas lá, tá ligado? É, duas casas. É, duas casas de giga, velho. Não, não, mas é o que eu tô falando, é aquelas que é um PC fica os lados do outro? É, pô. Ah, legal, legal. Tô cagando, um quarto netinho. Tô louco. Oi, com patrocínio a nós também. Ok, vamos pegar os caras daqui, ó. Você acha que vem alguém ali? Lá, lé, 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 vai sair cara, eu acho. Vem não, pô. Óbvio, ó. Caiu o tiro, caiu o tiro. Eu quero o INP, o GMP, não o INP. Eu, o LB, é o INP. O cara não caiu lá, eu vi, vi, vi. Os caras caindo lá na preta. Aqui, tá ligado que esses caras aí ganharam o jogo, né? Ganharam, velho. Pelo menos a diversão é desgarantiva. Copado, copado, aqui, copado, copado. Marcado. É dois caras, eu crasho, mano. Direita. Azul tem um. O Junandar tem um também, marcado. Também. Mano, tá faltando cabo, velho. Tá muito ruim aqui, velho. Vocês vão tomar lá em cima do morro já já, velho. Tá tirando o cara do morro no... Eu pego num mirar em nós, ou aí, Curse? Ele já tá tirando. Não, eu quero testar a minha capacidade, né? É bom, mano. Não vou testar a minha nada não. É, tem aqui, ó. Essa aqui é pra tu, ó. De capa no cara ali. Na azul, na azul, na azul. Segura que a gente vai bater. Trabalho só com batida agora. Deita. Posso ir? Bora. Coloca um, né, tenho. Coloca um, né, tenho. Vou te falar que... Por o muro na direita. Direita no muro! Ai... Olha o HP dele. Deu que... Tinha só quatro aí, por. Decavam de cima, velho. Pera aí, ó. Eu fui pro Tung chegar, a gente sabia. É. Aí eu... Ah, mas quem chegou foi o R10. Ah, então não é o Tung. Mas do jeito que o Tung não vai vir, eu posso entrar no R10 mesmo. Tá achado. Ah, se o R10 quiser colar enquanto o Tung não cola. Peguei, era pra tá aí já. Cadê, eu coloquei esse... O Tung meteu um fake, é isso que você tá querendo dizer? Ele meteu uma fake news. Cadê? Eu tô querendo trocar bem isso. Qualquer coisa eu vou jogar, né, até ele chegar. Cola aí, cola aí, que ainda não tá aqui. Cola aí. Fechou. Tô abrindo game. Será que eu... Eu compro uma skin, Tech? Com 1.200 G-Coin que eu ganhei de graça ali. Mas as skins da loja é tudo feio. E aí, advogado, como é que você tá, mano? Eu vou comprar o casaco do Aki Jack que vocês têm. Eu não ganhei G-Coin, então. Fim colar aí pra eu entrar aí. Ah. Ah. Olha lá, olha lá. O R10 colou, o Tungzinho se sentiu o cheiro. Tá vendo? Tá vendo? É a pressão, pô. É a pressão, né? Eu senti, eu senti que... E aí, o Tung? Tava no game set da NBA, cara? Que isso? Fala comigo, meu platão. Eu tava perdendo dinheiro no cassino ali. Ah, não é possível, mano. Eu acredito nisso aí, viu, Tung? O match me deu uma banquinha de 150 e eu perdi. Tô sabendo. Tu não sabe jogar cassino, Tech? Não sei, véi. É por isso que... Nossa, o match... Bom demais. Perdendo dinheiro com BGM, rei e Tung. Ave Maria. É por isso que o homem não tava, véi. É, bora. Fez a gente jogar em 3 por 1 hora. Pô, que isso, mano? Eu falei, tá brincando, o RDS ele ia jogar, mano? Não, pô. Ele só viu que tinha vaga e colou. Aí eu fiquei triste agora pelo menino, véi. Tem que ir zero na reversa, mano. Cara, o RDS ele fez a boa, porque senão tu não colava, véi. Essa é verdade. Eu vou um e vou outro. Exato. É, ele te pressionou. Para de não viciar nesse cassino, não. Já perdeu, já aceita. Cara, é verdade? Você tem que botar um limite, Tech. Rapaz, eu sou o que menos é viciado nessa calquia, cara. Você tá falando com dois viciados em volta de tu aí pro cara errado. Não, não. O Netinho, ele mudou, mano. Ele viu que a gente ia um secar a banca lá e ele parou, véi. Mudou sempre. Cara, o problema do Neto, na moral da moral mesmo, ele sobe, aí ele quer subir cada vez mais, aí ele se afunda. Ele subiu duas bancas de mil conto pra 10 mil e não satisfeito... Não, 200 pra 7 mil. Tecnote, tu acha que o Mark Zuckerberg vai entrar no cassino, vai fazer 10 mil reais aí, vai sacar, mano. Fale comigo a verdade. 10 mil reais, ele não tampa nenhum buraco no dente, véi. Se o cara não fizer 2 milhão ali, ele não saca. Nossa, mano. Tec, as últimas duas vezes eu saquei, mano. Eu tô positivo 3.200 reais das últimas duas vezes que eu joguei. O Tag, eu fiquei sabendo com o seu jeito, sem medo. O Maloca me deu 50, até que eu ganhei uma pós do pub. Sabe quanto é que eu fiz? 1.700. Aí eu saquei 1.400, paguei o churrasco, tudo deu. Não foi não, Tag? Falei? Pagou chorando, né? Não deixando nós não pegar nada. Oi, como é que foi? Como é que foi? Foi bom? Na moral mesmo, dinheiro chama dinheiro, né, véi? O que é que tu falou aí, Câncer? Foi bom o churrasquinho lá? Como é que foi? Foi bom? Meu amigo, eu tava com meu pai. Eu tava com meu pai. E a pergunta que não quer calar, quem comeu o garçom? 120% lá. Nem os 20% desse aí quis pagar pro garçom, meu filho. Caralho, Taguizinho, você vai me decepcionar mesmo, mano. Desse jeito. Eu pulei, eu pulei, vem jogar dinheiro. Desse jeito. O que é isso aqui, gente? Ah, mano, na moral. Eu não vou jogar mais, não. Eu já vou moleque falando que é só isso aqui, mano. Cara, segue a calma, véi. É pra trollar o bagulho, eu não vou brincar, não. Todo mundo marcou base, mano. Tem a 58% no avião, não pulou ninguém, véi. E aí? E aí? Quer jogar? Tu quer jogar? Aqui, ó. Tá ótimo. Nós temos dois times lá pro norte, a gente tem o Jorjão Sul inteiro, véi. Já pode chamar o R10, pode colar aí que eu não vou jogar mais, não. Que isso, que isso. Ah, véi. Taguzinho que foi... Tá vendo aí, o Tag? O Tag foi famoso, como é que ele jogou? Eu tô famoso, eu tô famoso, né? Caramba, eu já sou considerado famoso, né? Já, já. Ah, caralho. Fala do homem agora. Eita porra. Ô, maior câncer. Foi bom, mano, foi legal. Só foi ruim a parte que nós não podíamos pegar nada, né? Ah, é foda. Ele fez isso aí também com a gente, você bota fé, véi? Ah, é doido, bicho. É, foi foda. Fala, ô, amigão. Caralho, mano. Não, pergunte, pergunte pro RD, poxa. O bicho veio aqui... Agora eu vou falar também. O bicho veio aqui pra camp e ele não me deu nem presente de aniversário. Olha, eu dei presente pro cara no meu aniversário aí, cara. Fala agora, Tag. Fala agora, vagabundo. Que que é isso? Eu paguei, foi uma passagem, foi de dois mil real. Não pudei ver o cara, mano. Aí é foda. É foda aí, ó. É por isso que eu não vou. Eu não vou, mano. Eu te dou o presente, pô. Eu não vou, eu te dou o presente. É, exatamente. Eu falei pra cair base, mano. Que base, velho. Tu tá ligado que é nóis, né, Tag? Fala aí, Tag? Obrigado, eu tô gastando também, pô. Tá doido. Se tu mete um pra mim, para de pedir cor, o que eu pedi era o dobro. Ah, ela tomou cinco, o negócio lá foi trânsito, é assado de bebida. Caralho. É. Certíssima. Boa, rainha. Tá bom, cara. Jogou muito, ela. Jogou muito. Usa o dinheiro do PIB do Brasil aí. Tem que fazer eu girar, né, gente? Tem que fazer eu girar. Inclusive, gente, você também tá convidado pro arraial lá do condomínio dele, do Tag. Aí, aí, eu já. Vamos lá, Tagzinho, vamos lá, Tagzinho. Não sai nem do seu quarto, Tag. Não, é sério mesmo, eles tão indo pra São Paulo lá, vai ter a Game House dos caras, vamos colar lá? Vai, vão, hein. Eu colo mesmo. Ô, vamos andar de kart, vamos andar de kart, mano. Para com essa porra de kart, bolicha é mais da hora. Cara, você não sabe fazer nem rotação, você quer andar de kart, cara. É, exato, não dirige nem carro no pub. Hoje, 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 no meio da rotação, ele vai, vai, dirige direito aí. O kart do maloca pregou no chão, eu não queria nem saber. Ave Maria, eu não ia conseguir andar, então. Não quero esse rolê. O kart do maloca tava andando, era 20 por hora, tadinho. Eu não quero esse rolê. Então é por isso que ele começou a academia? É. Caralho. Foi o Neto. Ô, Techzão, vambora. Vambora, Techzão. Vambora até três meses aí, filho. Vambora, caralho. Bota esse corpinho pra balangar aí. Vambora. O kart perdeu dez quilos aqui, o kart tá ficando tempinho já, tá? Fala aí, Tagzinho, fala aí, Tagzinho, fala aí. É, o bicho emagreceu, tá, mano? Quem? Perdi dez quilos, eu. O Neto. Três meses. Trouxa. Tá vendo aí, mano? A gente tenta motivar os amigos aí, tá vendo? Vai tomar no teu cuitão, ô, Techzão. O cara fica famoso, fica de jeito nenhum. É, mano, esse cara é famoso, é foda. Ô, eu tenho... Ô, vambora, vambora. Eu tenho... Eu tenho... Duas... Uma 6x, uma 8x pra drop aqui, velho. Caralho com paraquedas, assim. Eu achei, eu achei. É isso. Já tô chamando, já tô chamando aqui, ó. Lá, lá, lá que a gente vai. Quem não colar aqui perdeu... Vocês tem carro aí? Tempo. Então, tô chamando paraquedas. Quem que é o três? Três. Tech Nosh. Então eles não tem carro, não. Então eles não tem carro, não, Tech. Tá, então pega eles lá. Eu dropei uma 6x e uma 8x no balão aí. Carregar 8 aí pra mim, por favor, eu tô com uma 6x. Tá no balão, tá no balão, você vai vir aqui pegar o balão? Ô, meu mano, eu acho que eu não vou nem chegar aí, velho. Não vai dar tempo. Sim, os caras estão te buscando de carro. Só faltou eu capotar aqui. Lasta a pessoa. Bora. Biu! Galera, amanhã o campeonato tá 19, tá? É, mano... Ô, Neto, mas você falou pra eles a promoção, mano. Cuidado com as dias pra eu não chegar de bazuca lá, hein. Oi? Você falou pra eles a promoção lá da Nike? Fala aí, fala aí, Tech Zika. Pô, na moral, muito foda a promoção. Tudo e tal, é assim. Eu te let. Muito foda a promoção, eu nunca vi. Juro pra você, mano. Você comprava uma peça, você pagava normal. 6x ninguém vai pegar, não? Vai me ter um pé mesmo? Quantas vezes? Cadê oito? Aí, vai, fala, Tech. Aí, tu pegava duas peças, mano. Qualquer peça, qualquer peça, você já ganhava 20%. Qualquer peça, tu pegasse uma meia, contava. Ó, pra você ver que louco, mano. Três peças, 30%. Era isso, Neto. Três peças ou mais, 30%. Não, quatro peças mais, até três peças eram 20, quatro acima eram 30%, mano. É. Aí, se tu, tipo assim, tu pega um tênis de mil e pega mais três meias de 30 conto, tu ia ganhar 40, 30% de desconto em tudo, pô. É. Isso é God? Muito louco, velho. A conta deu o quê, né, Thug? Eu peguei um tênis pra mim, peguei um tênis pro Thug, e duas cuecas lá minhas, aquelas cuecas pra academia, que, tipo, pra não atacar a minha alergia, tá ligado? Aí, deu 1.400 e pouco. Eu paguei 900 e pouco, mano. Pagou só o tênis, pô. Paguei só os tênis. Só o tênis dele. Que God. Para aniversário do Neto, o Thug ganhou um presente mesmo. O que é isso? Ah, o Thug pagou dois carros de avião. Pode dar pessoa far direitinho aí. Fala aí, fala aí, Thug. Pessoa far direitinho. O cara veio, comprou a passagem dele, veio aqui e tal, tá ligado? É porque eu faço gostosinho, eu faço diferente. Eu entendi. E o Maloca ganhou o quê? O Maloca foi embora, não ganhou o presente, ia ganhar um tênis também. Ah, e agora ele tá arrependido demais. É. Nossa, aqui bateu um arrependimento, uma tristeza nele. Eu pensei assim, eu vou lá no Telet, eu vou dar um tênis pro Thug e pro Maloca, só porque os caras colaram em meu aniversário, pô, moleque, é muito boa, né? Aí já, tá vendo? Caralho. Caralho, o Maloquinha foi de Americanas à toa. Mas eu ainda falei pra ele, falei, pô, vai embora não, mano. Vai embora amanhã. E pô, quem que é o preconceito? Já tava lá, né? Ave Maria. Já tava lá, né? Ele não vai embora e volta amanhã. Eu falei, sim, irmão, você não vai voltar, eu tenho certeza que ele não vai. Ele não volta. Ele abriu o carceteiro dele lá. Foi nada, eu acho que ele nem lá e fez. Aqui eu tô em cima dessa torre aqui. Mano, tem algum carro não? Aqui eu tô pra torre. Se cair, morri. Tem cara atirando na negativa ali, viu, mano? O que é isso? Vazou, né, meu filho? Essa plataforma aí não é bugada mais, não. Ah, mentira, velho. Aqui eu parei em cima. Vambô. Atinga essa plataforma aí, era tudo aí e você não atravessava, mano. Ah, mentira que desbugou. Eu devia ter que cair ali em cima, então, velho. Porra, agora não dá nem pra subir ali. Tem carro respawn lá embaixo? Mira lá pra mim que eu vou buscar lá de moto em três lugares. Ah, Tug, Tug, vamos matar os caras ali, Tug, e tu? Fight, tá rolando fight ali, meu ping ali, ó. Bate, 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 bate. Morreu no muro de metal. Malto vindo. Tá quebrando aqui mesmo. Tug, Tug. Tá torando aqui, rapaziada. Correndo no muro, meu ping. O negócio tá de verdade aqui, gente. Ai, Cass, como é que você tá em cima? Tá ali, cara. Eu caí no tubo aí e caí pra baixo. Ele caiu no ferro direitinho, pô. Tug, muito smoke aqui, Tug. Vai ter uma skipanagem aqui, ó. Que papinha esse aí, o Tug. O cara sabe que cair no ferro. Ai, meu ferro tá de novo. Ruim se fosse na madeira. Peguei um lá, Tug. Que isso aí, Tug. Ficou boa. Olha o E-Cans, olha o E-Cans, olha o E-Cans. Cadê tu? Caralho, vai, 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 vai. Eu morri, né? Eu caí lá, Tug, relaxa. Muito obrigado. Fala pra vocês, então, cara, rapaziada, que o paraquenista tá indo. Dois, dois, cara. Eu caí dois no meu marcado. Eu caí dois no meu marcado. Tem no meu ping no meio. Ah, eu caí na direita. O que que é isso? Traga o caminhão ali mesmo. Correndo pra onde? O caminhão tá correndo pra onde? Correu pra trás da casa aqui, ó. Tomou, tomou muito um tiro. Ah, entrou no skip com de vida, eu pinei, velho. Ó, vai ter dois ou três caras nessa casa marcada, tá, galera? Cuidado aí. Ele atravessou pra lá, ó. Não, 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 tá dentro do skipinho aqui preso. E o outro tá dentro da casa do segundo andar. Ele tá esmocando pra trás, ó, pra correr pra trás, ó. Tá no murinho de madeira, galera. No murinho de madeira. Aqui eu morri. Você tem que ter ajudado aqui, Tug? Um murinho de metal aí. Eu tô esmocado, relaxa. Que isso? Tentou cair um cara aqui na minha casa, velho. Na minha cabeça. Socorro. Ah, eu morri, velho. Eu morri. Tá pra mim, né? Será? Eu morri. Cara, eu vou ter que nocar esse cara aqui. Eu vou tentar, Tug. Já era. Tá, não, já era. Não, não, não. Que isso, Tug. Caiu quatro caras na minha cabeça, velho. Ah, sério? Eu tava com medo, jogando no campeonato. Marca a tech, marca a tech. Mano, aqui é Z2 já, né? Eu vou ter uma aqui. Os caras tão brigando aqui, velho. Um, porra. Tô falando, marcado pra tudo. Ah, close. Entrou dentro do skip da lateral da casa. Tá preso ali, ó. Não consigo marcar, porque marca a porra do muro. Obrigado. O skip do dois. Que fodeu. Vou botar dois naquele cara lá. E coisa. Dele. Rapaz, não sei. Deu bicho, velho. Bicho meia tiro no mesmo. Tô fazendo ideia. Mano, olha safe. Olha safe, Zé. Ah, aqui acabou. Acabou não. Olha o avião de volta. Desculpa, era a passagem só de ida. Cadê a loja? O tech, o tech, o tech. Tem um carro aqui na rua, aqui. Tem um carro na rua. Desculpa, era a passagem só de ida. Aqui acabou. Tech, eu vou mirar. Puxa o carro pra nós. Calma, calma. Mano, vamos pegar o... Vamos pegar o bagulho ali, ó. Vamos pegar o bagulho ali. Marcar a tem, marcar a tem, marcar a tem. Vem, vem, vem. Só passa, só passa. Confia, confia. Eu acho que esses caras tudo vai pegar isso aí, velho, tech. É melhor pegar o carro embora mesmo. Vamos de carro, pô. Vem, 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 vem a pé, confia em mim. Vamos matar os caras, vamos matar. Vamos, vamos, vamos. Isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Confia o meu, velho. Passa fogo aqui, ó. Vem com pra cá. Afinal, não deixei a tua sem medo aí, ô Neto. Momentos antes de dar merda, rapaziada. Ah, aqui ele me zicou. Não, confio, confio, confio muito. Esses caras aí não vão esperar nunca isso aqui, velho. Dá um J, dá um J aí, ô Neto. Eu não aco um ali, ó. Não, 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 atira, não, atira, não, atira. Tem até um carro aqui, ó. O carro dos caras tá aqui, velho. Então dá um J aí depois, Neto. Vem, bebê, vem, bebê, vem comigo. Caralho, mas o Tec não gostou, velho. O Tec é doente, ô. Ah, poxa, do nada de grátis. É foda, o pior é que eu gosto do cara. Eu também gosto do cara, cara. Eu nunca venho aqui em casa. A gente toma essas patas. Você tava em Santos e não me veio me ver. Eu vou lá e no Santos o cara vira e fala assim, ah, já comi, já comi. Olha a lavação de roupa aí, aí coisa, aí. Eu quero ver se ele vai no casamento do Thug quando ele foi casar, na inauguração da casa do Thug, quero ver se ele vai. Eu paguei Fernando de Noronha, você acha que eu não vou na casa do Thug, nem no... Tá bom, tá bom, tá bom. O que é isso? Tu jogou minha casa lá pro caralho agora, tu tá ligado, né? Como assim? Ô Tec, ô Tec, ô Tec, dá pra pegar uma skill aqui. Dá pra pegar uma skill aqui, Tec. Eu deixei tua casa grandona. Mano, se eu achar um silenciador, eu vou subir nessa torre aqui, eu vou pegar essa skill tudo. Se liga só, na play do pai. Mostra a play do pai. Play do pai, play do pai. Play do pai, se eu não play do pai, Seguzão. Cara, a gente tem uns pontos aí, mano. Viu o pai de DMR no campo hoje, Tec? Eu vi, mano. Botadão, botadão. Porra, tá forte aí, mano. Tá doido. Eu achei a silenciadora aqui. Segunda daí, segunda daí na casa azul, né? Segunda daí na casa azul. Essa aqui? Essa aí, é. Essa aí. Tec não quer se divertir não, mano. Não quer? Olha o que eu tô fazendo. Imagina se eu não quiser, Seguz. Tu vai na caldo do Neto de subir aí. Então tá bom. Cara, eu tava de comandante Hamilton e os caras meio que... Toma. Começa lá. Eita, tem um negócio aqui, velho. Toma, toma, toma. Sabendo onde foi. Tem um nocado ali, Neto. Meu ping. Não faz ideia de onde foi. Não sabe? Não sabe, não sabe. Olha esse botadão aqui, aí, Kevz. Esse botadão. Se liga no botadão. Olha essa minizinha, aí, Kus. Olha essa minizinha, aí, Kus. Segunda aí na janela da direita. Olha essa minizinha, Kus. Tem um nocado ali no meu ping, Neto. O barco tá indo embora. Mais uma na escada. Mais uma na escada. Tá guardando o próximo jogo? Tem sim, pô. Tô vendo que tu ia evitar. Ah, pincelou a granada de garros no Neto, rapaziada. Eu ganhei minha kill. Esse foi o da esquerda ou da direita? Eu acho que foi o da esquerda. Da esquerda? Eu acho que foi o da direita que eu dei três tiros nele caído. Bota o pé. Eu acho que foi o da esquerda. Olha, ali em cima. Olha lá, sabe nem de onde foi? Aí, ó, tá vendo? A boa vai embora, o navio, gente. O navio já era, o navio já era. Temos que pegar o próximo. Vamos pegar o carro não, Tek? Não, você pega a próxima balsa. Próxima balsa. Ele dá a volta. Ele fazinho, ó. Você consegue pegar... Você consegue pegar... Ai! Não, foi. Hum, o couve tem dia, relaxa. Minizinha tá quente, hein? Essa minizinha... Tek, Tek, olha aí, você voltou, mano. Ela nadando. Guerra de barco. Bora, bora, bora. Naval. Guerra naval. Posiciona vocês, posiciona vocês. Ai, ai. Botadão, botadão. Tocic, esse aí não sabe nem de onde foi nunca, velho. Olha essa minizinha quente, olha. Tomou três, tá? Mais uma. Mais uma. É só botadão nela. Morreu afogado. Morreu afogado, morreu afogado lá, ó. Não se afogou, sim. Eu acho que é do carro da... Do barco da esquerda que se afogou, viu, galera. De squad diferente, mano. Morreu afogado. Ixi! Tem que apertar a balsa, hein. Teve um que se jogou antes, hein. Olha essa nocada aqui, se liga. Então vai. Diz que renderizou pra mim. Fala que o Chico tá pegando na beira d'água ali ainda, ó. Nada, tá não. Cê tá vendo o tiro cair? Tô vendo, tu viu não? Não. O Tec, tu vai de balsa? Eu vou. Eu vou a pé, então tu vai ter que parar ali, né? Olha essa aqui, né. Eu vou pular na balsa, no meio da balsa. Que carro, Dato? Vai ter carro aqui na garagem, aqui. Não tem um lugar pra eu renovar minhas balas aqui. Não tem loot aqui em lugar nenhum, né, Oikas? Não. Aí, Léo. O respaldo de carro aqui não é fixe, não, Oikas. Quanto kit cê tem aí, o Tec? Eu tenho cinco kit, um full ainda. Olha o que eu tenho aqui, Netenho. Quê que cê tem, paraquê é, Dato? Não sei pra essa balsa não, eu tenho um barco. Fala, Tec, faz o scout. Eu queria fazer o loot dos caras ali, eu tô de escaralho, velho. Essa porra é dessa skin lixo do Netenho. Caralho, Tecnoche. Se fosse sua skin, mano, eu não ia falar isso nunca, velho. Não, mas eu falo que a gente tem intimidade, né? A inveja é demonstrada de várias formas. Mano, você acha que se cuidar pra vocês baterem em bongas, pode? Mano, fala aí, Tecnoche. Ô, mas também pode. Eu acho que o Tecnoche deveria ter uma skinzinha no combi também. Claro que deveria, também acho. Ai, Netinho, cê vai apanar? E já como ele tem muito dinheiro, ele poderia me dar os holits. Ai. Caralho. O que que é isso aí? Pelo amor de Deus, quando o Netenho falou que ganhou 10% do lucro da skin, eu falei assim, pof, cá, vale meu Deus. Ô, Tecnoche, isso aí que cê não sabe é melhor. É, mano, foda. O BG tá sem dinheiro pra pagar, deu foi logo o jogo pra ele, mano. Demorou um ano pra me pagar, eu falo mesmo. Que isso? Ah, velho, Maria. Se eu dependesse desse dinheiro aí pra viver, eu tava morrendo, era na rua, eu tava morrendo, eu destruí, mano. Tô brincando, Fabio, tô brincando. Aqui eu tomei de lá, pelo lugar, o BG retirando, retirando a skinz do cara. Ô, Tecnoche, tu tomou tiro da ponte, bebê? Não, tô tomando o gunpowde lá. Ai, mas aqui eu já tô ó. Ah, que isso? Mano, que porra é essa? O cara consegue viver do ponte do bagulho que tá na areia? Na minha tela tem um cara na sua frente, meu Jesus, que susto, velho. Eu juro que tem um cara aí, mano. Mano, como que ele tá me vendo aqui, Cansin? Mano, por favor, meu Deus do céu. Eu não sei, esse cara... Fica aí, fica aí, Tecnoche, não mexe a tela, não mexe a tela, pelo amor de Deus. Tá, mas é porque o barco tá meio flutuando o Tecnoche, tá vendo ali, ó? Eu acho que aqui debaixo dá pra ver. O cara tá onde? O cara tá onde? Ele tá aqui, ele. O Shark, o Shark. Olha o seu WhatsApp aí, ó. Ele tá onde? O Shark, no 3 ali. Mostra aí pra galera. Nossa, tem um cara parado aqui. Mano, tem dois caras em cima, dois caras em cima, Tecnoche lá. O que que é isso? Eu amassei ele, tá? Alô. Mata! Mais um... Aqui eu pinei tudo, velho. Meu Deus do céu. Só pinei que é tira, só pinei que é tira. Silêncio, Tec, silêncio. Agora tá legal, só bota a dão, tá legal, ó. Só bota firme, bota o cara no posto. Ajuda ele, Tecnoche. Me ajuda, me ajuda, Tecnoche. Ah, eu não consigo ajudar, eu não consigo ajudar. Não dá, ele não consegue comigo não. Se eu conseguir subir no posto, eu ajudo. Vou tentar, vou tentar. Ok, um. Neto, tira a cara, tô subindo. Vai tomar a dão esquerda, cuidado, né Neto? Eu sei, eu sei. Não, não, o Neto. Ai! Ai, foda-me, tem um cara no posto. Ajuda ele. É, não, não, eu não devia ter ajudado o Neto não, velho. Não devia, ele devia. Cada um por si ali. Eles sabiam que eu tava ali porque eu tava atirando. Caralho! Agora pegou! Agora pegou! No posto, no posto, no posto, no posto, no posto, no posto! Ele tá tomando posto também. Eu tô tão feliz que esses caras tá morrendo. Mostra a foto, tá na mão. Vocês vão ver porque o pai é pro play agora. Hum, morreu. O cara é pro play, mas não pode perder o entretenimento, tá que fé. Diz que eu queria falar. Não, morreu todos. Era só eu ter ficado ali embaixo ali de boaça. Eita porra, o cara vai virando, tem um kit mais. O kit já era, cara. Tem cinco kits no meu loot. É. De chegar nele. É o kit do Johnson. O Johnson morreu pra te salvar, né? E ele nem precisava de ajuda, esse é o pior. É, esse é o pior. Ele só precisou de ajuda porque rolou a telinha ali. Ele não tem kit mesmo? Tem um só. Tem, não tem. Tem mesmo? Tem um só. Então roda. Ah, o kit já era. Pior que esse kit aí, eu não sei se rolou a pena não. Tinha que rodar ali na frente. Ah, o kit já era, o kit já era. Não, lá na frente ele não roda. Não tem como ele ficar na frente. Nadar, né, pô? Aí nessas pedras aí, ó. O kit já era. Aí ele rodava. Ah, era o que, cara? O kit já era. Começaram a jogar PUBG agora, foi? Começaram a jogar PUBG agora? É, o cara tem 12 mil horas de jogo, né? É, pô. Aqui é 12. Aqui tu já era. Ah, cara, velho. Vamos jogar 12. Isso aí. Não precisa de 12. Não precisa de 12, não. Pega meu outro, tira em cima. Eu não. Depois sai o cara lá do big lá e mata nós aqui, ó. Para que mata queijo. Não mata não. Ele é ruim. Mano, eu vou ganhar essa daqui. Eu vou ganhar essa. Se ganhar... Budinha. Paga o bagulho do soco. Quê? Os duzentão? Eu pago os duzentão. Se você não ganhar, tá paga a dívida. Cara... Ai, que moço que tá saindo com a paga. Você viu os caras ali, né? Tá, eu vi. Eu quero o teu kit. Onde é que tá, teu loot? Na direita em cima. Direita em cima aí. Você já passou, pô. Tá vendido, hein, mano. Tá vendido o loot dele. Sobe aí. Silêncio, Ty. Isso, só sobe aí. Silêncio, Ty. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Agora eu já sei quem é que eu escuto nesse squad só. Você pediu onde estavam meus kits. Eu só tava passando informação, sério. Silêncio, Ty. Silêncio, Ty. Eu quero o teu bem, né? Eu quero o teu bem, mano. Tu consegue colar nessa casa aqui, se não tiver ninguém. Não tem ninguém não, pô. Pode ir. Vai pela direita negativado, Mula. Relaxa, pai. O pai tá jogando. Se você morrer, eu ganho 200 contas. Tá de boa. Deixa de gastar, né? Deixa de gastar. Deixa de gastar. Vem, relaxa. Aí, ó. Você acha que é pro player sem smoke ou tem? Não botei, pô. Pro player. Ele vai morrer com os outros caras lá na frente. Esse aqui é um pro player, rapaziada. Tá sem time, Neto? Eu já te volto pra sem medo aí. Vige. Neto, já é ele. Neto, já é ele. Neto, já é ele. Neto, já é ele sem medo. Vige. Neto, já é ele sem medo. Vige. Aqui. Acabou. Ah, ele foi ele. Eu falei que era negativo, o cara não escuta. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma aí, tem que fazer. Gostou, tem que fazer? Gostei, gostei, mano. Engraçado que esse cara morre e fica querendo jogar pros outros, pô. Vamos pro jogo, pô. Nossa, nunca mais eu tenho que salvar esse cara, véi. Foda. Nunca mais. É, em gratidão, em gratidão o nome. É, era pra eu tá vivo e eu fui ajudar essa Mula. Ele tá vivo, tancando gás, querendo meu loot e eu tô morto. Nossa, esse cara saiu com de HP, véi. Mano, esse aí ficou miado, véi. Olha, essa arma não tá boa, Neto, confirmi. Não tá boa. Aí, toma. Ai, que curve. Que curve, velho. Não foi tu que knockou ele? Como assim? Nem knockou o cara, pô. Como não? Ele tá em PN, ué. Por que não? Ele tava de capa 3, Tag. Entendeu? Pra mim tu deu capa e peito peito. Sim, exatamente. Não, não. De capa e peito. Cara, pra mim isso deu 3 também, tá? Esses cara daí do outro lado tá cheatado, hein, mano. Já não pôs seu boné. Mano, é, tô achando também. Peguei outro boné. Tá cheatado, é hack, é hack, é hack, é hack, é hack, é hack, é hack. Não é hack, é hack, é hack. Eu não acho que é hack não, velho. É hack sim, é hack sim. É hack, com certeza. Usou kit esse, pegou kit, pô. Peguei não, eu gastei os dois, esse cara aí gastei tudo. Ahhhh. Tá sem os barbudos lá ou hack? Parece, né? Não sei. Vamo ver, vamo ver esses cara aí, velho. Eu não, eu não, por enquanto pra mim não pareceu com a cheater. Ah, tu tá de brincadeira comigo. Tô falando sério. Tô falando sério. Olha aí, tu já chorou por menos, Tech North. Ó lá, mano. Ó lá. Ó lá. Ó lá. É, tá no mínimo suspeitoso. Tá suspeito, mas eu não acho que é não, velho. Bota fé? Drop aí, cê tem um capacete pra pegar nele. Cê tem mochila de gás, Neto. Beita ele, beita ele. Cê tem mochila de gás. Não dá, será? Já acabou, já acabou, já acabou, já acabou. Eles vão ter que sair, eles vão ter que sair. O senhor da morte, Mr. Morty. Ah, aqui tu tá vivo. Não tem nada aqui, velho. Tem sim, tem sim. Do outro lado, tem K2, pô. Pô, 30 anos de curso pro cara meter uma dessa. Eu sou mais 2. Pega o skip, eu sou mais 2. Ah, porque eu vou jogar com esses cara aqui. O skip é safe mesmo. Em cima do telhado, em cima do telhado. Em cima do telhado, em cima do telhado. Expresão na cara dele, Neto. Eu tô ajudando o cara a pegar 200 pontos. São muitos anos na estrada. São... Tô falando no cheater não, velho. Tá. Não é o mesmo cara não, pô. É sim. Ah, a granada foi explodir, velho. A aposta valeu a pena. Ah, velho, a granada explodiu. Gostou da expressão na cara dele ali? Olha, K1. Tu gostou ou não gostou? Tá bom. Foi bom, foi bom. Mano, eu só vou falar um bagulho. Essa mirinha 4x sua aí, tu gosta dela? Não, tá uma merda. É. Eu prefiro a outra lá... A setinha, velho. A setinha é a melhor de todas. A setinha. Essa aí não tá... Não, né? Tem a duas... É só porque você tava falando aí, K1. Eu falei, usa a setinha ali, não. Prefiro os riscos. Os riscos pra que eu pontuei tá de boa, rapaz. Eu pontuei também, tá de boa. Joguei muito ali. Tu viu? Ah, tu é o melhor desse time aqui. Jogamos muito ali, velho. Eu e tu. Então a gente pegou o que é top 4 no Tekken. Tamo bem. Mano, cê... Eu tenho um cheirinho quando é cheater, velho. Quando eu falo que não é, tem muita chance de não ser, velho. Desculpa. Eu sou o antivírus do Pub. Desculpa aí, Ati. Eu vou comprar a skinkola do Neto. Eu vou comprar a skinkola do Neto. O Tug, o Tug, o Tug, ele morreu pro cara no pixel da direita lá. E eu fui jogar com ele aí. Aquele cara tá agitado. Aquele cara tá agitado. Aquele cara tá agitado. Aquele cara tá agitado, tô falando pra você. Ele caiu? Não, não. Vim comprar a skinkola do Neto. Tu aprovou eles? Assinei. O Balcã caiu. Como é que ele vai cair? Como não caiu, filho? Não caiu. O Pub já falou que não foi comprovado nada. Aí ele sumiu, né? É. Ele mesmo caiu. Ele se auto-incriminou. Se fosse pelo Pub G, ele não ia ser venido nunca. O que que eu vou falar aqui? Aí eu calei vocês. Aconteceu que agora eu tô todo esquisudo agora. Vambora. Meu Deus, eu tava fazendo demorar aqui porque você tava botando skin humilde. É. 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 Eu não. Não, não. É não, mano. Ele montou time de streamer comigo agora. Sim, sim. Sou streamer. Me segue, me segue lá. Segue lá. Quanto dinheiro você já ganhou de competitivo aí, Cass? Ah, sei lá. Uns dois milhão. Ah, quase isso. Acho que um pouquinho mais. Tipo, de premiação mesmo. De premiação. Ah, mano. Depende. Depende. De premiação de Pub. Depende. Tem os earnings, né? Que os caras botam no site assim. Earnings. 40k dol. Eu já ganhei 200 dólares ali. Ah. Caralho. É. Mano, é porque não conta, tipo, aquelas GLL, aqueles bagulho que teve, tá ligado? Não, não, não. Mas deve ter dado, sei lá. Tá no campeonato oficial mesmo aí, né? 4k, 5k dol. Parece que nós passávamos pra final, né? Eu ganhei 6k dol. É, aí, ó. É. Deve ter dado uns 5k no máximo ali, k dol. Eu ganhei aquele que a Sem Medo classificou que a gente não foi pros Estados Unidos. Aí a gente ganhou, cada um ganhou 18 mil reais na época. Foi. Foi mesmo. Ah, porra. Foi, lembra? Era eu, o BB, Dreamhurst e o Osmo. Classificou pra jogar com o NA pra ir pro Mundial. Era mesmo. Ah, acho que vocês deram foi sorte, tá? De não ter isso. Aí foi bem na época do Covid. Claro que não deu sorte, pô. Jogar é muito mais da hora, pô. Tá louco, né? E a premiação já ia de qualquer gente ganhar uma coisa. É, já ia ganhar, pô. Já ia ganhar 10k dol. 16 ganhava. Ah, mas você evitou passar vergonha, né? Que aí? É. Pelo menos... Pelo menos eu não fui pro Mundial e também o squad vai pro outro cara lá sozinho. Que aí? Que aí? Que aí? Que aí? Que aí? Isso aí é o problema. Os caras tão lavando roupa até agora. A gente é fora, gente. A gente é fora, gente. O arpaio é gostoso. Contei o NetTeklin. Fala aí, NetTeklin. Aquele... Não, o problema é que rolou o Invitational quando, tipo, não tinha campeonato nenhum no BR, velho. Ninguém treinava, né, velho? A gente foi no nosso primeiro camp tomar pica no cu, velho. Literalmente. Não, foi ridículo, pô. Que pinça, cara. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem um time inteiro aqui em cima comigo. Tá, então... Tá, então deixa eles pra cima aí, isola eles. Vamos pegar a lateral. Não, não, não. Aqui em cima é eu. Aqui em cima é eu. Hummm... Tá bom. É, esses caras caíram no galpão, porra. Sim, caíram no galpão e nas casas em cima ali. Já marca eles aí e já pega armista com esses caras aí, vambora. Fala eu. Eu já caí, foi do lado dos caras aqui, mano. Ah, eu ia dar hot drop, pegar uma dose e matar todo mundo, mas me seguraram. Seguraram. Tem que botar uma coleira, tem que botar uma coleira no pitbull. Botaram a coleirinha. Caralho, que foi a coleira, tá? Eu ia matar todo mundo, velho. Segura, tec, segura. Gente, quem que tá fazendo smoke aqui, infinito? Eu, pô. Foi entrar na mente dos caras, pô. Entrou na minha mente. Aqui você acabou com o FPS dele. Estratégia, né? Ô, tec, nossa! Aqui o Spraising já encaixou nenhum, tá? Caralho. O cara até caiu. Onde é que eu peguei ele ali, tec? Eu não tenho mochila, não tenho arma. Acabei de achar minha primeira mochila. Ô, tec, joga para a esquerda aí depois para nós. Eu não tenho uma arma. Hoje lá de cima já desceu para cá já, tá, galera? Ô, tec, vamos jogar aqui. Eu e tu pela direita aqui. Vai jogar reto. Bora. Caralho. Eles já estão me mirando. Eu não consigo jogar não. Eles estão onde? Eles estão onde? Exatamente. Tem um lá em cima e dois nas casinhas aqui embaixo já. Ah, já tem cara aqui embaixo já? Nessa laranjinha tem aí, Tug? Nessa laranjinha eu acho que não. Eu vi na última e na penúltima lá. Pô, agora eu peguei uma 1p e uma ace e eu estou de capa 1. Mas pode ter ele, cuidado. Você e o tec sempre se farpando é porque a gente se gosta, pô. Exato. Já viu quem não é amigo não se farpar junto assim? Quando não é amigo o cara fala pelas costas e nem fala com o cara. Escutou alguém aí? Não. Não. Não vou puxar nessa ruazinha aqui. Pode nem ter subido. Pegou na branca ou? Sim. É mais de um aí. Tá aberto aqui vei. Vem comigo aí calço. Boa. Caraca. Ah, o cara me cagou um HS lá no final. Você tá bem? Peguei, eu tô conseguindo esse cara. Peguei. Peguei. Tem um aqui em cima, HS. Salvou em cima já, salvou já. Embaixo, tomou um pouco. Peguei. Peguei dois. Mais um. Ai, quase acertei ele em cima. É esse aqui em cima ou o de AK em cima depois? No quarto aí. Um de vida. Boa. Um. Cadê o último? Não sei. É pra tá em cima. Não sabemos mano. Eu noquei um aqui e um aí mano. Pode tá perdido. Pode tá ressando lá em cima. Não, tá aqui caído. Não, pô. Tem esse daqui de fora que nocou vocês aí. A gente nocou já. E os dois aí da casa. O quarto eu não faço ideia. Eu não vi nunca. Eu também não faço ideia. Tô só para noikas aqui. E o quanto cai tá aqui? Não sei. Não olhei. Cara, eu acho que são quatro. Eram quatro. Eu vou clicar nos manos. Vem pra nós Thug. Eu vou ficar parado que senão... Vai dar pra ir. Não, não. Vem pra nós, vem pra nós. Pode vim, pode vim, pode vim. Melhor aqui mesmo. Vou clicar aqui e já vou lá. Pode ir. Mas eu puxo a snipe doido em. Não vi nada. Talvez o cara caia ali pro W, tá ligado? Não sei mano. O tempo todo eu só vi esses três. Faltou uma kill minha. Eu vou na live desse Juzu aí pra ver. Na gosto dele. Não, não. Não gostei, asmei. Esse é o nosso momento. Agoste. Sem pilão na gente, né? Nada mais justo. O cara droppou tudo aqui escondendo a safada. É uma mídia, tá longe. Tem bala verde aqui? Tem. Vinte e quatro. Alguém pegou reparador aí de colete? Vai salvar a ponta aí. Vê se tem alguma coisa aqui aí, Cass. Reparador de colete. Quero. Quero. Quero seguir também. Ó o Fa, relaxa que o pai vai. Tem granada. Tem granada. Boa, Fa. Faz uma pra derrubir. Vou pegar sacaído. Pega tudo. Eu quero só uma DMR agora. De bala verde, eu tô. Vinte e quatro barra zero. Mano, eu amassei. Só que eu tomei um capa de AK cagado passando pra casa, véi. Fiquei muito triste. Era cheatado, tá com certeza. É. Também acho. Espera na escola. Vai subir caixa d'água lá não? Não existe mais essa play? Existe, né? Não. Existe, claro que existe. Vocês não tiraram do outro lado ali, ó? Não. Não. O Neto, veja lá, eu acho. Mas eu tirei tudo não, porque eu só peguei uma arma aqui na mão e... Vou dar uma olhadinha então, porque eu tô precisando das DMRs. Eu tô precisando de tudo, meu patrão. Ainda bem que eu caguei no último ali. A corrida de ump sempre dá certo, né mano? Pior que ele me matou porque eu não tenho hipfire, véi. Eu tenho que, sei lá, mind-ice aí, algum ataque. Não, eu não dei hipfire. Eu só segui morrendo mesmo. Você não precisa apertar não, viu? Pois é. Pois é. Então, mas é porque se você aperta, vai mais certinho, tá ligado? Mas aí você perde a mobilidade, tá ligado? Sim, pô. Eu tava numa porta, tá ligado? Não, não, não. Não tinha mobilidade. Nem aperta, só... Literalmente sair correndo e atirando é melhor do que você apertar. Todos os tiros, mano. Sim, sim. Mano, carro aqui em cima da caixa d'água. Passando aqui em cima. Eu tô só pra umas balas verdes agora. Pera, eu vim dar uma luteadinha aqui, né? Pra dar uma luteadinha. Nossa, com umas balinhas verdes eu tô vim pra caralho. Tem esses tiros aí, ó. Não, né? Tu quer matar nós. Opa, aqui eu vou pegar umas cenas abertas. Ele tem me buscado, né? Imundo. Não. Ixi. Eu vou te buscar, não sabe que você joga uma dinha. Dá caralhinha, velho. Vamo parar no... do... do skip aí, né? Acho que a gente mata... A gente pega essas skills tudo aqui, ó. Para aí, vai. Liguei errado. Aqui, ó. Para aqui, ó. É o terno. Lá no... Lá no prédio, ó. Ah, mas a gente pode dar uma olhadinha daqui. Vamos jogar mais... O... tem que ter um botinho aí atrás para fazer também, ó. Lá na esquerda, lá. Pega o skip da esquerda, pega o skip da esquerda. Não, aqui é melhor. A gente pega aqui, confia, confia. Ali a gente mata os... Confia, confia. A gente tem a pedra aqui, ó. Olha lá, olha lá. Caído, caído, caído lá na casa, acho. Não tem hack para ver pela parede, porra. Vem comigo, Neto. Confia. Tem que encostar, não? Mano, lá... a gente vai ter a memezão daqui, só que a gente vai ficar preso no skip. Não vai, não vai, não vai. Vem cá, vem cá. Olha os dois batendo na cabeça lá. Carro na rua, carro na rua, carro na rua. Tá vindo, tá parado. Mas aí, aí tu tá de brincadeira. Vem cá, amor. Vem cá. Vou pegar o carro, vou pegar o carro para não. Relaxa, mira aí. Olha lá, meu Deus, mira. Tá friozado. Aham. Vai que a gente me matou, rapaziada. Atiramos. Bora. Vamos ver. Os caras estão aonde aqui, gente? No prédio. Tão brigando no prédio. Bota a mochila 3 aqui, Nath. Não, tá de boa. Não dá pra subir nesse lado aqui? Dá. Vou fora. Pela... Cabra. Ué. Tem que pular ou não? Não é só... Ah, foi. Ô, Gê. Tá ali, no primeiro andar. Olha esse trífone mirando aqui, véi. Claro, cá. Ó. Ó, avião e um... De player. Filho lá de... Jajapô. Segundo andar agora, viu, galera. Mesmo lugar lá. Ah. Aí. É pro player, é pro player, é pro player. É cheater, pô. Eu dei um capa ou peito nele. E... Eu dei um ou dois tiros e ele me deu três. Oi, meu K-12 dói muito, véi. Que bizarro de arma, véi. Cara, eu não consigo gostar dessa arma aí, véi. Eu também não gosto, mas ela machuca demais. Aqui eu furei uma roda. Aqui... Aqui eu deixei os leão... Aqui eu deixei os leão muito duro, véi. Ficaram bravinho comigo. Tá precisando aí, Tech. Ô, Netinho, se deixar um colete novo eu quero. Tô bem de boa. Precisa matar uns inimigos. Tá, matar uns inimigos é bom mesmo. Aê, achei minha mini, amém. Tem MK-12 com bunda aqui, Skizana. Com pino, quer dizer. MK-12 com bunda? MK-12 com pino, pino. O pino bom dela? Aquele da... Ele não tá sabendo pedir, Tech. Dois, três caras mirando lá do prédio, véi. Meu Deus. Ixi. Vai, brinca com ele. Ixi. Rapaz. É isso. Se falar que eu não pedi agora... Ele ainda tem a ver o que é que o senhor? Complicado, complicado. Tá vendo, Tech? Tô só pelo... Coletom. Vambora, vambora, vamo rotar. Esse atravessador... Que isso, hein? Vai matar os caras aqui? Os caras no muro, no muro, no muro. Se vendendo no meio da best, galera. Vindo aqui pra nós, ó. Eles vão deixar esses aqui mesmo? Isso aqui acontecer? Tá chegando... Mata ele, mata ele. Tomou HS nessa pedra aqui, ó. 100%. Não, não. Não é preciso. Abre lá na casinha e cães. Não é preciso. Caralho, eu tô chegando e te lá agora. Ai, vai lá, meu bebê. Bota, bota a couve. Voltou. Tá o couve. Voltou, 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 voltou. Voltou pelas smokes lá. Voltou pra casa? Vamo, Natin. Voltou pros prédios. Não, mas ele voltou muito rápido isso aqui. Voltou, voltou. Mano, vamo adiantar esses caras aí, velho. Lá, as smokes dele lá, ó. Vambora. Aí, ó. Aí, ó. Essa aqui é minha, cê tá ligado, né? Onde é que é que é? Onde é que é que é? Onde é que é que é? Cê tá ligado que essa aqui é minha, né? E os do prédio? Tá no prédio ainda? Ó. Dá um três lá. Três lá. Três lá. Três. Vai lá, vai lá, tí. Pega o morro dele aqui em cima, ó. Pega o morro lá no três, ó. Vamo pegar os caras de lado. Mas ali não dá pra mirar nos caras, não. Vai, vai. Pega o morro ali em cima, dá sim. Pega o tipo ali, ó. É na casa? É onde, cê? Do outro lado, pô. É no L do prédio, tá ligado? Vamo bater de ligado, então. Vamo bater de ligado nesses caras. Vamo por cima. Não vai dar, não vai dar. Vamo sair de carro lá, pô. Vamo sair de carro lá, pô. Vamo sair de carro lá, pô. Vamo sair de carro. Vamo bora, vamo bora. Eu purei a roda do carro deles. Tem uma roda furada. Furou? Então eles tão ali. Dava muito pra eu pegar o skip ali e pegar ali de lado, velho. Vai desligadinho, tíga. Vou desligadinho, vou desligadinho. Vou lá pra cima e vou desligar. Relaxa. Desliga e bate aqui, ó. No meu três. Tão lá na frente do prédio. Dois caras. Parado ali. Nossa, ele tá parado, né? Só desliga e desce. Não vou atirar, não vou atirar. Nossa, ele tá muito parado. Não correu pra trás, não correu pra trás. Para aqui, para aqui. Para aqui, Neto. Põe pra direita, um. O cara jogou a flare fora, pô. Tão pegando o carro aqui, hein, cara. Aham, eu e o Neto tão marcando. Fica aí, você. Vamo ser pra esquerda, vamo ser pra esquerda. Vamo sair por aí. Vamo dar a volta, vamo dar a volta. Não, acho que vai pra Dutra. Não, não é pra mim, não. Vem pra cá, pô. Tá comigo aqui, Neto. Mano, eu nokei... Quase que eu nokei dois ali, velho. Juro. Eu tô queda 2 no skip, eu tô de boa. Vou lá salvar meu amigo. Vai lá. Mano, eu juro que eu dei HS em dois caras aí, mano. Comigo, Neto. Boa. Esses dois aí mesmo. Tem um pra cá, tem um pra cá. Nossa, eu fui apagado. Consegue vir em mim, Neto? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Relaxa, quer que eu deixe eu morrer. Na... 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 Subiu pra pegar a kill. Calma aí, Tech. Você consegue vir? Eu tô ligado, tô indo. Calma. Acabou. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Acabou. É bom que eu ganho o pó, tá assistindo. Ai, Kuzmir, em nós, por favor? Não consigo, mano. Tem um cara cravado, pera aí. Pronto? Morri, morri, Neto. Ah, Neto, você me abandonou. Qual que? Tu ficou aí, bebê? Como assim? Por que tu ficou? Tem que rodar o kit, tem um gás aqui, véi. Vai dar certo, meus amigos. Vai dar certo. Tá puxando em mim, tá puxando em mim. Aqui, eu larguei o Tech. Tô puxando por trás. Não larga. Chamei atenção. Morri de novo. Cai de novo. Ah, velho. Ai, Kuzmir, só não clica se não quiser, pô. Silêncio. Silêncio. Valeu, valeu, valeu. Ah, na moral, mano. Eu me engançava os outros um milhão de vezes. Porra, só tava fodido, cara. Porra, e eu, véi? Cadê? Neto, eu até sairia dali se não tivesse um gás querendo me matar. Mas gás 1, mano. Gás 1, Technoche. Verdade, velho. Mais bem. Gás 1, pô. Só correr ali pra dentro ali, como eu fiz, já era, tá ligado? Tu caísse lá, vai dar pra andar e sei lá. Não entra não aí, Kuzmir. Não entra não. Não entra não. Vai dar problema mesmo pra você. Joguei mal, joguei mal, joguei mal, joguei mal. Relaxa, mano. Vai fácil. Do ano. Caralho, ganhei um pijaminha aqui. Caralho, da hora. Caralho, tem como assinar o perfil da pessoa agora no Instagram, mano? Tem como virar sub ou apoiador no Instagram da pessoa agora, mano? 12,90. Monetizações. Rapaz. Será que é o OnlyFans do Instagram? Será? Caralho. Rapaz. 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 Vai virar aquele novo amigo... Como é que é? Amigos próximos lá do Instagram. É, as meninas usam esse Close Friends aí pra roubar dinheiro da rapaziada. Como é que você sabe? Que roubaram... Mano, sabia que eu nunca assinei um OnlyFans? Mentira. Deixa de ser mentiroso. Deixa de ser mentiroso. Deixa de ser mentiroso. Que eu sei das coisas que você sabe. Não, não. Você acalma que não... Tecnoche, Tecnoche. Tecnoche. Não faz eu falar que não é ao vivo, não. Tecnoche. 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 Não, Tecnoche. Não, você é... Você não é cofre não, mas eu te arrombava. Que isso, mano. Ai, é foda. Caralho. Perdeu todinho. Que coisa boa, mano. Só no arrombamento dele, Tecnoche. O Tecnoche, ele é covarde, né? Ele assina um mês e pede reembolso depois de meia hora de ter visto tudo. Caralho. É o pior ser humano possível. Se tiver como pedir reembolso, deve ser uma merda pros rapaziada que trabalham. Ele assiste os cinco minutinhos dele ali e pede reembolso. Faz x vídeo de graça. Caralho, é cinco minutos, Tecnoche. 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 Pelo amor de Deus. Tecnoche. Tecnoche, mudando de assunto. Tá indo pra academia? Oi, fortemente, tá, mano? Para, Tecnoche. Tá maluco, irmão. Eu tô sinistro, pô. Papo reto, mano. Vou te falar, tem um mês só que eu tô indo. Pô, você vê quando eu tô pesando nove quilos a mais que o Neto, velho. O Neto tá focado, tá até... Irmão, eu tô pesando oitenta e seis quilos só de músculo. Cara, né? Ô, tu fala... Quantos porcento? De quantos porcento? De... Ah, eu olho pro espelho e vejo se tá bom, meu filho. Gente... Mas é assim. Aí tu jogou, tá? Olhômetro. Já vem, já vem, já vem, já vem. No olhômetro. Esse aí é o melhor jeito. É foda. Não, é foda porque... Falando sério mesmo, porque tipo assim, tem gente que entra na academia e tá gordo, né? Vamos dizer, igual eu. Mas não tão igual eu, mas tá gordinho. Aí o cara tá com... Vamos falar que o cara tá com cento e vinte quilos, cento e dez quilos. Aí o cara tá com cento e dez, aí ele vai pra cento e nove e meio. Só que o cara tem que entender que se ele tá fazendo musculação, ele perdeu gordura e ganhou músculo. Pô, é o meu caso, pô. No meu caso, nas primeiras semanas, eu perdi quatro quilos, tá ligado? Aí deu um mês, eu tava com setenta e oito. Aí eu fui pra setenta e quatro. Não, então. Aí eu fui pra setenta e quatro. Só que aí já vai bater um mês já, né? Eu tô com setenta e sete, eu olhei assim e falei, ué. É, pô, tá ligado? Mas é porque a massa, tá ligado? É, mas a parada ganha músculo. É, ganhei massa. Não, mas nesse caso você é magro, né? Você tem o quê? Um e setenta e cinco? Um e setenta e três. Aí, ó. Um e setenta e três. E tu tá ganhando peso agora, é porque tu tá se alimentando direito e tá ganhando músculo, pô. É, eu tava com vinte e quatro por cento de gordura, agora tá tipo uns vinte e um, tá ligado? Sim. Só que o peso ainda é o mesmo, basicamente. Mas de uma forma bem mais saudável. Exatamente. Eu perdi, tipo, gordura abdominal, tá ligado? Pô, fala. E não só isso, pô. É questão também de desentorpiar a veia, a artéria, tá ligado? Sim. Placa de gordura indo embora. Não é só, tipo, gordura na sua barriga, tá ligado? O que você tem que tomar é padalha fila cinco miligrama. Tá. Que isso, que isso. É o bagulho padalha no Shesky? Não só pra isso. Mas também. Ah, é. É legal, mano. O negócio é de verdade mesmo. Se eu ver tudo, tipo, um dia pro alto. Ok, ok. Igual que ela veio lá numa loga lá, né? Rapaz, era teto demais, né? Pena que a pôr tava lá. Ixi. Mas fui, ela chegou. Ave maria talapena. Pô, desculpa aqui, pra anima. entries. Desculpa aí. Olha tá lá na parte? Tá lá na parte. Pula né B, eu tava lá no Tate. Você quer pular, Neto? Perder a mayway ... do outro lado com Polsce, maromba. Cara, eu vou ter que trocar o meu depois daqui É de mais um quilo, mano Cuidado que serão processados Aham Eu fiz três dias de cardio Caralho, esse cara tá falando Vai ser processado pela Thaís Carla Imagina eu chegando no tribunal Processo Gordofobia É a Thaís Carla Processando a Thaís Carla, velho Que isso, Itagnosh, que que é isso, meu filho Ô, tem cara vindo pra mim aqui, velho O cara tá aqui, ó No meio da briga Ah, ele tá pela maldade também de novo, Itagnosh Tá aqui no meu ping, tá no meu ping Vamos se posicionar Não, o cara tá solo, pô É o Fa, mano Esse aqui eu cuido, esse aqui eu cuido É o Fa, é o Fa É o Fa É o Fa? Esse aqui eu cuido, esse aqui eu cuido É que Itagnosh, não seja orgulhoso Cara, isso aqui eu cuido, isso aqui eu cuido Parecendo o 9 de ontem Se eu morrer pra esse cara aqui, ele pode continuar, pô Eu confiei agora Aqui eu não morro pra esse cara nunca, pô Não, quem tá, nós já não ia, né É verdade Eu só vou morrer Se cair outro cara que eu não sei Se for só esse cara aqui que eu sei quem é, eu tô de boa, tô vivo Acabando a gente te ajudar já Eu já senti uma fraqueza do seu avô Só calma, Moreno, não tenho fraqueza nenhuma Tá, já senti Ele já tá vindo aqui Não é o Fa, não é o Fa, tá Não é o Fa Ó, esse cara aqui tá vindo, mas eu sei que ele tá vindo, tá ligado? Pô, me dá essa mira que tu pegou aí, véi Isso Aqui não tem nenhum veículo pra nós aqui, mano Mano, fica tranquilo A gente tá preciado, a gente vai naquele Só a Canela Só a Canela, gostei Só a Canela Só a Canela Só a Canela Tem uma sombra aqui, ó Tem um cara que tem uma sombra aqui, lutando comigo Pudeuze, elucinho Silêncio, silêncio Deixa o Gordo jogar Uma sombra O Gordo O Neto Esse é isso É até ex-Gordo Não, ex-Gordo não Ex-Barriginha de Cadela Grávida Cara não era, chope Era uma barriguinhozinha de Cadela Grávida Era chope Era chope, chope O cara é porra O Tangy fala aí, não tá bonitinho agora? Tu não gostou de deitar nela? Tu não gostou de deitar nela? Bonitinho, mas ta incomodando menos. Ta incomodando menos na hora de fazer o amor. Caralho. É. E aí, cadê o humilhante? Tá ali, correndo. Meu ping, meu ping, meu ping. É do meio. Pega esse carrinho, pega esse carrinho. Ele tá aí, nós também. Aqui eu morri, pô. Aqui eu tô morto. Me dá 10 segundos que eu mato ele. Eu te dou 20 minutos, se tu quiser. Aqui eu morri de costa, pô. Um de vida, um de vida ali. Vocês vão me matar mesmo, tio? Silêncio agora, silêncio agora. Ajuda o teca, ajuda o teca. Em cima do morro comigo. Traz vai, traz vai, sem medo, sem medo. Comigo ali. Pegando a moto, pegando a moto. Vai, trouxa. Aqui foi duas assist. Não sei vocês. Eu acho que tem um cara em cima de mim. Vou descobrir pra tu, peraí. Tem, 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 tem. Eu morri, eu morri. Não, 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 não morreu. Peguei ele já. Meu amigo, aqui eu sambei na cara da inimiga. Caralho, velho, essa... Rapaziada, eu tenho um foco pra nós. Os drops. Cara, precisa aqui, eu tô indo. Que isso, que isso, que isso. Bora, 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 bora. Brincadeira, brincadeira, galera. Que isso, que isso, que isso. É mesmo, é conteúdo, é ruim, mas é nosso. Puxa, Nilba, lixo. Horrível, horripilante. É brincadeira, é brincadeira. É nosso conteúdo, é nosso conteúdo. É ruim, mas é nosso. Infelizmente, é o que nós sabemos fazer. Mano, vamo lá pôr no kill, vi lá caindo, tô indo. Pra quem vai? É, eu tô pegando o carro aqui agora, mas espera aí que eu pergunto. Só tô pegando o loot. Ó, foi eu que avistei, hein. Vamo deixar um Pokémon gordo. O vermelho é pra tudo. A caixinha aqui, vermelho. Level, level, level. Bora. O vermelho só pode ser pra tudo o resto do cara. Pode deixar, só deixa o vermelho aí pra mim. Eu quero só o cabeção vermelho. Lá é! Ele gosta da cabeça. Morri. Quase que eu potei o Corse. Que isso, tem cara atrás? Ah, que susto, véi. É o mesmo inimigo que me atirou quando tava trocando. Dei na canela do sangue. Tem cara agora, ninguém, ninguém. Corta, 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 corta. Tá de carro esse cara, para aí. Para aqui, para aqui, para aqui. Não, continua, continua, continua. Não, agora eu parei. Só pro cara, só pro cara. Ó, o Silzão. Vai, mano, mano, vai, mano. É bot, ó, bot, manito. É bot agora, mano. Que passa, manito? Que passa? Não pode. Mas manito, velho, na casa, velho. É bot. Pô, não tô achando, Tec. Escolha esse 3, ele é 68 do chão aí, ó. Vou mandar para o PS, louco, mano. Louco, vou mandar para o Silzão aqui. Louco, mano. Mano, se você não tá achando, é porque você não seguiu a minha reta. A minha reta nunca tá errada, velho. É. Não tá, não tá aqui não, velho. Que loucura, mano. Não tá aqui, não tá aqui. Ai, não tá na minha reta? Não tá aqui. Tá aqui. Tá amazing. É partindo pra ver. Que carro. ull admitting aqui para trás do carro. Todo mundo pulando do carro aí, cara. e eu parecia um pouco ali na rua no ar é achei e a linha tá certinha não é pior que tá mesmo pior que tá mesmo ai ó chupa ali chupa tem cara de boss agora a gente ia ser doido olha o tec chegando olha o tec chegando olha o vermelho aqui ai casinha sai o que eu quero neto vamo lá ah velho não 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 me da um k3 ai vai humildade me da um teu porra já tropei ta vindo esquerda ta indo embora Mais, mais um, mais um, mais um. Esse é pra nós. Ai, Kuz, calma, Kuz, calma, Kuz. Acabou o caralho. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, galera. Ah, não, 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 não. O cara ia vir reta aqui, na moral. Tá louco, mas vocês trollam muito. Cara, vocês não acertaram um tiro no cara. Como é que é certo que os cara fugiu, porra? Que que é isso? Que que é isso? Tá foda, viu, o tank. O tank, tá foda, viu, o tank, sério mesmo. Ai, Kuz, era só não atirar gostoso. Pô, o cara ia morrer ali, gás. Pelo amor de Deus. Pnei, velho. Pnei, pnei, pnei root. Pô, sabe o que que é, velho? Essa arma ruim aqui, essa tal de Ace. Ah lá, bom que deu um squad wipe hoje, lixeira. Não, mas essa arma, porra, pelo amor de Deus. Caralho, que jogo ali, tá, Kuz? Já tenho dropando o compensador e nem aviso os amigos. Cadê? Tá sobrado? Aqui, Kuz, aqui, Kuz. Não, 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 não. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Tô vendendo um capacete 3, hein. Tô vendendo um capacete 3, hein. Carro voltando, carro voltando, voltando, voltando. Carro voltando, voltando. Carro, essas filha da puta. Vai, Kuz. Fure o pneu, girou, 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 girou. Não, mano, ele já tinha me visto, caralho. Já tinha me visto, porra. Tô no meio da aberta. Desceram, desceram. Desceram, desceram. Vamos passar ali. Já furou, já furei, já furei. Desceram, desceram. Desceram, desceram. 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 Os MG3 deles no matar pelo menos dois ta errado. Eles bateram? Bateram lá no machado, machado. Leve-o, 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 o Thug. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ir, pode ir. Mas daqui, daqui, eu-covi-eu, covi-eu, covi-eu, covi-eu. Calma. Tô bem, tô bem. Cara, onde você achou isso aí o Thug? Que? Esses outros aí, esse K3333 aí, eu procurei e pô. Nas caixas lá, pô. Caralho, eu fui quase todos na cheira aí. Tô em moca, tô em moca, tô em moca, tô em moca, tô em moca. Tô em moca, tô em moca, tô em moca, tô em moca. Vou lá, vou lá. Esse aqui é um K3, sai lá e no neto. Eu vou, eu vou lá. Coloca ele no carro. Ai, fura na moto. Ai, fudeu, fura na moto. Coloca ele na moto, coloca ele na moto. Não dá, não dá, fura na moto. Calma aí, vou ajudar vocês, vou ajudar vocês. Mandar tiro aí, boa. Ah, relaxa, relaxa. Relaxa, eu renovei a smoke aqui. Smoke a boca deles lá, Tec. Tem, 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 tem. Tô ligado, tô ligado. Tô bem aqui. Tomou de lado, Tec. Repara meu capo aí, por favor. Não tenho. Tem um carro aqui, coisa, eu busco vocês de carro, mano. Claro que pegamos. Vai matar nós não, pô. Aquela nossa estratégia lá, ai K3333. Ai K3333, aquela nossa estratégia, por baixo e por cima, não fique. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Que aí, que aí. Não podia divulgar assim, o Tec. Que aí. É, não é nossa estratégia, né? Agora os caras, os caras descobriram, porra. Oh, na moral, vamos meter o crash, ascoota o boneco. Calma, calma, calma. Busca o knock aí, tec. Knock um aí, knock um aí, knock um aí. Pode. Vai, Thugzinha, tô ali, ó. No prédio, algum lugar no prédio. Vai, Tec, knock aí, tec. Opa, essa carro é boa. Vou knockar mesmo, hein. Tu knockar nós bate. Sim. Prepara o carro aí. Meu marcado, o cara tá, ó. Ele não quer mais trocar tiro. Presentiu, né? Perigo é o caos. Vamos nos drop. Tem que trocar um sniper. Opa, cadê? O amigo já foi humilhado. Então, dropou. Ah. Drop lá atrás do muro, marcado. Mano, tem os caras que vem de paraquedas. Mano. Meu marcado lá, meu marcado, os caras de paraquedas, meu marcado. Mano. Mano, o cara dá um tiro e tira a cara, velho. Vai se foder, mano. É que ele não quer uma merda. Ele não quer que ele troque tiro, não ficar parado. Não, eu quero que ele troque tiro, não ficar parado. Pera que ele não tá trocando tiro, não. Ele tá escondendo. Ah, ele dá uma bola e se esconde. É do galpão na direita. Ele tá fazendo por causa da sniper. Nojeira. Cara, tem uma bicicletinha aqui não, velho. A gente faz o flanco. Tem um em cima desse prédio aqui e um no prédio da direita. É que eu confiei no cover. Se o cara... Não, não, não. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não tenho visão depois disso. Cara, eu confiei no cover. Troca ruim. Ah, o cara só deu o meu poder de 3. Eu comentei o outro também. Mas tem uma pausa aqui. Tomei de outro, não dá pra esquerda. Mano, vamos bater nesse galpão da frente aqui, velho. Vamos tentar com os caras. Chega aí, chega aí. Deixa eu bater assim, filho da tira. Tem uma pausa aqui, mano. Ah, vocês querem ganhar então? Não querem trocar tiro e ganhar? Meu, quando o T3 só foi pro caralho nisso, velho. Segura, velho. Outro pra direita no galpão, velho. Vamos pegar esse galpão, velho. Vamos pegar aquele do galpão que tá sozinho? Dá, hein. A gente pode rotar pro direita aqui e matar esses carinhas do galpão, ó. Tem uma pausa do prédio. Vamos fazer qualquer coisa que tá certo. Bora. Aqui eu tive que dropar meu colete. Bora, rapaz. Vem pro carro aqui os quatro. Quero todo mundo junto. Vamos embora, velho. Vem, 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 vem. Só bate nele. Só vem. Você tá de bazuca. Aqui os caras vão pensar que a gente vai embora. Na real eu tava pegando velocidade. Eu não sei usar bazuca. Eu tô aqui. É. Mira no pé do cara e atira. Tá bom. Aqui é o melhor piloto do Brasil. Vai. 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 Não, no carro não. Tem que descer do carro. Pelo amor de Deus. Feidor. Carro vindo aqui na rua. Aqui atrás. Vai, Kansas. Vai, Kansas. Tomou todas. Tomou todas no carro. Tomou mais. Ai. Dei capa no cara do prédio de novo. Viu o boné dele voando. E cadê o que tava aqui? O azul. Correu. Caramba, o cara não é corajoso, velho. O cara ele... Porra. Vocês querem ganhar play? A gente pega o carro e baixa naquele galpão ali da direita. A gente pega aquele 3 ali. A gente pega aquele 3 ali. Ah. É que aqui é uma HE e a gente vai de americanas, né? O carro nós já não tem mais, meu filho. Tem, tem. O carro tá safe. Dei no peito de um lá. Fazendo granada. E tem um tiro de granada aqui. Cuidado. Do último lá. Ó vai. Pior comigo aqui. Esquece esses caras aí, mano. Esse cara não quer trocar tiro não. Vou matar os caras do aberto aqui, ó. Para os tiros aqui, pô. Esquece esses caras aí. Vamos jogar pra cá, pô. A gente mata eles. Esse aqui é o tremor, meu irmão. Ó, eu tirei... Eu tirei um capa exatamente no meu azul ali, ó. Joguei a bazuca fora aqui, se quiser usar. Tá no mesmo lugar. Capa de novo. Eita porra. Toma double. Eu fui. Aqui eu fui. Aqui eu fui. Cuidado que tem um nesse prédio aqui ainda, mano. Tem um cara duro aqui de coringa, mano. Se ele ficar ele morre. Fude morrer. Deixei o carro pra vocês, eu passei. Pode ir, pode ir. Obrigado aí. Nossa, uma luta foi perfeita, velho. Eu acho que o cara pulou, tá? Eu acho que eu tô mirando esse celular. Aqui, primeira da direita. Boa. Liguei. Eu tô por fora aqui na negativa mirando você, velho. Voltei pro quarto. Vou clicar no tech aqui, viu? Tá. Se acharem o colete, eu tô precisando. Gostou do repique, techzinho? Obviamente, né? É de play, de playzado. Ih, garanada de gás isso aqui. É meu, é meu. Lá atrás é meu. Eu só... Você tem... Você tem penkiller aí, ô? Marcado, marcado, marcado. Vou dropar nesse cara aqui, você pega. Tô marcado também. Ele tinha, ele tinha, ele tinha, ele tinha. Mano, vocês tem grana de gás não pra encher? Tenho, tenho, tenho. Peguei uma aqui nesse loot agora. O time full costa é minha aqui, tá, galera? Tô marcado aqui, ó. Você segura ele, santinho? Não. Vou ajudar ele, vou ajudar ele. Que não passa? Meu Deus. Te ajudei, Neto. Eu peguei forjota aqui. Eu não smokei a cara dos cara ali, eu tô maluco. Ah, tô cansado, ó velho. O cara não pica ali, velho. É sete horas, garganta essa porra. Mano, os cara não pica, os cara literalmente só... Como é que pica depois de duas snipadas dessas aqui? Só se esconde, velho. Não tem que cair em nada. É capaz dos cara já terem até fugido. Também acho, viu? Fiz H em cima, Icus. Tô marcado aqui em casa. Aqui o Icus caiu, galera. O Icus desconectou. Eu sou ruim. Acho que esses cara tá aqui mais, não, Tec. Ah. Ué, Icus desconectou aqui na casa, galera. Caiu, caiu. Fica aqui com ele, dando porra aí. Um balão aqui, ó. Mano, minha saideira, viu, Gut. Acho que esses cara saiu daqui já. Pô, Guzes. Alô. Fiz tua net. Caralho, velho. Tô quebrado, mano. Dezessete horas. Que isso, Neto? Que isso, Neto? Vai jogar duazinha só? Joga duas partidinhas em quita, velho. Campeonato jogar muito. Tá louco. Vai tomar no cu, velho. Só porque eu colei. O Netinho já tá querendo parar? Que acabou. Já, já, já. Não, vai ter que ser mais uma. Mais um minho. Que isso? Vocês morreram? Que isso? São uma da manhã, pô, né? Não, ainda não. Não, tem umas duas, ó. Tem umas duas dagas. Carro colando. Carro colando de Neto na cidade. Eu tô segurando no i-cães aqui. Pode ir, pode ir, pô. Tem carro não. Tô contigo, não. Larga a mão do meu amiguinho. Hum, parou na pedra. Eu tô indo nesses cara aí. Consegue pingar com a pedra? Não. Marcado. Tem um lá naquela pedra, lá no verde, galera. Lá no V2. Lá naquela pedra no verde. Tô indo abrir nele, tô indo abrir nele. Três, três lá, mano. Meu Deus do céu. Tenho uma HEzinha perfeitinha neles. E tem um na negativa lá atrás, no meu novo verde, agora. Tá indo pra esquerda, hein, Neto? Não. Nossa, eu não quei um na pedra. Ai, eu tomei na direita. Deixa a pedra no verde, tá? Exatamente. Tem outro no mesmo lugar que tomou muito tiro e tem um atrás deles. O Neto que vai tomar de lado na esquerda, cuidado. Tá, tomei. Eu tomei da direita aqui, meu marcado. Nossa, tô lá na esquerda, outro time chegando de vocês, ah. Ok, esse da... aqui nocou o Neto. Eu acho que ele não tomou o cara ainda. Acho que já salvou. O Neto tem essa aí. Como é que tá aqui? A cidade que... Tá no verde tem um time, tá o... Chegou na pedra. Cuidado. No loot do Neto também. Outro time. E nessa negativa aqui atrás que você vai bater? Aham. Não sei se é já. Amanhã 7 horas vai estar de novo aí. Tô na suga muito. Na pedra ainda tem, viu? Cuidado, tá subindo na pedra, mano. Tomei aqui, ó. Trai do carro. Acabou aqui, acabou aqui. Boa. Agora o outro time lá no verde lá, galera. De lado pra nós, ó. Tô vendo, correndo lá. Tomou no peitão. Ai, tem mais... Esse filha da puta tá me encerrando. Vou me curar, tá? Acertei. Knockando a direita. Esse aí pode ser outro time ainda. É, outro time, outro time. Quer dizer... Tipo... Do verde que eu tô falando. Ah, não, não, não. Acho que é o mesmo. Acho que é o mesmo. É, né? Acho que é dois lá e dois aqui. A gente tem que ficar mágica. A gente tem que ficar mágica. Não, nós tamo de boa. Eles vão ter que limpar nós esse cara aí. Knockei ali na esquerda também. Finalizei. Você não tá finalizando aí, Cuss? Não, tem dois aqui. Tomei energia. Se tiver outra. Mano, um do verde tá indo pra ir ajudar os caras aí sem trocar. Peguei, 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 peguei. Tem mais um. Tem mais um, né? você acha o thugzinho? não, não, não tem não eu peguei um e fui pra ai ajudar o outro vem comigo aqui ai cus vou só passar nesse ulti aqui que eu não vi e vou pegar o utilitário rapidinho colete 347 peguei bora humm tá cansado de porra, tô cansado campeonato igual ontem lembra que eu fechei a live cedo? vai ter campeonato cedo sabe do mundo eu não vou te trimar os 3 dias não eu vou te trimar os 3 dias não eu vou te trimar os 3 dias não eu vou te trimar só o campo eu vou te trimar nessas garagem eu vou te craquei vou subir em cima do carro pra pegar eles de lado um segundo thug um pouquinho tá tirando em você quick folgao de embk ehh tomou 3 tiros já caido 4 nos da Käu outro ta dentro do nick ali dentro do ultimando tomam muito esse cara também véi fiz HE nele se mmm mais ontem via acabou tudo acabou dos que tava ai sim Ainda treinei pesado aí na academia Quebra esse muro aqui pra mim? Obrigado Fala aí, Tuggin, pai, tá treinando certinho, não tá não, Tuggin? Fala aí Tá ligado, né? Nos meizinhos aí, vai ficar como? Nossa, essa casa aí é roubada, hein? Começo do... semana que vem eu começo a comer, Tuggin, mais Pode querer mais proteína Não, mais carboidrato Caralho, nem pra bater pra cima eu saio dessa cidade de lixo, velho Vou pegar a MKzinha aqui, rapidinho, tá? Ok Como é o nome do fã que você tá usando? É o Bozo QC20, meu mano Meu pingado, último aderno, é a anel do meio Esse aí já caiu já, pode puxar Ih, não tem visão não Nossa, eu tô com muito utilitário, velho Mano, literalmente, duas HE, duas DBZ, uma mole e três flash É em cima do telhado, ó, no verde aqui, galera Vamos ver, tá? Caramba, come a... meu capa, velho Arranca o dertor Tem que pegar o capa primeiro Mano, tem um carro aqui, velho E eu não acho que eu doi, canso Não, o meu tá aqui comigo Tem um capa dois por aqui, velho Tem capa dois aqui, dois, dois capa dois Mano, atrás de mim, de onde a gente veio, galera? Um time Tô indo De onde a gente veio? Aham Deixa esses galpão comigo aqui, tá? Esses dois aí pode ter, cuidado Eu não vou nem avançar não, vou fingir que eu não ouvi, mano Tá de fama, mas ele tomou capa ali atrás Neto, fora Fora Não, mas eu escutei vários passos Já noquei um aí desse azul aí Eu acho que tem um nessa garagem aqui também Eu cheguei a escutar aqui, viu, galera? Tá aqui dentro Tô fazendo gás Tô cego, mano Eu fiz muita coisa aí dentro, vai Morreu Foi tudo Mano, ele tá em cima desse teto no verde ali, viu, galera? Cuidado, mano, esse maluco de mina aí Beleza Ele é muito noquei esse cara pra poder puxar ele, velho Eu peço Ai Saif, tá aqui? Meio de lado aí, tu Lado, tu tô bom, né? É na garagem É na garagem É salvável? Não, 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 tô morto Ah não Isso vai ser atravessado Vem mina aí, cruz Vem mina aí, cruz Não dá, não dá Aí Ah, bloqueei toda a tua então Uhum, tem um cara aqui Tragzinha, vou marcar essa da direita Eu tô tentando, mas ele tá fazendo alguma bomba aí Fiz outro smoke pra você Se for vim, é agora Eu tô aqui Vou morrer essa grana Vou ficar parado, tá? Tá Não tem mais smoke Eu smokei todas já Também não Que deu A gente também se cura, né? Só volta Jogo, manito, cê faz dele, ele tá dentro da garagem Valeu, jogou Tem outro smoke pra você voltar aí aí, Cuss Aproveita Ficou na esquerda fora do bagulho lá Agora ele arrancou seu capo É de boa São dois lá, tá? São dois, só dois aí Vem pra mim, Tragzinho Tira, não passa Se a gente deixar os caras atravessar o rural de dentro, a gente perde Então eu vou marcar a direita, tá? Pega essa barreirinha aí, Trag Ah, vai ser útil É, vai Ah, tá destruído Direito Tô vendo Na frente Que que tem aqui, cara? Aí, ó, aí, ó Ah, vai ser útil Eu acho Peraí, silêncio Eu acho que colou aqui na casa da direita comigo Tô juntinho, eu tô com nove bang Tá Com quatro HE e uma DBZ O cara bateu de carro em algum lugar, eu só não sei aonde Eu acho que foi nessa casa Caralho Que vai colar amanhã pro campzinho chat Ah, que coisa não segura isso aqui mesmo Eu acho que tinha amanhã aí Ah, tá aqui, tá aqui comigo Eu tenho Tenta subir esse bagulho E abrir a barreira Bastiu, Ju Tá, no último andar na esquerda aí, tá aqui em cima No último andar Tomou Eu noquei Ele tomou tiro, ele vai ser finalizado Tá, é o Mike Kozowski Vai se liberar ali, os cara Ah, morri Presta atenção, Tug Sobe no container atrás Esse aí Tá, tá em cima no telhado, Tug Aí, aí você coloca a plaquinha E sobe em cima dela E sobe no outro Tenta subir dentro do galpão É, tenta, quer ver? Agora bota a plaquinha aí Agora você tenta subir em cima dela Dá a vault no bagulho desse bagulho aí Acho que é pulando, acho que é pulando Não, mas tem como subir pulando Eu não sei como é que sobe Mano, coloca na na esquerda lá, Tug Isso Tenta aí ver se dá Vai não dá, vai não dá direita, vai não dá direita, Tug Sobe aí agora Ah, agora sobe nele Ok, ele Acho que dá pra ir direto Não dá, não dá Direto acho que não Mano, eu não sei se dá pra subir ali Facilmente subível Tá nocado exatamente no meu canal Ah Ah Se bem que eu acho que Se pá dá pra ir direto mesmo, eu tenho Não, eu não dá Não, era pra ele colocar no do lado, pô Da esquerda ali não Aí, ah Aí, caralho, jogaste Nossa, a safe é em tu, Tug Eu acho que não vai dar pra pegar aqui Caralho A safe é em na tua frente, Tug Ah, dá pra subir aí? Vou subir também Sim Imediatamente Vou nem dar muita cara aqui não que eu vou surpreender Mas os cara não vai nem esperar aí É um pique certo Não espera, não espera, não tem nem como É só esperar o safe bater, os cara vai cunhar aí Não, Tech, tem que pular do outro lado Pula no contênio do lado Contênio na esquerda aí Ah, mas tem que pular aí Ah, entendi, entendi Mano, vou me smoker aí Tem smoke não, faz smoke em baixo aí também Pra os cara não Tem que andar, Tech, correndo por lá Eu vou ficar em baixo Atou Bateu na árvore e ficou Acho que ele tá dentro da garagem ali Irmão, vou gastar minhas 10 bugs Minhas 10 bugs agora Caralho, tu tem 10 bugs É o psico Não é da garagem Vou bugar esse cara Buguei pra tu Parabéns Eu tenho mais 6 bugs também Fiz mais nele Amor Fiz mais nele Vai Mãe Pira Tira Uuuu Que pixel, que pixel, hein É, que pixel Essa golfe boa, mano Gente 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 É o punho vermelho nessa 3x, se eu tivesse reddot e não tinha... É, eu falo, trola muito se for vermelho, não. Mas é porque normalmente eu vou de reddot nessa distância. Galera, por mim já deu, velho. Tô desde as sete aí com campeões de cansado, mas na semana inteira tem, não sei se o domingo tem. É nóis. Mais um minha, né? Não dá, não. Mais um minha, mais um minha, mais um minha. Mas vocês sabem, vocês sabem que eu não sou de sair mais, mano. Eu tô muito cansado, tá ligado por mim? Tá sim, mais um minha, né, tempo. Valeu, valeu pra vocês aí, tamo junto. Boa noite. Que acabou, então? Galera, obrigado aí pela live, tamo junto. É nóis, turma bem, fique com Deus. Seja sábado e domingo tem campeonato é 19. É isso, hoje ele tava cansado. É nóis. Tamo junto aí, obrigado aí pelo carinho. E amanhã tamo é 19. Fui, oi.